O processo do ATT, o que é o ATT? É o aprendizado, a transformação e o transbordo. Todos os dias você precisa buscar isso. Então eu quero te fazer um convite, você que está em casa, que faz parte aí, já faz parte desse movimento, coloca aí, tamo juntos até depois do fim. E bora aprender um pouco mais, quem quer aprender mais sobre prosperidade, sobre os inimigos da prosperidade, fala eu aí. Então bora receber com muita energia o nosso professor dessa noite, quem nos ensina todos os dias a buscar o caminho da sabedoria, da prosperidade e da riqueza. Bora receber Pablo Marçal. E aí, fala gente. Bora, pega uma água para mim. Bora. Tudo bem com vocês ou não? Bora, o povo está chegando. Fala assim comigo, é hora de prosperar. Aí tem alguém que é inimigo. O que vai fazer o inimigo? Para que serve o inimigo? Você sabe ou não? Para que serve o inimigo? Para quê? Olha, imagina uma pessoa que não tem um inimigo, não tem um crítico, não tem um hater, não tem nada. O que ela é? Você não incomodou ninguém, você tem que saber uma coisa. Não está prosperando. Eu anotaria isso. Não incomodou ninguém, não está prosperando. Fala com a boquinha assim, ó. A prosperidade incomoda. Então tá. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas das principais e das que as pessoas mais me falam, aí eu vou lá e falo. É só fazer isso. É só fazer isso. Vou abrir para vocês, vou abrir para a galera da internet. Quem já é SPR, escreve assim, ó. Eu sou SPR. Eu sou SPR, as aulas vão começar na segunda-feira, vai ser pelo Zoom. Não vou falar para vocês quantas pessoas, mas tem milhares de pessoas que já estão nessa turma. E nessa turma nós vamos virar as 40 chaves. Me deram autorização e eu vou cuidar da sua vida 40 dias. Depois eu vou soltar, você vai ver o que vai acontecer. Aí você arruma uma pro e acelera. Fechou? Primeira coisa que eu tenho percebido, que é o inimigo da prosperidade. Eu vou falar alguns com a letra P, tá? Primeira coisa que eu vejo que atrapalha as pessoas. Se puder colocar o quadro isso. Primeira coisa que você vai tratar como inimigo e tem que tratar é essa coisa aqui, ó. Chamada procrastinação. O que é procrastinar? A dica que eu te dou é que todos esses termos você saiba com clareza o que significa. O que é que precisamos de fazer em relação a inimigos? Precisamos conhecer o inimigo. Numa guerra, se eu tiver dois inimigos, eu tenho que escolher um pra não ser. Aí você fala, como assim? É o seguinte. Se eu sou inimigo de alguém e encontro um inimigo do meu inimigo, eu tenho que escolher um dos dois pra ser amigo. Olha que loucura. Presta atenção. Anota o código. É um código do Sun Tzu. É um código de guerra. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você não entender que o inimigo do seu inimigo é seu amigo, você vai ter duas pessoas contra você. Então, quando você achar alguém que é inimigo do outro, daquela coisa ou pessoa, né? Se você estiver numa guerra declarada, você tem que passar pro lado de alguém que é inimigo do outro. Por quê? Vou explicar. Fernando Henrique Cardoso sempre foi inimigo do Lula. Sim ou não? Inimigo. Entre aspas, né? Inimigo. A vida inteira, Fernando fala mal do cara. Geraldo Alckmin. A vida inteira, inimigo do Lula. Foi a vida inteira, não foi? Já viu ele abraçando o Lula alguma vez? O que você viu nessa eleição? Um cara que ficou de um lado, e o outro, que é sedutor, sabe código de guerra. O que ele fez? Ele abriu mão, né? De conseguir as coisas sozinho, pegou todos os inimigos do Bolsonaro, e fez com que esses inimigos do Bolsonaro, que também eram inimigos dele, passassem a ser amigo dele. Então vocês vão fazer um triângulo assim, ó. Por que você tem que entender com clareza essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Você está nesse topo. Você tem um inimigo de cá, e aí aparece outro inimigo. Só que esse inimigo está focado nesse, esse está focado em você, e se você não juntar com esse aqui, você vai arrumar E2, que vai arrumar a pressão para o seu lado. Se você tiver vários inimigos, e não entender essa teoria aqui de guerra, essa é uma teoria de guerra, você vai encontrar no meio do caminho pessoas, que de forma gratuita vão te atacar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, ó. A energia tem que ser para cá. Opa. A energia precisa ser para cá. E aí o que acontece? Esse aqui já joga energia para cá. Esse é inimigo desse, não seu inimigo. Mas você joga energia para cá, para ter esse deslocamento aqui, ó. Para cá e para cá. Logo esse aqui fica sem força. Então o que você percebe aí, o que aconteceu na política, e vai ficar bem claro para você. Na política, o Lula abriu mão de todos os inimigos, transformou todos em amigos, e juntou a maior pressão que você já viu da história, contra uma outra pessoa. E o Bolsonaro estava que jeito? Com políticos, quase ninguém do lado dele. Então, fala com a boca agora para você entender. O inimigo, do meu inimigo, é meu amigo. Isso só vale em guerra. Porque você, de fato, você não suporta inimigo. E ainda mais inimigo do outro. Só que é uma grande oportunidade de você conseguir vencer. Pablo, o que você está falando? Fala com a boca assim, ó. Defeito, é um grande inimigo. Só que eu preciso dele. Só em guerra. Isso vai mudar a sua cabeça. Algumas coisas você não gosta de fazer. Vai ter que fazer no estado de quê? De guerra. Como é que faz com a procrastinação? Primeira coisa que você tem que entender de procrastinação. Primeira coisa que você vai fazer, é entender com clareza. Então, pão significado. Significado de procrastinação. A ladra da alma. Vocês estão assistindo no YouTube, aperta o like, quem está no Instagram, aperta o coração. E sei lá como é que chama aí na rede, você vai pegar o link, vai mandar no grupo do WhatsApp. Você que está com o outro celular, faz o stories, ó. A live já começou, a aula começou. Procrastinação. Significado. A ladra da alma. Então você tem três esferas. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Quem é a procrastinação? Sua alma está sendo roubada pela esfera menos importante. Qual que é a esfera menos importante? Seu corpo. A alma é eterna, precisa ser redimida. Seu espírito é eterno e está pronto. E seu corpo está sendo treinado. Quem é o mais importante? O espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo. O que é procrastinar? É quando o corpo, que é menos importante, que é o que dura menos aqui na terra, está roubando a alma. É um furto. É um furto ou um roubo. Já sei o que é. O que eu preciso fazer para parar de procrastinar? Responde para mim, vocês. O que eu preciso fazer para parar de procrastinar? Tem que fazer o quê? Primeiro saber o que é. Tem gente que não sabe o que é procrastinar. Procrastinar é quando você deixa um ladrão entrar na sua casa. sempre tem a clareza do significado, depois você vai fazer o segundo passo. Crie uma analogia para te assombrar se for um inimigo. Então, o que é uma procrastinação? Deixar uma pessoa entrar dentro da minha casa e roubar a minha casa e deixar dormir na minha cama. Você deixaria isso acontecer? Deixa sim. Quem é que ainda é, ou até ontem era procrastinador, levanta a mão. Dica para você parar de procrastinar. Algumas coisas precisam ser largadas, deixadas, canceladas, pausadas e foca só no que faz sentido. Quando você entender isso, a procrastinação vai diminuir, porque você está com uma vontade louca de fazer o quê? Fazer o tempo inteiro mil coisas. E não precisa. Precisa de fazer coisas para completar esse ciclo e subir o próximo nível. Então, vamos resolver a procrastinação. Eu já sei, eu crio uma analogia, essa analogia se chama âncora. Vou anotar aqui as três coisas que vocês têm que fazer. Primeira, eu vou escrever aqui, letra C, clareza. Já entendi com clareza? Clareza. Segundo, tenha clareza do significado. Segunda coisa que eu vou fazer, criar uma analogia. Analogia, e aí você pode escrever no seu caderno assim, âncora. Vou escrever aqui para todo mundo depois chegar e entender. Cla-re-za. Aqui, âncora. O que é uma âncora? Uma âncora vai fazer você pegar um navio, bateu na ponte agora em Niterói, esse navio soltou. Se ele tivesse ancorado, se ele tivesse bem e devidamente amarrado, ele não ia bater na ponte. O que é uma âncora? A âncora tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. Quando eu tenho uma âncora no navio, esse navio não sai de lá. Então, tem âncoras do passado que você precisa erguer para você continuar navegando. Mas tem coisas que você precisa dar âncora, senão você passa do ponto. Então, você joga a âncora e aí você consegue parar em alto mar, você consegue parar em algum lugar. Eu quando vou pescar em rio, eu levo uma, às vezes uma coisa bem pesada, um cabeçote de carro e amarro a corda, paro no meio do rio, jogo até encostar no chão e amarro. E eu pesco do meio do rio com a âncora, eu consigo estacionar, mesmo no rio, uma corredeira, eu consigo parar o barco. Então, tem âncora positiva, é a intencional, eu quero fazer isso. Então, como que eu crio uma âncora? Lembra sempre de fazer uma analogia, está até com um A aqui, a âncora é um metaframe, é um quadro na sua cabeça para você sempre lembrar e falar assim, dá para resolver. Aí você lembra dessa história. Quer ver? Eu vou lembrar uma âncora que eu já te ensinei. Lembra que, deixa eu ver aqui, alguém lembra de uma analogia que eu fiz sobre uma senhora de 300 quilos que fica num prédio? Ela é a âncora de uma, de quê? Escassez, quem aqui lembra disso? Levanta a mão. Ou seja, vocês acabaram de lembrar pela âncora. Aí, o que acontece? Você é dono do prédio, eu vou chegar nela aí. Vou chegar na escassez, que é uma forma de você não prosperar. Você lembra da escassez. Aí eu te falo, o prédio é seu, você chega na portaria, ela já não deve você entrar. Você vai subir no apartamento mais básico que está no primeiro andar, ela também fica te acompanhando, ela fica o tempo inteiro olhando. Enquanto você vence ela, ela sobe para o segundo andar e deixa você ficar no primeiro. Aí você sobe para o segundo e ela fica te atormentando. E qual que é o lance? Olha a âncora, tanto que é forte. É uma analogia isso. É uma imagem que você cria, um filme. Eu vou fazendo ela subir, ela vai perturbando em cada nova subida minha, só que na hora que eu domino o andar ela fala, eu vou subir para o próximo. Aí eu vou subindo, 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 até chegar no terraço e ela vai continuar atormentando lá até que você empurra lá de cima. O final dela é triste, né? Não fica com dó, não. Porque se ela não tiver um final triste, você vai ter uma vida inteira triste. Ela vai sempre te controlar. É uma senhora de 300 quilos do MST. Você sabe por que que ela invadiu o prédio? Porque você não cuida. Como você não cuida do prédio, o que que ela faz? Ela fala, deixa que eu cuido. Aí ela entrou sem autorização porque você era improdutivo. Acabei de falar âncora. Procrastinação. Procrastinação é o mendigo. Presta atenção, não vai sair nunca mais da cabeça. E esse mendigo chega em você pedindo comida, atenção, você dá, ele entra, dorme na sua cama, não toma banho. Desculpa falar isso, tá? Mas eu preciso que você saiba o que que é procrastinar. E esse mendigo te segura na cama todo dia. E esse mendigo é fedido. E eu quero que você lembre que você que deixou e você continua, porque você fica com dó dele, pra você ver o tanque dó é importante. E aí você fala, eu vou sair pra trabalhar. Aí era só falar pro mendigo, vai pra rua, filho. É lá que é seu lugar. Você não quer tomar banho, você não quer trabalhar, você não quer mudar, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você não quer fazer? Não, não quero. Então faz o seguinte, vai pra rua agora. Lá é o seu lugar. Só que aí você fica com dó, aí você fala, não, eu vou ficar olhando, vai que ele rouba as coisas. Aí você não trabalha mais, não tem ideia mais, não faz nada que precisa ser feito, nem dentro de casa você estuda, aí o mendigo gosta de ver seu rios. Ele gosta de ver o TikTok, aí ele vai, abre o TikTok, aí ele fica do lado, aí, ah, isso aí eu gosto. Você vai esquecer esse negócio ou não? Essa é a âncora. Então, o que você tem que entender? quando você descobre a clareza do significado, isso vai fazer você respeitar esse negócio ou não. Segundo, âncora é uma história. Eu crio a história e essa história, quando algo não me faz bem, eu tenho que criar uma história nojenta. Eu tenho que criar uma história nojenta. Se você falar assim, eu quero me libertar de pornografia, hoje eu não vou falar disso não, mas também é um inimigo da prosperidade. Deve tomar trinta por cento da sua energia, pode ficar tranquilo. Da sua capacidade cognitiva, do seu tônus vital, de tudo na sua vida. Pornografia faz isso. Além de roubar a energia sua, você olha para as pessoas de outra forma como se estivessem olhando para a carne de açougue. Isso vai só piorando, 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 piorando. Depois que eu faço a âncora, tenho clareza. Você vai colocar aqui, tratamento. Como é que eu faço? Como é que eu faço o tratamento? Procrastinar. Deixo sempre para depois. Preciso de uma ferramenta. Como é que eu curo a escassez? Preciso de uma ferramenta. Pablo, dá para curar com a mente? Sim, mas para testar, a mente não testa. Fala isso aí comigo. Repete assim, dá para curar com a mente, mas não testa com a mente. Aí tem que agir. O que você vai fazer? Coloca aí a pesquisa. Você se considera procrastinador? 77% das pessoas são procrastinadoras e 23% disseram que não. Então se 77% de quem está assistindo aqui agora se considera procrastinador, qual que é o problema? Cadê o resultado que era para estar aí? Não está, porque você não plantou, você não fez. O que é a procrastinação? É deixar para amanhã o que eu poderia ter feito ontem e estou remoendo no hoje por não corrigir o que está errado desde ontem e colocando na culpa da manhã. Ficou complexo, né? É mais ou menos assim. A procrastinação parece que ela é muito... É gastar o hoje por não ter feito ontem prometendo fazer amanhã. E aí ficou uma guerra para culpar alguém. O procrastinador ele culpa ontem e põe a esperança da manhã, mas hoje ele não faz. O que é que eu tenho que fazer? Uma ferramenta de tratamento para tratar a procrastinação eu preciso priorizar aquilo que faz sentido às pessoas que fazem sentido, aos projetos que fazem sentido. Vou explicar. Quando eu entrei e mergulhei de cabeça, corpo, alma e espírito na política, eu fui desconectando de tudo porque eu sei o que ia acontecer. eu ia ficar meia boca numa coisa e meia boca na outra. Eu não sou desse jeito. Quando você está dividido em coisas que não fazem sentido, você vai tentar distribuir energia e não vai conseguir aplicar em absolutamente nada. O que a gente tem que entender? O tratamento ele vai funcionar desde que você seja severo. Pega a âncora e lembra sempre dela. Esse mendigo não entra na minha casa. Tem gente que é muito boazinha. Não, mendigo pode morar aqui em casa. Você quer mandar de vida, mendigo? Não. Vai para a rua. A senhora da escassez. Você sabe que ela nasceu para perturbar e tomar todo o imóvel seu que você está improdutivo, não está produzindo. Você vai deixar ela morar no prédio? Vai ou não? Então, a primeira coisa chama-se procrastinação. O que eu faço com procrastinação? eu tenho clareza a ladra da alma. Culpar o passado e o futuro e esquecer que dá para fazer no agora. Qual é a âncora? Te dê a âncora. Mendigo que não deixa você sair de casa e você fica morrendo de dó dele. Você nunca mais vai esquecer. Qual que é o tratamento da procrastinação? Coloca num papelzinho tudo o que você vai fazer, cancela o que não faz sentido. Nesse mesmo papel coloca pessoas que estão te atrapalhando. Vou te dar uma dica. A minha âncora lá atrás quando eu aprendi sobre procrastinação era o macaco. Fala. Pega o microfone para dar transmissão. Cadê o microfone? Olha o que são âncoras. Quando eu conheci o Marcos Paulo eu fiz assim. Eu queria bater sete dígitos. eu salvei o contato do Marcos Marcos sete dígitos. Aí a gente bateu algumas vezes. Eu falei agora eu quero bater oito. Eu mesmo fui lá e troquei o número dele. Marcos oito dígitos. Depois eu peguei e mudei. Marcos nove dígitos. E aí o que acontece? Leia aqui vocês que estão aqui. como é que você chama? Leia o nome do Marcos agora do jeito que está aqui. O que está escrito? Pega o microfone ali. Marco Paulo dez em dez. Eu coloquei Marcos sete dígitos. Marcos oito dígitos. Nove dígitos. A gente bateu um nove dígitos híbrido de cento e oitenta milhões de reais no lançamento. Aí o dia que a gente bateu eu escrevi aqui. Marcos dez em dez. Fazer um bilhão de reais no lançamento híbrido. Aí alguém fala Paulo, você é perturbado. Todo mundo falava no oito dígitos. No nove dígitos. Vai falar sempre. Eu tenho problema com isso? Toda vez que eu vou achar o Marcos eu digito dez e aparece o nome dele. E eu uso âncora para tudo que eu quero fazer. Faz a pergunta. Júlia Cavalheiro de novo. E a procrastinação está totalmente ligada com a preguiça, né? Ou não? Você perguntar para o religioso a preguiça é um demônio. Se você perguntar para uma pessoa que acorda todo dia e faz o que precisa ser feito ela vai chamar de incompetência. O que é a preguiça? Eu te explico quimicamente. A preguiça é da forma química. Olha aqui para mim nesse sofá. Aperta o like esses negócios que tem que apertar aí. Olha o que é preguiça. A gravidade está te puxando para baixo para cima ou para frente? Para baixo, certo? Então eu vou deitar. Acabei de deitar meu corpo acaba de entrar em repouso. Isso aqui é física. Eu vou ficar um minuto em repouso. Qual é a tendência do meu corpo depois de um minuto? Continuar em repouso. E a cada tempo que eu fico nesse repouso eu tenho uma certa dificuldade de voltar a ter um movimento. De vencer a inércia. Só física. Não falar nada aqui de crença. Não falando só de física. Então, para quebrar a inércia. Eu acabo de deitar se você acabar de deitar e falar vou levantar você levanta. Mas a cada tempo que vai passando o seu corpo vai repousando a sua corrente sanguínea vai diminuindo a pressão tudo vai entrando nos eixos e você desconecta e fica quietinho. O que todo mundo acha assim meu morro de preguiça não é preguiça é porque você precisa de vencer a gravidade. Você tem que sair da inércia você tem que sair desse repouso. Não sei se você sabe mas inércia não é ficar parado. Vou dar uma aula de física. Inércia é quando o corpo está num movimento contínuo seja parado ou na mesma velocidade. Se eu estiver em 30 por hora e continuar sempre em 30 por hora estou inerte. Olha que doideira. Tem gente que é zumbi andando. Eu estou sempre inerte. O que é inércia? A inércia é manter aquela constante. O que você tem que fazer? Você precisa tracionar para sair da inércia. Se eu sair do estado de repouso e da inércia que eu estou eu vou ter que vencer porque meu corpo ficou seis horas ficou oito horas na posição horizontal. Aí esse negócio de levantar da cama o tanto que é difícil. Já usei todas as técnicas. Ó a técnica número um há dez anos atrás jogar o travesseiro no chão. Aí eu não gosto de dormir sem travesseiro o que eu vou fazer? Vou levantar para pegar o travesseiro. Outra técnica jogar o lençol jogar a coberta cansei de fazer isso. Técnica. Outra técnica colocar o celular três média distância para ter que levantar por causa do despertador. Aí você vai levantar tem uma pessoa do seu lado você não quer acordar você levanta rapidão desliga e fala agora é a hora eu olho para a cama e falo eu volto ou não volto? Fala com a boca assim ó a preguiça é química. Vou falar outra coisa cada assunto tem um viés tá? Por exemplo toda vez que um religioso for tratar qualquer coisa ele vai absurdamente chamar aquilo de demônio ou de coisa espiritual. Não está errado porque tem demônio que entra eu estou te falando porque eu conheço eu não sou religioso e não tenho crença nenhuma eu conheço os fatos espirituais. Então assim tem um demônio lá que ele impera numa potestade de realmente improdutividade. Aí ele vê você que está feliz na improdutividade ele tem brecha para fazer o que ele quer. Isso é fato. Mas eu quero que você saiba que não tem um demônio para cada uma uma pessoa viva. vocês sabem disso ou não? Não tem um demônio para cada um dos oito bilhões de pessoas tem menos demônio que isso isso é uma vantagem boa demais. Se tivesse um demônio para cada um você acha que ia estar que jeito? Era gente amarrada no poste era um trem mais doido do mundo. Então tem bem menos demônio que gente. Os demônios no passado isso aqui é importante vocês sabem vocês querem saber ou não? Por muitos anos na terra tinha mais demônio que gente. Os demônios os espíritos caídos eles entraram na terra antes de Adão. Imagina um tanto de gente do lado de fora do jardim gente não de demônio olhando para o jardim e ficando chocado. Aí começou a povoar imagina um tanto de espírito para um pouco de gente. Não é brincadeira isso. A terra foi se multiplicando foi o comando que Deus deu tem muito mais gente que demônio. Significa o que? Você tem chance de tirar esse demônio do seu couro e viver em paz e o demônio caçar outra pessoa mais incompetente que você. Não é assunto de rir não mas é a realidade é matemática. O que eu faço então para a preguiça? A preguiça é romper a inércia que seja do zero ou de trinta é sair daquilo. E é muito difícil ele ficou seis horas oito horas deitado. Por isso você tem que achar um motivo para levantar. Como viver na preguiça? Fique na inércia. Tem preguiça a trinta por hora tem preguiça a sessenta por hora tem todo tipo de preguiça. O que é uma âncora? Eu vou contar um negócio que vocês não sabem tem gente que vem aqui várias vezes ver essa cena mas você tinha que enxergar a cena aqui atrás do palco. A cara que eu fico aqui e a cara que eu faço quando eu passo nesse ferro aqui aqui tem um ferro é uma âncora pegar em maçaneta de porta é uma âncora encostar em volante de carro para mim é uma âncora olha a âncora se eu pegar numa maçaneta eu faço assim se eu encostar não vou ando no carro se estiver do lado você vai rir eu faço assim e eu passo desse ferro aqui você não está vendo aqui minha cara está normal de alguém que não vai começar uma palestra quando eu encosto aqui eu passo aqui eu faço assim troquei de ambiente se você quiser anotar essa âncora faz muito sentido por quê? porque a sua cara é ruim a minha também o que que eu faço? geralmente as pessoas que andam em super carros ou carros de luxo essas pessoas sempre estão com cara de bosta vocês já perceberam ou não? aí eu falei toda vez que eu pegar num volante sorri e o que incomoda todo mundo é falar nossa mas você é tão rico mas tão gente boa ou seja as pessoas tem visão errada de gente rica como é que quebra essa crença? eu preciso ressignificar isso e eu dou conta de ressignificar na vida todo mundo chega perto de mim porque todo mundo fala mas não é possível um cara igual você trata todo mundo bem mas esse é o normal da vida aí a pessoa encontra um monte de rico palpebrazinha queixinho inclinado peito sempre acima do ângulo a posição sabe a pessoa tem nojo disso você sabia é claro que cada um defende a sua própria vida e vai ser responsabilizado pelos seus próprios atos mas você sabia o que mais atrapalha a pobreza é a riqueza inadequada? é a postura errada dos caras então aquele senso de sabe do não me toque aquilo bloqueia a cabeça de quem produtivo se você tem nojo de gente rica você tem que saber uma coisa não vai ser rico nunca tem a culpa do cara que faz isso porque acha que ele é melhor mesmo tem rico tem rico não muitos ricos são assim eles acham que a posse qualifica ele para ele ser melhor que alguém que não tem posse eu não vejo diferença nenhuma de uma pessoa para a outra por quê? porque o que qualifica uma pessoa para mim é ela saber quem ela é se eu vejo uma pessoa rica que não tem identidade só tem dinheiro dinheiro acaba dinheiro troca de mão identidade não quando ativa acabou a gente tem uma dificuldade aqui no lugar que a gente mora que as pessoas chamam a gente de novos ricos eu prefiro ser um novo rico do que ser um um novo pobre o que que está acontecendo com esses novos novos tempos tem gente por conta da tecnologia ficando muito rico e tem gente por conta da mesma tecnologia que não migrou os negócios está virando um novo pobre tem um negócio chamado inversão social o Brasil dos 197 países do mundo é o país que mais tem inversão social sabia? de rico ficando pobre e de pobre ficando rico aí o cara vem me atacar que eu sou novo rico talvez vocês não saibam de uma história até é interessante você saber um dia eu cheguei hoje nós estamos de boa estamos felizes eu e meu vizinho mas um dia ele estava lá bravo demais tomou umas cheguei de Ferrari e ele que esse carro barulhento eu tá bom aí eu fui descer do carro eu estava gravando meu filme para rodar Netflix e tudo estava com a equipe com as câmeras tudo ligado ele chegou ele meteu um empurrão em mim bum no meio da rua aí a esposa sai e fala assim você é um rico que não sabe gastar seu dinheiro eu falei o que vocês têm a ver com isso aí eu fui tem como parar o que foi fazendo pergunta e tal aí eles começaram a me xingar me deram um empurrão aí meus figurantes já foram catando um revólver calma gente vocês estão doidos eu tenho emoção não é pra aguentar calma relaxa aí todo mundo respira aí ele me xingou me xingou me xingou me xingou de tudo me empurrou me xingou tudo aí eu olhei pra ele falei então vamos fazer o seguinte eu vou subir na minha calçada eu quero ver se você é homem pra eu subir na minha calçada sobe aqui na minha calçada aí ele não vou subir na calçada não aí ele chegou perto da calçada e começou a me zucrinar ele é mó gente boa aí ele falou assim você tem que saber que nós somos ricos igual você tem helicóptero eu tenho helicóptero eu sei o que eu falei não peraí você me empurrou você bateu em mim você me xingou sua mulher me xingou mas falar que eu sou pobre igual você eu não vou aceitar não mas ele pulou dessa altura eu falei tem mais você não gosta de ter como vizinho aí ele falou não então pode vender essa casa e ir embora dela que essa casa é minha agora pode pôr o preço nela e pode ir embora você tava né Júlio aí o Júlio cara quando acabou a discussão o cara murchou a mulher saiu então faz o cheque só falar quanto e pode sair da casa leva só as roupas e deixa tudo aí o Júlio falou ele emocionou ele falou um dia eu vou ser desse jeito imagina você falar isso pro vizinho imagina você falar isso pro vizinho você já falou disso umas 10 vezes né Júlio Pablo mas não te faltou humildade? não é o seguinte presta atenção o que que é emocional é claro que eu quis tirar uma onda pra ter uma bela história porque essa história é cara você não tem essa história a história é o cara me empurrou a mulher dele me empurrou eles me xingaram tiraram meu espaço tudo não importei importei alguma coisa? zero só que aí eu tô lá de boa aí eu coloquei um muro emocional né que era a minha calçada ele cessou aí veio com essa conversa e ele falou não a gente é rico igualzinho eu falei você me xingou você me bateu você fez isso a mulher também agora pobre igual você eu não vou aceitar não vou rebaixar não aí o trem ficou azeitado aí fui dormir quando eu fui deitar a esposa dele liga e fala sai daqui vai embora pro Goiás tô contando isso com muita alegria porque eu mesmo um dia vi ele passando na porta eu cheguei vizinho você é amado e tal abracei a Carol viu ela falou eu não suporto ver você fazendo essas coisas você é muito cara de pau eu falei mas eu não fiz nada eu tenho um problema quando você começar a prosperar você vai arrumar um problema de graça sabe disso né de graça não sei explicar a prosperidade incomoda hoje eu deixei um carro aqui na garagem porque ontem eu não ia chegar lá eu cheguei em casa quatro horas da manhã e por causa desse vizinho honrando esse vizinho que ele saiba disso é um carro de setecentos cavalos eu deixei ele aqui e fui em outro carro para não fazer barulho para ele acordar em paz ou melhor ficar dormindo porque eu ia chegar às quatro com aquele canhão lá ele fica muito puto entendeu quando eu descobro quando eu descubro quando eu descubro a clareza do assunto a âncora precisa ser instalada ativada eu parto para o tratamento vamos fazer aqui a escassez 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 é uma palavra incrível que termina com z escassez vamos pegar a mesma coisa que a gente acabou de fazer você volta aqui na tela está aqui c a t você vai fazer a mesma coisa escassez c a t que que é a clareza da escassez a escassez é um buraco na caixa d'água pelo amor de Deus higienize o cérebro anote uma tarefa higienização cerebral por que limpar o cérebro para ele ficar mais potente se você limpa seu cérebro você vai ter uma garantia seu cérebro vai ficar mais potente vou dar um exemplo alguém que está sentado aqui na primeira fileira consegue ver um quadradinho de luz que está aqui consegue o pessoal no led consegue pôr ele todo branco ou todo escuro se não conseguir pôr todo branco você abre o powerpoint e coloca a vírgula depois troca para ponto que vai ficar daí onde você está você consegue ver que tem milhares de quadradinhos ou não isso aqui é cada um é cada led led é um diodo emissor de luz é como se fosse o pixel da televisão agora coloca tudo branco consegue pôr tudo branco eles vão colocar tudo branco agora quando você olha isso aqui isso aqui é como se fosse o seu cérebro um paredão desse aqui cada luz para quem não entendeu aí no painel de led para acender a luz branca você entra dentro do powerpoint e aperta o ponto ou então a vírgula vai ficar branca a tela imagina que cada luz dessa é uma caixa gigante cheia de informações cheia de tranqueira e isso aqui é seu paredão de informações e aí você quer falar coisas impressionantes a live de amanhã qual que é doutor? vou divulgar agora as lives até segunda-feira para vocês que estão vindo aí tem gente que compra passagem aérea para vir assistir aqui presencialmente então eu vou falar com antecedência a partir de hoje ontem a gente acabou nem divulgando a de hoje fala aí olha que coisa aqui a arte de negociar amanhã é a arte de negociar depois essa eu sugiro que você venha de qualquer jeito a de negociação vai ser pancada mas a de comunicar é uma das coisas que mais viram a cabeça de uma pessoa a arte de comunicar e encantar depois ó no sábado eu queria que todo mundo escrevesse isso aí no sábado é que dia? sábado 19 sábado às 19 vai ter como fazer dinheiro na internet sábado vai ter um especial vai ser às 17 horas anota aí 17 horas eu vou fazer as três fases de como fazer dinheiro na internet no sábado então sábado você vai aprender a fazer dinheiro depois como produzir um negócio e três se você der conta fazer é isso aí olha aqui os inimigos da prosperidade é hoje estou explicando amanhã é a arte de negociar não sei se você sabe mas negociar é renunciar o ócio aí tem vários tipos de negociação de ganha 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 perde você tem que saber quando você aceita perder uma negociação é porque você está plantando na próxima lembra disso vou explicar isso aqui vou explicar esses cinco passos de como você vai negociar e você vai enfiar ali dentro do bolso e toda vez você fica apertando no bolso você vai lembrar o que é cada passo a passo para você aprender a negociar tipo assim abordagem sondagem argumento contorno de objeção encantamento são cinco passos aprender esses cinco passos ninguém te segura depois como encantar as pessoas através da comunicação eu posso falar para você que isso aqui muda qualquer pessoa do status de boba para governante só aprender a comunicar se é sábado negociar vai sentar nas mesas e nos contratos sua assinatura vai aparecer em contratos maiores isso aqui você vai parar com esse tanto de fuga esse tanto de furo no tanque de combustível que é de hoje na internet no sábado vocês vão trocar o horário eu quero as 17 horas 17 horas de sábado não, eu estou pensando ali eu vou estar no rali sábado eu vou ter que fazer sem 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 público isso dá só uma checada com a equipe nossa de rali o que que vai acontecer eu vou só confirmar deixa eu confirmar isso aqui do dinheiro na internet tem três fases quem que nunca vendeu na internet levanta a mão eu ficaria com a mão levantada até sair a primeira venda sabe por quê? porque aí você ia falar assim eu não abro mão disso a minha mão ia ficar levantada até sair eu não sei você sabe dá pra sair hoje ainda você sabe disso ou não? não sabe um dia a pessoa foi tirar a onda com a minha cara e falou assim você vai falar que tem como vender enquanto está dormindo eu falo é o único método que eu conheço de venda enquanto está dormindo você tem e-commerce? tem vai dormir e-commerce vende sozinho porque tem o tempo inteiro gente online você sabia que tem mais gente numa plataforma todos os horários do dia tem mais gente viva no facebook do que viva há 100 anos atrás? aí você entende o que é vender na internet tem três passos anota aí porque vai que você não vem na palestra primeiro passo é fazer suas primeiras vendas segundo criar um negócio na internet terceiro o negócio foi bem sucedido criar fortuna na internet para quem não sabe eu criei uma das maiores fortunas que tem nesse país em relação à internet aí o que eu faço? eu saco dinheiro no digital e enfio no mercado imobiliário eu amo comprar startup investir em startup criar as minhas próprias porque isso alavanca mais dinheiro e em qual setor? tudo no digital aí eu tenho startup assim assim assado eu falo esse negócio tem ligação com o digital? não essa startup é de que? se tiver métodos que não tem plug com o digital eu nem quero nem ouvir por que? porque o mundo mudou então escuta você pode ser um vendedor na internet você pode ter um negócio na internet e você pode fazer o que? fazer fortuna quem estava aqui presencialmente estava assistindo a live 459 hoje levanta a mão olha só pega o dedo que você segura o celular pega isso aqui pega o dedo mindinho passa a mão bem aqui nessa posição aqui tem um buraco no lugar que você segura o celular passa do outro lado agora que você vai assustar quem usa muito o celular aqui não está afundado aí você passa o dedo aqui aqui está afundado percebeu ou não? duas coisas que vão acontecer porque são três só que a terceira já aconteceu que é afundar o dedo você vai ter problema grave fala misericórdia para você ver está amarrado vai amarrar o dedo não vai mudar nada até 2029 tem uma previsão que mais de 90% das pessoas que usam o celular vão ter problema no polegar por esse movimento e aqui já começou o meu também está afundado inclusive eu já decidi vou falar isso aí na cervical a cervical sua vai ser danificada também por causa disso sua visão vai ser danificada também mas a pergunta não é isso não fica com raiva não vai demorar um pouquinho ainda esse buraco tem no dedo aí você fez quantos milhões com esse buraco? está aí o buraco não está? eu tive uma ideia eu vou esteticamente eu vou preencher vou fazer um preenchimento e não vou segurar o celular mais aí alguém falou você tem que aceitar a modernidade eu falei eu tenho que aceitar a modernidade mas perdeu um pedaço do meu dedo por segurar o celular aí alguém falou não o meu foi menos porque tem capinha eu uso celular sem capinha por que eu uso celular sem capinha? porque eu gosto do design dele e afundou aqui só que você vai ter problema aqui no punho você vai ter problema aqui vai cortar aqui vai mexendo sua cervical vai mexendo sua visão vai mexendo seu cérebro vai mexendo suas relações ou drogado? só tem dois mercados que chamam seus clientes de usuário qual que é? internet e droga usuário droga e internet então eu quero que você passe o dedinho aqui e pense quanto que custou esse buraco? o que que eu fiz com isso? eu fiz centenas de milhões de reais com o celular na mão agora eu sei que não fez nada então você vai ter que vir no sábado sábado 17 horas não sei se vai ter presencial mas vai ter o compromisso vai estar rodando no horário o que que você vai entender? esse negócio aqui tem que ser rentabilizado até pra você ter dinheiro pra corrigir o dedo depois as três fases então anota aí todo mundo tá assistindo aí tem 30 mil pessoas ao vivo as três fases de fazer grana com digital é fazer as primeiras vendas ou próprias ou de terceiro tem como se fazer eu vou te indicar inclusive Marcos anota aí pra gente liberar pras pessoas nesse dia uma situação pra elas essas pessoas venderem algum produto pega algum produto nosso e faz um favor pra mim seja generoso na comissão dê uma comissão exagerada pra ele só pra ele sentir o tesão de vender pra fazer a primeira venda nós vamos fazer isso então no sábado eu vou escolher um produto meu eu tenho mais de 40 produtos digitais eu vou dar uma oportunidade pra você vender e ficar com a maior parte eu vou ficar com a menor eu vou parecer que sou o vendedor você vai parecer que é o dono cumprem essa promessa aí por favor então então no sábado vai rolar isso aí cara vê aí certinho no negócio porque dependendo eu vou porra ali de helicóptero põe essa palestra de manhã eu gosto de ver gente coloca a palestra de manhã que eu volto pra casa vem de helicóptero o helicóptero é bom por causa disso é e domingo domingo é o que? domingo é o confronto o nome da palestra é oito bilhões de guerras você vai entender porque que você fica doido e debatendo igual é o peixe fora d'água fala com a boca assim quem não tem identidade ativada é um peixe fora d'água segunda-feira como libertar dos vícios essa palestra é muito massa quando você vier presencialmente com ela traz um saquinho pra você não vomitar ou se vomitar não vomitar aqui no meu carpete clareza de escassez o que que escassez é? responde pra mim escassez é? furo na caixa d'água eu posso vir com a mangueira eu posso pegar o caminhão de bombeiro e encher vai vazar eu posso dar na mão do escasso qualquer tanto de dinheiro vai acabar vai acabar então a clareza é é um furo na parte de baixo da caixa d'água qual a âncora escassez? é uma bruxa de 300 quilos que tomou a administração do seu prédio por improdutividade não sei se você sabe na lei a lei autoriza invasão de propriedade privada você sabe disso ou não? autoriza se qual que é a destinação dos patrimônios privados claro que a Constituição Federal também defende que esse patrimônio é seu você não paga os impostos o Estado pra manter a responsabilidade social pode tomar isso de você ele toma isso de você porque você não está contribuindo com a sociedade mesmo que o patrimônio seja seu ok? e se você vê que está em abandono esse negócio e ninguém tomou providência tem gente que entra no imóvel usa o código civil e pede uso campeão o que mais tem é terreno sendo regularizado por improdutividade e abandono o diabo toma sua vida por abandono o MST e um monte de gente invade imóveis urbanos e rurais por improdutividade gente folgada também toma sua vida porque ele olha pra você ele é seu amigo fala você não faz nada com sua vida deixa que eu cuido sua vida virou extensão da minha é folga ou não mas a culpa é sempre sua então na escassez escreve a âncora bruxa de 300 quilos que invadiu Pablo por que você está pegando no pé só porque ela tem 300 quilos é porque a escassez ela não tem movimentos rápidos ela vai ser sempre lenta e vai sempre tentar te deixar pra fora das suas coisas e ela tem que ser essa figura bem nojenta e tosca pra você perceber que ela não vai deixar ela não vai andar rápido ela vai ser bem lenta ela já é uma bruxa 300 quilos invasora se você conseguir ridicularizar as âncoras é mais fácil você lembrar também qual que é o tratamento da escassez quer tratar sim ou não? cardápio tampa o lado do preço quer tratar a escassez? põe dinheiro debaixo do sapato aqui ó cansei de fazer isso alguém que presencialmente já está dentro do SPR presencialmente aqui já está? o que que eu vou pedir pra todo mundo? se você eu estou pedindo pra pra fazer o modelo da nossa marcenaria com as chaves bem pequenas pra cada dia que tratar a gente tirar essa chave de um lugar e enfiar em algum tirar do estojo se eu não eu acredito que eu vou conseguir porque eu consigo o que eu quiser eu estou viabilizando pra fabricar isso e conseguir enviar sem parar porque a gente tem máquinas a laser que corta isso rapidão aí a pessoa tira venceu deu conta de fazer a chave você vai pegar e vai pôr na escrivaninha você vai pegar e vai pôr no porta-luva do carro cada dia vai pôr num lugar aí toda hora você vai olhar tem uma chave toda hora você tem uma chave eu fiz isso com grana o método pra vencer a escassez chama disponibilidade de recurso eu anotaria isso aí se você tem esse problema o que que eu fiz? eu coloquei uma nota assim vestia a meia colocava a nota no tênis e vestia e eu ficava o tempo inteiro com a nota de 100 falando assim o dinheiro é meu escravo o dinheiro é meu escravo aí você fala isso é um trem idiota não é pegava o porta-luva do carro colocava dinheiro gaveta na empresa dinheiro todos os lugares dinheiro todos os lugares todos os lugares todos os lugares tudo aí alguém fala mas nem tem esse tanto de dinheiro põe nota de dois tem gente falando eu queria pôr mas nem tem esse tanto de dinheiro isso é uma besteira que você está falando pegue notas pequenas mas chama disponibilidade de recurso essa geração que anda com dinheiro de plástico dinheiro de plástico mostra quanto você tem de dinheiro a maioria não tem nem dinheiro lá dentro tem o que? crédito e crédito não é disponibilidade de recurso tá? por que que eu estou pedindo pra você fazer isso? porque isso é um tratamento de escassez teve uma vez que eu fiz isso num treinamento foi incrível tinha 40 pessoas eu falei pra eles levem a nota de 100 e eles ficaram 4 dias comigo no treinamento eu até encerrei esse treinamento que ele é muito agressivo chama Atomic Brain era um acima do método IP aí até a Carol que me pediu falou assim esse povo não tem preparo pra mexer com esses treinos então você não vai fazer isso mais aí eu concordei com ela e nunca mais fiz mas é muito louco é um tipo de treinamento que quando eu fazia eu nem queria voltar pra minha vida normal queria ficar lá por causa da frequência que é gerada que é loucura pensa a pessoa 4 dias depois de fazer o método IP e tá numa frequência subia ainda mais é uma loucura e aí o que acontecia? todo mundo passava o treinamento com essa nota aí de baixo chegava uma hora que a pessoa entendia ela arrancava e jogava o dinheiro em qualquer lugar no meio da chacra onde era o negócio e aí o que acontecia? eu falava você pode pegar seu dinheiro não tô nem aí e aí a desconexão era tão forte esses grupos prosperaram tanto porque quando você entende o que o dinheiro é rola um desapego você desconecta disso e isso vira seu escravo Pablo, se eu fizer direitinho isso é um tipo de tratamento o disponibilidade é um colocar ele aqui vai fazer você entender que ele fica debaixo dos seus pés tem gente que coloca o dinheiro sempre aqui no olhar e está tomando a visão o dinheiro sempre na frente não, eu vou fazer vou casar dinheiro na frente ele nem olha a pessoa ele olha dinheiro ele vai relacionar com Deus o dinheiro fica na frente Deus me abençoa eu não vou te servir é mais ou menos assim a oração ele faz uma oração bonita mas no final você acaba escapando assim, né? me prospecto é sempre dinheiro ele vai casar com alguém ele vai ter amizade com alguém é dinheiro tudo é dinheiro tem gente que tem dinheiro no nível do olhar tem gente que tem na boca parece que tem umas notas de dinheiro lá dentro ele só fala de dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro olha Pablo, eu estou ouvindo essa semana inteira você está falando de dinheiro estou falando para você porque eu nem lembro disso eu só desfruto, desejo e mando comprar se eu não desse aula disso eu nem ia falar disso não faz nem sentido tem gente que fica com dinheiro só na boca falando agora quando alguém está com dinheiro bem aqui no respirar no pulmão ou no coração ah, quando a pessoa ama dinheiro aí tem gente que é bem top consegue vencer na vida vai baixando o dinheiro o dinheiro começa no topo da cabeça só pensa nisso só vê isso tudo é dinheiro depois é boca depois é peito e pulmão e depois é intestino aí os que conseguem fazer o dinheiro ir para o bolso trabalhar aí ele fala o dinheiro é aqui não o dinheiro você tem que continuar descendo até ele ficar por baixo de quem você é fala assim comigo o dinheiro é meu escravo eu acabei de criar mais uma âncora qual o maior nível de escastei olha todo mundo para mim quem está na internet olha aqui para mim se o dinheiro estiver debaixo do pé vou fazer aqui agora se o dinheiro estiver debaixo do pé mostra se eu controlo o dinheiro ou não olha aqui o dinheiro está debaixo do meu pé eu piso nele eu uso ele de suporte quanto mais o dinheiro subir dentro de você aqui você é uma pessoa gente boa mas já está tomando conta de metade de você você nunca mais vai esquecer isso dinheirinho só para o intestino dinheirinho no pulmão dinheirinho no coração dinheirinho no papo é os que falam que tem dinheiro dinheirinho na boca dinheirinho no zói e dinheirinho aqui qual que é o maior nível de escassez quando a pessoa fica nesse nível aqui quando o dinheiro virou o telhado dela olha o que a pessoa faz quando ela está nesse nível aqui acabou meu dinheiro pessoa que o dinheiro fica aqui debaixo pode acabar que ela não está nem aí vocês entenderam ou não? qual que é a relação de riqueza com o dinheiro? quanto mais baixo você conseguir colocar mais você vai dominar no bolso no bolso significa que está na metade do caminho porque dinheiro tem que estar em todas as frentes mas tem que ser dominado em 100% dos casos o que você faz então? dá o dinheiro para esse menino que está dormindo aí não acorda não não acorda não não era para era para falar que você recebeu porque você está dormindo na minha palestra viu? você está descansando Deus faz desse jeito quando alguém está no desfrute aí ele abençoa você fica doido ele vendeu pipoca? ele estuda lá na escola? você é sócio? você estuda com quem? com o meu filho Benjamin não fala para ele que eu te dei 100 reais porque lá em casa eu não dou tá bom? se você falar nós vamos ter problema se você falar e ele vier me cobrar você está me devendo 200 tá bom? como é que eu trato então? acabei de mostrar uma forma de tratar disponibilidade de recurso colocar na sua mente que esse negócio é escravo e suporte dinheiro é suporte tá? você vai fazer uma viagem ele é um suporte imagina a mesma viagem ser um suporte hum eu não sei se vocês já foram pobres eu já fui a gente não podia gastar dinheiro então a gente fazia as farofas os trem aquilo era brilhante eu falo para a Carol direto vamos fazer ela fala não, fica só na saudade isso aí aquela panelinha de alumínio faz aquela farofa amarra com aquele paninho cedinho hum, mas quantas vezes que eu fiz isso com meu pai era massa demais a gente morava eu e minha irmã com meu pai era uma vida eu não tenho saudade não o que acontece? quando você sabe o tratamento você só vai ficar com essa coisa se você quiser você só vai ficar com essa coisa se você quiser você sabe a ancoragem você tem clareza então dá tchau para a escassez qual que é o segredo? lembra do prédio o prédio da escassez foi na verdade o prédio é seu foi invadido e aí como é que faz? eu desconheço uma pessoa essa janela está 26 eu desconheço uma pessoa que conseguiu ouvir ou ler um livro saiu do térreo e foi dominar lá no topo não vai cada coisinha que você vai vencendo é isso aqui degrau aí você sobe o pavimento degrau olha onde está o segredo quando você terminar os degraus você venceu o pavimento amadureceu depois outro pavimento outro pavimento 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 chega daqui você taca ela lá de cima fala assim a escassez é vencida por camadas então são degraus e depois pavimentos são andares depois que você tomar o prédio de volta você tem que taca ela lá de cima fechou? vamos para uma coisa que está matando várias pessoas estão me ouvindo o terceiro inimigo da prosperidade a coisa mais nojenta que eu já vi um ser humano fazer vitimização qual a ancoragem que você chama de vitimização? está aqui eu chamo de gato gago gato gago o gato vai fazer não faz? olha ele gago mimimi mimimi ele não dá para falar miau ele é um gato gago então quando ele vai soltar o miau ele faz mimimi mimimi ou seja é mim mimicento uma pessoa que é próspera ela não é mimicenta tanto é que até uma matéria do MEDP eu falo ou você escolhe ser uma pessoa rá 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 ou você vai escolher ou você já é mi 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 que que é rá 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 hoje e agora hoje e agora hoje e agora no corpo na alma e no espírito no espírito é mimizento que que é mi milindre intenso no corpo na alma e no espírito quando você vê uma pessoa milindrosa ela é doente quando você vê uma milindrosa desculpa falar mas tem que saber que é verdade tem alguém que é hipocondríaco aqui pra quem não sabe o que que é tudo é remédio esse é milindroso no corpo aí você vai saber que 90% das doenças no corpo são psicossomáticas então tem que tratar a sua alma se é milindroso da sua alma e quem é milindroso do espírito quem não sabe da onde vem nem pra onde vai aí você passa ai não me olhou é mimizento quem é rá 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 vê uma pessoa que não que passa e aí não dá atenção ela fala assim deve estar num dia difícil e vai embora fala na moralzinha você tem um mimizinho aí não tem ou não? a pessoa está comigo a gente faz o negócio junto ela fala foi eu que fiz ô rapaz eu ficava até com febre no passado um dia eu quase capotei um carro meu porque alguém quase capotei saindo da empresa de tanta raiva eu ganhava todos os prêmios que alguém falava assim ó está competindo esquece vou bater esse resultado e batia a pessoa ia dormir eu ficava acordado o problema é muito inteligente nunca reconheci isso com toda humildade no meu coração eu sempre entendi o seguinte se alguém é bom pelo dom eu sou no esforço porque no dom a pessoa faz em uma hora eu faço em dez isso é quando eu não sabia fazer até que eu descobri que qualquer dom qualquer pessoa tem como é que faz para qualquer pessoa descobrir qualquer dom tem que deixar de ser qualquer um e tem que ir atrás e escavar vou explicar o que é o dom e o que é uma pessoa que não tem um dom a pessoa que não tem um dom está a alguns metros de distância dessa escavação desse minério deixa eu explicar uma coisa para vocês quando uma pessoa parece que nasce com um dom significa que aquele minério está a flor da pele então ela acha com as mãos só que tem gente que não está então o que ela tem que fazer escavar está lá dentro vou contar o segredo para vocês não falta nenhum minério nenhuma pedra preciosa nenhum tipo de gás não falta nada no seu corpo porque o seu corpo é a cópia da terra você é uma mini cópia da terra carbono nitrogênio oxigênio hidrogênio tudo tem no seu corpo tudo aí você fala não é possível tudo está aí só que o dom eu anotarei isso o que é o dom o dom é algo ou uma qualidade que não precisa ser treinada ela está a flor da pele tem gente você pega um violão põe na mão a pessoa faz assim aí ele troca a nota assim sem ninguém ensinar é só de ter visto alguém fazendo o dom olha o fulano tem dom o que não tem tem que pegar uma reta escavadeira e ir escavando achou quando ele acha o dom daquele primeiro custou 10 horas o do outro custou mil você sabe para você virar perito em qualquer assunto a base da perícia são 10 mil horas de exercício saber disso quem que aguenta 10 mil horas de exercício 10 mil horas de exercício são um ano sem dormir mais 3 meses o que você acha não um ano e 3 meses sem dormir significa que você precisa 3 anos só dormindo aí você vai ficar você vai dormir aí você vai parar de comer e aí você vai ficar só por conta disso se você não comesse não dormisse não tivesse necessidade fisiológica não tivesse mais nada em um ano e 3 meses você viraria perito de qualquer coisa só que você não vira tem um outro problema que vai te deixar assustado agora quando você vai aprender uma coisa complexa você não consegue se envolver com essa atividade por mais de 2 horas por dia ou seja você vai ficar perito só depois de 10 anos se a gente fala não eu vou ficar tem alguém aqui que já treinou para tirar PPH pilotar helicóptero ou não a gente vai fazer uma aula faz por 10 minutos porque o corpo inteiro endurece aí você fala vamos fazer uma hora baixa o proveito e tem que parar instala regula o cérebro e amanhã você pilota de novo se alguém quiser te enganar ele deixa você fazer uma coisa bem complexa você fica retorcendo os nervos assim como é que segura um trem daquele para pousar aí você faz 10 minutos seu corpo fala assim fiz as contas parece duas horas de exercício porque você fica tenso o negócio não responde o comando quando você tem clareza do que que é vitimização você vai saber o seguinte a vítima é um sequestrador de si mesmo ele vive se sequestrando ele vive achando que todos estão contra ele ele é vítima de tudo então o que que acontece quando você é vítima você quebra uma coisa que foi estabelecida por Deus você é líder você nasceu para governar só que a vitimização tira a coroa você chuta a coroa e aí a gente tem a ancoragem da vitimização é o gato gago que ele sempre fica fazendo aquela fala do Chaves mimimi mimimi ele fica fazendo isso porque ele na cor ele fala miau qual que é o tratamento da vitimização tem vários para deixar de ser vítima você precisa modelar governantes para deixar de ser vítima você vai ter que engolir um outro negócio que é inimigo também chamado orgulho para deixar de ser vítima você vai ter que aprender a ressignificar para deixar de ser vítima você vai ter que se expor quem que tem vergonha de falar em público você quer saber a verdade ou não? levanta a mão deixa eu ver quer saber a verdade? você tem problema de ego você acha que ninguém precisa de ouvir você no fundo é isso você é impaciente você não tem vergonha nenhuma porque você conversa com duas, três pessoas belezinha o seu problema é de ego porque quando você entender que na sua limitação você ajuda a gente que está pior que você você vai abrir essa boca de defunto boca fechada mata e se mata produz morte com ela fechada também então está fedendo aí quando você começar claro que tem outros bloqueios tem necessidade de aprovação tem uns que não abrem a boca porque se acha burro perto dos outros aí você vai somando o problema vai ficando bem maior medo de errar então a pessoa não tem medo de falar em público ela tem medo de falhar em público e ser zoada aí tem drives mentais para isso coração acelera e tudo é só um padrão de defesa quando você perceber que seu cérebro não deixa você fazer uma coisa ele não está querendo brigar com você ele está falando bebê eu te amo ele está falando isso e aí você fala ah é tão bom se sentir amado você entende que esse amor é uma mentira vamos entender o cérebro qual que é o objetivo do cérebro você sabe ou não sobreviver anota aí o objetivo número um do cérebro é sobreviver quando o cérebro ele só tem uma função o que ele vai fazer tem gente que tem filho não é para cumprir o propósito não é para treinar é para continuar sobrevivendo a sua cadeia de DNA automática inconsciente e o mais engraçado é quando você é enganado com algum tipo de crença você não quer ter filho seu cérebro fala é bom mesmo sabe por quê? porque vai dar trabalho aí o seu cérebro vê mais vantagem em não ter filho de forma consciente do que o inconsciente querer reproduzir o DNA aí alguém coloca uma linha de comando na sua cabeça fala assim ó é difícil demais ter filho numa geração dessa sim ou não? aí eu fui e criei outra linha é a que eu ensino e vivo o mundo está ruim demais porque sei que é bom parou de quê? reproduzir a pessoa fala é eu não quero ter filho eu consigo desligar essa linha de comando ela numa frase quer ouvir ou não? é eu não quero ter filho eu falo é eu sei por quê porque gente ruim igual você reproduzir dá problema aqui na terra a pessoa fica puta aí eu começo a falar coisas começa a fechar os circuitos dá curto circuito na cabeça ela fala é por quê que eu não tenho filho aí eu falo uma outra coisa que destrói derruba até muro eu falo assim imagina que não exista nada de mal nem de bem mas imagina um gene chamado você que está sendo desenvolvido desde o Éden e chega na sua vez você é incompetente de não conseguir essa multiplicação porque você acreditou na conversa de alguém da novela do filme do Transformers aí na sua vez você não vai reproduzir eu sei que algumas pessoas estão me assistindo e tem dificuldade de engravidar eu vou falar o que eu penso sobre isso a pessoa que eu vi da minha convivência que não conseguiu engravidar levou 10 anos e eu ajudava e falava relaxa entenda que o interesse de você ter filho em primeiro lugar não é seu é de Deus foi ele que mandou você crescer encher e multiplicar essa terra coloca isso na conta dele tem mulheres que não conseguem ter filho uma vida inteira aí ela vai lá adota uma criança relaxa no assunto e engravida significa o que? você pode sim o fato de você não estar nesse exato momento conseguindo isso é uma fase e se milagre não existisse o relaxamento existe mas eu acredito que o milagre existe isso vai acontecer agora é muito duro você vê uma pessoa que não pode ter o que ela mais quer é ter um filho é o que pode ter cai em conversa e não quer é a coisa mais doida que eu já vi os milagres existem não, eu sim eu fico bem tranquilo quando o médico fala meu primeiro filho foi assim ele não vai nascer pode ir para casa guardar o aborto aí eu falei o médico falou foi o médico ele não pegou essa aula não está na grade curricular de medicina o beijo esse é o primeiro o Lourenço não ia nascer não o cara tinha sangramento infinito com aquele cara lá e o Lourenço era prometido não ia nascer eu falei assim está sendo perseguido desde o ventre é um cara que eu tenho que proteger até depois do fim beija-me eu nunca esqueço a gente chega numa consulta vendo o exame ultrassom do beijo e o beijo crescia e o pulmão dele não crescia em três ultrassomos diferentes aí o médico falou ele vai nascer com problema então não vai nascer eu olhei falei isso aí acontece ele falou não acontece eu falei acontece lá em casa lá em casa todo mundo é perseguido terceiro filho Miguel nasceu dentro do carro foi pra casa do nada o homem apaga chega com o coração parado no hospital a Carol ficava doida nós fomos pra UTI eu tive sim eu sei que algumas pessoas não gostam de eu falar isso mas é real eu tive uma briga com a morte na frente do beijo do Miguel foi assim uma das experiências mais pesadas que eu já tive até hoje a morte passando pra buscar ele e ele com a mãozinha aberta assim apagado saturação zerada ninguém conseguia nem as médicas era tão pesada a cena que ninguém dava conta nem de mexer nele aí eu comecei assim desculpa falar mas foi isso que eu fiz comecei a orar em línguas eu tenho uma eu consigo eu consigo pôr pressão na atmosfera aí eu comecei a desenvolver isso a Carol tava doida desesperada você sabe como é que é mãe eu olhei pra Carol falei Carol olha aqui no meu olho as médicas tava tudo louca assim olha no meu olho mentaliza a esposa do Miguel agora aí ela entendeu o jogo começou a parar de chorar e falou a esposa do Miguel é linda ela com o cabelo bate bem aqui aí eu falei segura essa energia aí aí fui no ouvido do Miguel aí nessa hora que eu passei que eu fui falar no ouvido passa a morte assim ó esperando pra pegar ele aí eu cheguei no ouvido do Miguel pus o dedo assim ó na mãozinha de bebê dele de três dias falei filho se você for no inferno eu vou atrás de você você não vai quando eu falei isso o Miguel eu falei assim ó ele não tinha nenhuma saturação não tinha nada ele agarrou no meu dedo e apertou minha mão aí eu aí eu fiquei doido aí a Carol imaginou a atmosfera aí você fala pai não acredito em nada disso você já viu que tem parente que não morre de jeito nem porque o outro não deixa não tem já viu ou não aí chega lá vou falar com meu pai pai vai fala assim com a boquinha fala assim ó tudo é energia se você souber o que é energia você usa essa energia pra prosperar você usa essa energia pra se matar você usa essa energia pra matar o outro você usa essa energia pra deixar seu filho embora é energia muito forte né depois a Isabelinha tá lá com poucos dias traumatiza craniando aí a Carol eu tava no meio de uma live de jeito aqui a Carol chega de camisola lá no resort sai daí eu falei meu Deus desliguei aqui saí ao vivo tava rolando só saí desliguei peguei essa mulher passei a mão cabeça dela trincada aí vai tudo de novo eu falei fique em paz que o papai tá aqui papo o que você tá contando essa história você tem que entender que todo mundo carrega uma promessa e alguém que entende que essa promessa ela vai explodir e vai afetar milhões de pessoas alguém quer impedir isso e eu tô falando isso pra trazer agora algo especial dentro do seu coração pensa que você são essas crianças pequenas e alguém não cuidou de vocês e alguém não foi por vocês só fizeram vocês sobreviverem pra chegar até agora vocês são os maiores problemas que essa geração ainda não conhece na hora que vocês começaram a explodir de verdade vocês vão vocês vão ver o quão grande vai ser o afetamento e a libertação e a desalienação de pessoas nessa geração eu queria que vocês que ficam me assistindo pra ficar rico não voltassem a me assistir nunca mais eu quero que você me assista por um único motivo descobrir quem você é desbloquear essa cabeça véia travada e cumprir o propósito da sua vida você não sabe o que você vai fazer você vai ser buscada por gente lá das Arábias porque tá faltando gente que carrega isso não é sobre o dinheiro o dinheiro é uma besteira só que é escravo e fica de bar do pé de quem entende o recado então conhecer essas coisas que tem feito você ser inimigo daquilo que Deus te chamou vai fazer você se posicionar como um homem e uma mulher de verdade Pablo sabe o que que é eu vou na igreja eu oro todo dia e não prospero e nem vai prosperar porque não é a oração que faz a prosperidade a prosperidade acontecer se fosse oração não precisava de semente se fosse oração não precisaria de terra você sabe o que que é oração escuta aqui ó vocês vão ficar chocados com isso estão prontos ou não eu vou ficar 10 anos na frente da terra adubada numa terra com calcário fazendo oração me dá uma maçã na terra olha só eu tenho temor diante de Deus pra fazer isso mas eu vou fazer pra você ver que não funciona você vai ficar orando Deus em nome de Jesus dá uma maçã aqui aí Deus vai falar não tem como você tá quebrando um princípio não eu vou orar duas horas uma hora não deu certo Deus prospera essa terra me dá maçã ou qualquer outra coisa você vai ficar orando duas horas por dia um ano inteiro não agora eu vou fazer um jejum vou aumentar pra 5 horas de oração e a terra tá lá aí você fala não eu vou orar 10 horas por dia não eu vou orar 15 horas por dia você quer saber eu vou ficar só orando até acontecer o mundo espiritual tá carregado esperando só uma coisa qual? o depósito imagina se eu olhar pra terra e falar pra ela me dá e ela fala dou me paga tem gente que fica muito revoltado porque acha que tudo funciona na oração a oração engravida a atmosfera espiritual e aí precisa baixar o download na física Deus me dá filho vocês precisam transar né semen chama semente Pablo eu quero ter um grande negócio cadê a semente no cérebro vocês estão entendendo que ficar argumentando conversando com a terra a terra não vai dar o que vocês estão querendo a terra está com tesão querendo dar o fruto mas cadê o pagamento cadê a semente sabe o que é mais engraçado? quer chocar agora ou não? eu não sei se eu falo incomoda um tanto de gente se você não orar nem um minuto a terra vai dar maçã o que que eu faço? vou te falar o que que você faz você vai plantar e vai orar do mesmo jeito porque o senhor ele pode mandar chuva se tiver semente lá dentro mas se não tiver semente não dá Deus pode mandar trabalhadores se tiver a semente plantada Deus pode mandar o vento Deus pode parar o sol mas Deus não vai plantar para você tem todos esses cenários na bíblia tá sol parando cessando chuva descendo fogo mas não tem passagem nenhuma que a semente entrou sozinha no chão isso é forte ou não? por que que você não prospera? porque você é vítima de engano e de falsários pessoas acham que só fazendo uma coisa vai funcionar não vai entenda de princípios fala com a boca assim ó eu sou o maior inimigo da prosperidade que ele já me deu ele já te deu e você inimigo o que que você tem que fazer? mudar cada uma dessas merdas fazer as merdas virarem esterco vamos vamos ficar bancando aqui os lunáticos força a terra te dá o fruto sem a semente força chega na mulher e fala me dá uma criança ela fala enfim tem que chegar junto força seu cérebro a prosperar sem as chaves cadê a ideia? quem é que já teve uma ideia sozinho? levanta a mão mentira mentira e mentira isso é violação de princípios isso não existe alguém pode falar putz alguém quer insistir que já teve uma ideia sozinho? insiste não, eu queria achar um aqui quem que deu aula pro Salomão? deixa eu achar você hein, judeu você não quer não? fala para tudo quem nessa internet aí que está assistindo já teve uma ideia sozinho vamos lá eu preciso de um macho ou uma fêmea pra me peitar aqui você já teve? isso não existe é igual você falar que você teve um bebê sem o sêmen não existe é igual falar que a terra devolveu um fruto sem a semente tá bom já hã? da onde vem tem ideia macho tem ideia fêmea elas sempre vão se cruzar é frequência você foi pra escola um dia assistir uma aula seu professor transferiu uma ideia se ele é uma bíblia a bíblia transfere uma ideia são sementes por quê? porque o que está escrito lá é fruto você vai comer o fruto desfruta quando você desfruta você tira a carne do fruto sobra o núcleo que é a semente a semente é plantada na sua cabeça por mais que pareça vulgar mas aí seu cérebro entende mais rápido me permita usar essa expressão seu cérebro transa expressão minha ele aqui fica me ouvindo é seu cérebro vai transar aí quando eu falo você fala nossa essa é a verdade o cérebro quando eles se conectam eles dão fruto eu sou bom pra caramba de ideia só tem um problema quando eu junto com outro cérebro o negócio fica potencializado mas as ideias que eu carrego é fruto de outro povo que eu deixei entrar nessa terra escreve assim o cérebro é uma terra as ideias são as sementes por exemplo a pessoa está carregada de medo medo é uma semente vitimização é uma semente a maior guerra que eu tenho com o resort a gente tem um resort Porto Feliz e eu fico louco é da velocidade que a natureza porque lá no meio do mato é a velocidade que a natureza engole a grama eu fico doente com isso aí todo dia quebra-se a maca eu falo gente se fosse pra agradar porque eu gosto que lá aparece o Éden sabe se fosse pra atender minha expectativa eu tinha que ter dez jardineiros lá porque eu fico angustiado é assim ó tá lá nos bloquetes começa a vir assim o mato no meio do bloquete aí eles vão desce a rua todinha eles começam a entrar galha dentro do esgoto de tudo da galeria pluvial de todos os lados eu falo mano quem que segura isso se você não planta e não cultiva a selva vai dominar você o que que você tem que entender que todas essas coisas que são inimigas da prosperidade vão reduzir sua potência ou vão neutralizar várias ilhas na sua cabeça por isso que você tem que tratar quando você deixa de ser vítima uma pessoa rouba uma ideia sua você fala não adianta você falar isso todo mundo sabe e principalmente eu que você pegou isso daqui tanto faz pra mim não vai mudar nada na minha vida vou embora ah agora quando você é vítima você passa mal já fui muito vítima como é que faz esses tratamentos eu posso passar diversos remédios tem gente que está no estágio 1 toma o remédio funciona está no 2 está no 3 está no 4 aí tem que fazer quimioterapia sabe como é que é é verdade anota um próximo aí a ideia é frequência então você assiste filme você está do lado da sua esposa não você é casado tá você é um cara bonzinho nunca pensou em trair sua mulher pensa nesse cenário assim você nunca ouviu isso é que as meninas da deus e amor sabe nunca passou de sua cabeça nunca foi estimulada a isso nunca viveu nada perto disso aí acontece um milagre você começa a ver filme o cérebro normal o cérebro mediano ele é configurado no modo passivo fala todo mundo assim cérebro no modo passivo o que é o modo passivo vai assistir um filme que jeito que são os filmes de hollywood sobre casamento você fica com raiva da esposa aparece uma mais nova e a aventura que o cara entra todo mundo apoia inclusive as mulheres a mulher fala é tem que ser feliz né aí eu olho pro marido e falo eu não sou e aquilo seu cérebro tá no modo passivo né aquilo vai impregnando é um filme são dois filmes três filmes quatro filmes cinco filmes seis filmes sete mil dois mil aquilo tá cauterizado no seu cérebro então o cérebro que tá no modo passivo aquilo vai ficar normal a novela que a Globo faz não é uma novela que retrata vocês tem que saber disso não é uma novela que retrata a realidade do povo brasileiro é o futuro do povo brasileiro aquilo ali é pra moldar a cultura alguém fala duvido não tem ninguém pra duvidar né vou te explicar o que que é por que que você vai ver um grupo chinês comprando a Rede Globo você quer saber ou não gente é de vomitar por que que as ONGs do mundo inteiro querem colocar dinheiro aqui no Brasil pra governar a mentalidade desse povo vocês não sabem o que que eu tô falando eu vou lançar um documentário não é agora não que eu não tenho prioridade pra isso agora no ano que vem eu já filmei muitas partes você vê um índio que foi picado pelo rica vírus lá em Roraima eu gravei um documentário as ONGs internacionais ficam tirando a ideia da cabeça deles de não produzir na terra pra viver só de de tipo bolsa família de índio só que é um problema o índio descobriu ele plantou ano passado 20 alqueires 20 hectares agora esse ano tá colhendo 50 e ele falou não vamos plantar mil eu falei índio ganancioso ele falou não traz benefício pra todo mundo tem muita gente que é resistente e eu falei e as reuniões com as ONGs não eles ficam bravos demais com a gente é o porquê porque eles querem que a gente não faz isso e eu falei você sabe o que vai acontecer se você plantar mil hectares sabe ele o que são 500 índios na aldeia pra ter uma mil hectares de plantio emprega os 500 e precisa de mais mil e 500 direto e indireto é uma conta mil hectares é chão resumindo rica vírus pegou ele aí tem uns caras de fora tentando tirar isso de dentro da cabeça dele você imagina você já tem as ONGs você tem outros países que querem comer sua riqueza você tem um diabo você tem tudo pra dar errado tem tudo você tem um movimento esquerdista você tem esses que ficam falando com socialismo aí tem o capitalismo tem o infernismo tem esse povo tudo e aí o que acontece eles querem só dominar eu descobri uma coisa você vai passar mal se você não entender se entender também o mundo é feito de como alienar medo das pessoas as nações fazem isso culturalmente com filmes depois que você tira seu cérebro do modo passivo e põe ele no modo governante um monte de coisa não vai fazer mais sentido então eu vou assistir um filme eu falo qual a intenção do cara eu sei exatamente onde o cara estuda eu sei quem são os mentores dentro do cinema do cara que está fazendo filme não assisto porque minha cabeça não é lixeira entendeu você se sente burra por quê olha ela falando eu me sinto burra porque todo mundo vai no cinema agora ela está sentindo inteligente estou sentindo inteligente porque eu nunca fui de cinema e às vezes as pessoas me cobram isso viu o seu filme falei não viu tal não não sei tem um grupo que faz o filme tem outro grupo que patrocina os filmes tem outro grupo que ganha com a distribuição dos filmes tem outro grupo que vende coisa que está sendo inserida em filme e tem uns bobos que só assistem os filmes você lembra das tartarugas ninjas vocês vão entender isso aqui um dia o cara criou a tartaruga ninja e levou para os principais para os principais empresas de brinquedo e falou não vai vender nunca tartaruga ninja alguém falou mas tartaruga não é lenta como que ela é ninja tinha de falar aqueles brinquedos já faturaram um bilhão de dólares e foi o sucesso do cinema só que os caras não colocam filme para divertir seus filhos ou ensinar aquilo que precisa ser ensinado eles colocam porque aquilo é uma máquina de capitalização e não faz sentido nem uma tartaruga ser ninja você sabe o que é o lançamento do brinquedo quando vocês assistirem no sábado eu falando sobre o lançamento digital que a gente domina isso no país hoje você vai descobrir que o lançamento não foi a gente que inventou tem o lançamento imobiliário aí a gente faz o lançamento digital e esses filmes fazem o lançamento do brinquedo o que a Marvel fica fazendo vendendo ticket cultural para você ficar desejando a vida inteira ir no parque o que a Disney faz faz com que as pessoas sejam doutrinadas na cultura você tem a mente passiva você vai fazer o que? meu desejo é que você seja o Miguel lá de casa você põe ele na frente da televisão ele olha e fala estranho vai ficar aí até que hora? ele é estranho eu não sei se você já ouviu a história da gente lá na Disney Carol foi doutrinada desde pequena ela reconhece ama a Minnie ela tem as coisas tudo da Minnie chora agora não chora mais não eu nunca tive dinheiro para comprar nada do Mickey então estou nem aí para ele o Miguel pior que eu nunca assistiu ele olhou achou que era um rato e eu falei vai lá tirar foto ele não eu falei mas é o Mickey Mouse o problema é dele e virou e foi embora e eu falei então tira Carol você vai tirar sim é o Mickey Mouse anota aí o próximo preocupação qual que é a intenção de quem governa as mentes passivas é fazer sua mente estar sempre ocupada olha aqui a parada da televisão e do rádio da informação na hora que é para você descansar você está ouvindo a notícia e a notícia aponta para você eu gosto de falar isso demais você está lá feliz com o seu carro aí a propaganda do carro faz você ficar infeliz com o carro você está na rede social vamos lá a priori a rede social era para fazer o que? o que era para fazer a rede social? sociabilização sim ou não? não existe isso a rede social é um lugar para você ter inveja dos outros a rede social você vai ver a vida dos outros aí você fala eu quero é viver a vida daquela pessoa aí no próximo já tem um produto que você viu naquele lugar por causa do algoritmo o Google não era para você fazer pesquisa para você crescer como pessoa vai pesquisar lá câmera fotográfica para você ver celular tem um negócio chamado remarketing aí tem um outro negócio chamado display você entra no site da UOL para ler informação o negócio vai te perseguir você sabe disso? você sabe que o Google pega o seu microfone aberto e pelas palavras que você fala também fica fazendo remarketing? vocês estão fora você sabe que o Facebook tem acesso ao Serasa e ao seu cartão de crédito? sabe ou não? está lá aí você começa a mexer aí tem uns caras que entendem as ferramentas tem que, tem, 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 tem ah, esse aqui é o jogo? é assim que funciona? vocês não entenderam o jogo não existe rede social chama rede de anúncio se você está numa rede social que é gratuita você é o produto você não entendeu isso até hoje alô, anota assim não existe rede social é rede de anúncio ah, então está bom Pablo, o que eu faço? anuncie um dia eu tive uma crise e falei, eu não vou mexer mais com internet eu falei, mas eu posso usar o mesmo mecanismo para fazer pessoas mudarem foi isso que e por isso eu falei então eu vou estudar isso aí porque a mesma coisa que pode ser bênção é maldição então tem gente que usa uma bênção que dá para estudar de casa dá para fazer de graça dá para fazer um monte de coisa e ele usa para ser a maldição dele para ficar no TikTok quer saber o que a China está fazendo? a China pega a China é dona do TikTok na China se você grava um conteúdo o TikTok entrega mais as dancinhas as palhaçadas não tem entrega o que você acha que o chinês faz no TikTok? só conteúdo vocês estão prontos para cair dessa cadeira ou não? por que a China está investindo no TikTok no mundo inteiro? porque ela quer emburrecer as nações melhor método para você negar a riqueza dos outros amiga as guerras do passado acabaram que bomba atômica o que? agora é só usar o algoritmo e a regra do jogo e entrar na cabeça de todo mundo e baixar o nível de inteligência de todo mundo é uma escravização anota aí que é a mais perigosa de todas escravização digital as novelas não retratam o cotidiano elas retratam os financiadores sobre aquilo que os povos e as nações vão começar a fazer é encomendado então esse tipo de reunião aqui aguarde no futuro próximo serão proibidas vocês estão vendo a censura na internet sim ou não? se não tivesse censura Bolsonaro tinha ganhado com 10 milhões de votos só que o que acontece? a pessoa tem um ganha-pão chamado a imagem dela na internet aí derruba um derruba um bilionário derruba o outro diz o que? acabou quem que é o doido? aí os doidos cortou vai deixa eu ver quem vai mais vai levanta aí a censura já mostrou eu estou te falando em breve reuniões como essa de despertamento emocional espiritual e física serão proibidas eu vou valendo o que você quiser pode fazer o contrato que eu assino alguém duvida do que eu estou falando? vocês estão por fora aí você fala mas as pessoas são brasileiras são brasileiras financiadas por pessoas que querem tomar isso aqui sabe qual o único jeito para escapar? só tem um jeito pergunta? prospere porque quem prospera não cai em conversa fiada de ninguém porque sabe quando uma coisa tem fundo ou quando não tem conversa fiada é alguém que dá um cheque sem fundo e aí tudo você vai ter um olhar crítico fala assim comigo eu preciso de um olhar crítico ou seja um olhar que faz pergunta todas as coisas para você prosperar você vai ter que fazer pergunta e vai ter que entender o que está por trás do jogo tem gente que entende eu estou num jogo tem gente que não entende então você é tabuleiro só para você saber aí o que acontece quando você entende você está no jogo você começa a jogar e aí quando você entende o jogo de verdade você cria seu próprio jogo você pode criar seu próprio jogo o que é a preocupação? anota aí clareza sobre preocupação olha para a palavra preocupado o negócio vai acontecer aos 18 anos a faculdade do seu filho você fica preocupado 15 anos antes é, mas como que eu vou pagar? posso falar? quem falou que ele vai fazer faculdade? quem aqui ainda tem um sonho assim, não, eu quero que o meu filho faça faculdade levanta a mão uma pessoa pelo menos dois para não ficar parecendo que a gente é ignorante e o cara topa sozinho quem tem o sonho do filho fazer faculdade? tá vamos lá a faculdade ela vai com o Lula ganhando ela vai ficar hypada de novo vão aumentar os números de campos só para você entender um cara que não não conhece nada de ensino um cara que é analfabeto foi o cara que mais fez faculdade no país você sabe o que está por trás do jogo da faculdade ou não? criação de militantes Pablo, me explica melhor vou explicar porque eu tenho clareza nisso você vai ficar escandalizado a Austrália que é um país de primeiro mundo 70% do povo australiano não quer fazer faculdade pergunta por quê? porque a faculdade é um caminho mercadológico não é um mercado não é um caminho de empreendedorismo então 70% das pessoas na Austrália não vão fazer faculdade mas o Lula voltando infelizmente ele vai continuar multiplicando recursos nisso parece que é bom demais só que hoje a gente tem um déficit gigantesco de 10 milhões de pessoas com diploma que não usam diploma para nada é, agora é engenharia passou as obras da Copa todo mundo está no Uber o que significa isso? isso vai virar um sonho dentro do inconsciente coletivo e aí todo mundo por muitos anos que eu pensava nisso não, eu tenho que fazer faculdade eu tenho que pagar a faculdade eu tenho que morrer por causa dessa faculdade terminou a faculdade você é um incompetente você não sabe vender você não sabe se comunicar você não sabe modelar você não tem network você não tem bosta nenhuma talvez eu tenha uma faculdade ainda mas vou te falar lá eu vou ensinar tudo isso e vai contrariar tudo que qualquer faculdade ensina você vai fazer qualquer curso numa faculdade não te ensina a empreender é um modelo de negócio para manter o povo sempre com a mente passiva o Fernando Henrique Cardoso deve ter feito umas 3 universidades federais eu não estou seguro do número o Lula fez 18 o cara que era o acadêmico mais inteligente de todos os presidentes fez 3 o analfabeto fez 18 porque ele sabe jogar como um comunista joga você ouve e fala meu Deus do céu como que você sabe desse tanto de trem eu estou envolvido em isso eu tenho uns 15 anos estudando método de mudar a frequência de uma nação por que que eu estou fazendo isso aqui eu vou falar todo dia se possível sempre tem uma pessoa nova entender estou atrás de novos líderes nessa nação é ruim demais carregar esse tanto de corda é ruim demais prosperar sozinho nós precisamos de gente que tenha postura e que alargue a capacidade e exploda em potência vocês querem isso ou não? leve isso a sério eu prometi algo vou ficar até o último dia do ano quando virar o ano você vai procurar 4h59 você não vai me ver nem 20 horas nem dia nenhum aí você vai falar mano e aí vai largar a nós? não ou você entende ou então você esquece fica tranquilo fiz o compromisso vamos levantar o maior batalhão de pessoas prósperas de todos os tempos é isso que eu vou fazer pra por que que você criou esse negócio de SPR? justamente pra acelerar as turbinas tem gente que vai ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo ouvindo, ouvindo ouvindo, ouvindo se ouvir demais prosperasse os irmãos que sentam nos bancos das igrejas 30, 40 anos era tudo rico prestou atenção nessa ou não? se ouvir demais prosperasse imagina o que está 10 anos e não forma era pra ser o mais rico do Brasil o ouvir não vai fazer você prosperar o praticar vai fazer você chegar perto disso a constância vai fazer você atravessar a linha seja insuportável naquilo que o seu coração mandava você fazer esses inimigos que são muitos por exemplo é muito fácil fazer uma pessoa ficar preocupada quando alguém fala assim pra mim ó, vai acontecer tal coisa aí eu falo enquanto não acontece deixa eu continuar prosperando ponto é, você sabe que o mundo vai ter um reset em 2030? sei a pessoa fica decepcionada porque ela quer gastar uma hora minha falando disso tem um amigo meu aqui que todo mundo conhece toda vez que ele me vê ele fala é, eu sou patrimônio pros Estados Unidos porque não sei o que não sei o que eles vão confiscar tudo tá, 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 tá tá bom ele tá doente com isso ele fica só nessa camada de energia não sei o que tererê eu não sou bobo eu tenho dinheiro em Dubai tenho dinheiro em paraíso fiscal é bom demais falar isso, né? no começo do ano eu vou assumir meu mandato eu vou parar de falar isso de deputado federal fica feio um político falar mas eu sou empresário eu tenho dinheiro em paraíso fiscal é legal fazer isso não tem problema nenhum tá dentro da lei vai lá, consulta no imposto de renda e pronto e aí? por que eu tô te falando isso? porque tem tanta gente que cai em storytelling de doideira ele deixa de prosperar e vive sendo medroso em tudo não tem coragem de investir em nada qual que é a sua preocupação? em uma palavra você que tá aí no chat escreve aí no YouTube no Instagram não é onde você estiver me dá uma preocupação sua vamos tratar isso vai lá qual a preocupação que você tem? sua, 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 sua vai tem uma aí vamos lá preocupações da vida eu não adianto ser assaltado quem tem isso? vai, deixa eu ver vai ser assaltado tá amarrado e vai pegar ele vai te amarrar com a corda não pode ter esse medo alguém me pergunta por que que não pode? vai atrair aquilo que eu mais temo virá é o código de Jó aí você fala não tem mais medo não tem esse medo vou te falar o medo é atrativo qual que é o medo que você tem? de não dar conta não vai conseguir mesmo mas isso é a lógica você criou um campo de energia não dou eu tô morrendo de medo não vai dar conta você pensar que tem medo vai adiantar? vai adiantar igualzinho um doente que tá sangrando tomar um remédio um analgésico pensar que não está com medo é tomar um analgésico pra ver se passa a dor mas o sangramento continua vai morrer do mesmo jeito é um placebo pensar não vai mudar não postura agir agir governar ter o resultado infectar a gente com esse negócio porque uma pessoa que é ousada faz o outro ficar ousado quem aqui nas minhas ousadinhas de vida já mudou falando vamos fazer esse trem também agora imagina você confia em mim e eu mendroso vamos lá vou dar aula de finanças agora seguinte esquece tudo que esse povo tá falando na internet olha essa aula que você não podia pegar eu vou dar ela tá? essa é de graça gente é o seguinte vocês precisam ter controle financeiro absolutamente até da balinha fala assim comigo a balinha precisa ser anotada e vocês tem que entender o seguinte para de gastar dinheiro com besteira e brand sabe o que vocês vão fazer? brand vocês esquecem isso é coisa de rico vocês tem que parar com isso e não adianta ficar entrando em ambiente de rico não fala assim comigo só de simulação fala assim comigo eu sempre vou ser pobre fala fala assim eu sou igual minha mãe fala fala isso é o escasso falando o escasso tá falando mas essa é a realidade gente nunca aprenda nada de finanças com quem é escasso os maiores do Brasil eles botavam banco olha o que eles ensinavam não estou falando mal de vocês eu sou uma amiga mas vocês falavam errado eles faziam assim nas aulas até eu ouvi o rico ó eles faziam assim tá vendo a casa própria? tá vendo a casa própria? não compre a casa própria você vai pegar esse dinheiro vai aplicar no fundo imobiliário e aí pipipipipipipipipipipipipipipipi você tá vendo o carro? é besteira o carro você não vai comprar carro você vai usar Uber tá vendo esse negócio aqui? aí tudo ele foi falando aí eles encontram com o rico a coisa mais engraçada que acontece a coisa mais engraçada que acontece com uma pessoa escassa quando ela começa a aprender com o rico, é isso aqui, ó. Ela fala assim, ó, gente, é o seguinte, chegou a hora de eu comprar uma casa. Eu vi os maiores influenciadores de finanças mudando de opinião depois que sentou na minha frente. Aí fala o seguinte, a casa é um reinado. E aí começaram a comprar casas e teve que mudar o discurso para a plateia. Porque entenderam que se não tiver posse não tem governo. Só que aquilo que eles ensinavam era a escassez que eles aprenderam. Depois que eles aprenderam a riqueza de verdade, aí pararam de ensinar isso. Você pode comprar? Quem aí no YouTube tem pelo menos uma escritura de posse quitada? Coloca uma enquete aí para mim. Quem que tem pelo menos uma escritura? Essa é uma geração, deixa eu falar para vocês, estão sendo enganados de novo. Vocês têm que ter posse. Quem ter posse perturba os outros. Não precisa de carro, não precisa de casa. Você vai ver quem é você. Aí você tem dinheiro no banco, alguém toma o seu dinheiro no banco. Quem é você, filho? Está despejado. O que é o problema que vocês não entenderam? Ensinaram para essa galera a finanças a la escassez. Eles começaram a ensinar com a fama que eles tinham, ensinando a escassez. Não vai ficar rico. Você sabe o que acontece quando a pessoa tem patrimônio? Ela tem que se lascar para defender isso. E isso vira um problema, é um ecossistema. Não para de crescer em patrimônio. Toda família que é focada em enriquecer, essa família vai se defendendo e vai todo mundo ficando rico. Desde o núcleo, todos os filhos, os netos, vai todo mundo fazendo isso. Mas é mais natural esse comunismo soft entrar na cabeça das pessoas. E aí eu te falo, depende que você ouve, porque a pessoa vai te ensinar a ser escasso. Eu vou te ensinar diferente. Presta bem atenção. Eu vou ensinar o seguinte. Eu até falei ontem na live. Se você tem um carro para aparecer, não compre. Se você tem um carro para capitalizar, compre. Sua casa é onde está a turma mais importante da sua vida. Comece a investir aqui. Eu mudei minha cabeça. A minha casa chama-se Indústria da Felicidade. E é aqui, o alvo. Onde eu mais invisto. Está bem aqui. Eu dou conta de te falar algo que poucos ricos no mundo dão conta de falar. Pode contar nas mãos quais ricos dão conta de contar isso. Quer saber o que é? Eu desafio qualquer um de vocês a ir no hotel mais luxuoso da terra, se tem mais luxu que dentro da minha casa. Esse foi o padrão. Você não vai encontrar por metro quadrado gente trabalhando para um conforto absurdo, luxuoso. A gente vai nos hotéis mais luxuosos que tem nessa nação e na Europa e nos Estados Unidos. Eu falo, Carol, vê se você acha um hotel que é mais luxuoso que a nossa casa. Eu quero que você ache. A gente não achou até agora. Posso falar? Eu fiquei no Armani, no Burj Khalifa. 50 mil reais de diária. Coitado do Burj Khalifa. Isso é alguém que tem coragem de falar. Toda a minha riqueza começa dentro de casa. Vamos travar essa cabeça sua? Fala assim, o Marcos ficou comigo nesse quarto, não foi Marcos? Os quatro ficaram lá. É mais luxuoso que a minha casa, o Burj Khalifa? Que dia. Eu pus um alvo. Se sou rico, vou viver isso todo dia dentro de casa. E eu era escasso. Fala com a boquinha assim, ó. A riqueza começa lá em casa. E é assim que você ensina seus filhos. Então aí eu falei, agora eu vou readaptar tudo. Então tudo vai partir daqui. Cadê a enquete? Deixa eu ver. Coloca aí, dois mil votos. Deixa eu ver. Você tem pelo menos uma escritura ensquitada em seu nome? 46% falou que tem. É duvido. Duvido. Coloca aí. Se falar que tem e não tem, vai para o inferno para você ver se as marcas. Duvido, duvido, duvido. Escritura não é carro, não. Carro quitado. Coloca assim, ó. Quem tem casa, barra, apartamento, quitado. Não põe escritura não. Põe de novo. Pode tirar essa e põe para você ver se não vai dar. E tem 40 mil pessoas aí. Dá like. Eu sei que se marcar errado, você está mal de suado. Marca direito. Tenho certeza que vai dar 70% que não tem. Vamos para o próximo então. O que é preocupação? Ficar ocupado, não agora, preocupado com o futuro. Ah, o que vão achar. Ah, e que... Não. Larga isso para lá. Próximo. Passividade. O que é passividade? Olha a passividade. Qual é o tratamento? O tratamento dá? Volta para agora. Mindfulness. Atenção plena. Dedicada nas prioridades. A passividade. O que você vai fazer? Vamos fazer aqui para não fugir do padrão. Não, é ao contrário. É C-A-T. C-A-T. Clareza sobre passividade. Coloca assim, ó. Um zumbi respirando. Ou defunto respirando. Ele não se mexe, mas está respirando. É um passivo. Gente com passividade. Ah, eu achei que dava. Eu achei que era amanhã. Não, foi ontem. O cara está no agora, achando que é amanhã. E o negócio foi ontem. Esse é o passivo. A passividade dele é assim. Ah, mas eu achei que o Lula ia confiscar esse negócio. Filho. Você tem que fazer. É ontem. A âncora da passividade. Vamos fazer um negócio aqui. Clodoaldo está aqui. É Clodoaldo? Vamos criar uma âncora. Aquelas histórias para passividade. Deixa eu ver. Alguém quer criar uma? Usa seu cérebro. A âncora. Alguém quer criar ou não? Vocês estão aqui querendo aprender ou não? Então fale. Como é que é? Mas não é de passividade isso. Isso é uma desculpa. A desculpa também é o inimigo da prosperidade. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. É a âncora. Me ajude aí. Vamos criar uma de passividade. Como é que é? Balde de pipoca. Fala mais. Como é que seria? Não entendi. Qual é a relação do balde de pipoca? Filme passando da tua vida e você deixando passar e fica esperando alguma coisa e só olhando mesmo. Olha, a passividade. Eu vou fazer uma aqui. Eu queria estimular você a criar seus próprios. Isso vai ficar mais fácil no seu cérebro. Mas eu vou te estimular a fazer aqui. Eu vou criar uma nova sobre passividade. Pode, pode falar. É uma velha na janela, com sovaco bem peludo, suor, aquele bigodão português, bem bonito. E ela olhando as coisas passarem, falando mal, esperando tudo acontecer. E ela é uma... Ela é bem cri-cri, é bem chata. E ela não deixa ninguém falar nada, ela não deixa ninguém prosperar, não deixa ninguém... Ela só reclama. Na verdade, essa aí, ela não é passiva, ela é bem ativa. Ela reclama, ela não deixa. Mas começou bem. Se atender no sovaco cabeludo, ela nos ogilete. Só que, na verdade, é o seguinte, essa mulher é muito ativa. Ela é quase uns cinco problemas. Ela é cinco inimigos em um. Cinco em um. Eu colocaria a passividade e vou te estimular a criar também. Mas eu vou te falar o que é a minha. Fala. Um rapaz de 30 anos sendo sustentado pelos pais. Essa é boa. Ofendeu alguém em casa aí? A passividade é uma pessoa de 30 anos de idade sendo sustentado pelos pais. É uma figura boa. Só que ela não é agressiva. Tipo assim, ela é amena, entendeu? Dá pra usar. Mas pensa numa figura agressiva. Você foi agressivo, só que você usou o cinco em um. Ela não representa a passividade. Ela estava ativa demais pra ser a passividade. Clodoaldo, deixa a vida me levar. Passividade. Pode ser passivo. É agressivo? É ridículo ao extremo pra você lembrar disso? Não. Vamos? Alguém quer falar? Posso melhorar a velha? Vai tirar o bigode agora dela. Não, deixa o bigode, sovaco peludo, bem suada, bem fedida, deitada num caixão na frente da janela. Faltou só o elo. Mas está mandando bem, cara. É isso que você tem que fazer. Você precisa estimular o seu cérebro pra criar essas imagens. Pra mim o passivo é o cara que senta num ponto de ônibus. E o motorista passa e pensa assim, ó. Se ele não balançar a mão, eu não vou parar. E o passivo pensa assim, ó. Vou esperar ele parar pra entrar. Tem como esquecer dessa história? Então, tipo assim, o cara está dentro do ônibus esperando. A gente não balança? Vocês pegam ônibus ou já pegaram? Eu já peguei muito. Você balança a mão, o motorista para. E o motorista olha pra você e fala. Se não falar, eu não vou fazer. Ou seja, passividade pros dois lados e acabou. Não prosperam. Uma lesma derretendo. O que eu quero estimular vocês? Se vocês criarem as próprias imagens, os próprios frames, os metamodelos, as próprias âncoras. Você vai ficar ajustando o seu cérebro o tempo inteiro. Eu fico o tempo inteiro fazendo isso. Eu criei uma... Na verdade eu não criei. Eu vi um cara falando disso e fui e melhorei a história. Olha, eu chamo a procrastinação de um macaco da vida da pessoa. Um macaco quer te roubar o pepiteiro. E quando dá o prazo, vem um bicho papão. E você fica morrendo de medo. Porque você não fez aquilo na hora que tinha que fazer. E aí, nossa, eu dava essa palestra pro povo, chorava de rir. Porque eu no passado, eu gostava de fazer PowerPoint e aquelas coisas. Gastava o maior tempo com aquilo. Aí eu lembro que eu ia explicar sobre gestão do tempo. Eu mostrava o macaco e o bicho papão. O bicho papão estourou o prazo. Aí o macaco te larga na mão. Ele vive te chamando pra fazer coisa fora de hora pra tirar seu foco. A passividade, então. Fizemos a âncora. Como é que trata? Tem que ter iniciativa. Como é que trata a passividade? Vai ter que se jogar. Anota aí na internet. Hashtag. Se joga. Deixa eu ver aí agora. Tem em casa o apartamento quitado. Marca aí, ó. Responde pra ver a resposta. Olha lá. Deu 62% não. Sabia que tava errado. É só falar que vai pro inferno. Aí o cérebro fala. Põe aí a hashtag. Se joga. Pablo, eu sou passivo demais. Vai pra dentro. O que que eu sugiro? Robert Jusson até falou essa frase na live. É melhor segurar um louco do que ter que empurrar um bobo. A passividade faz você ficar bobo. Então, se joga. A maioria das coisas vão funcionar desse jeito. Pássaro fica assistindo palestra, fazendo curso pra ver se vai voar. Pássaro lê. Alguém ora pelo pássaro pra ver se ele vai ser abençoado no seu voo. Vai? O que que o pássaro faz? Se joga. Primeiro voo é certeza que vai cair. Absoluto. Porque pra voar tem que fazer ajuste. Vai ser dedito. Como é que trata a passividade? Aí que tá o detalhe. Você não faz porque tem medo. Então, pra tratar a passividade vai ter que passar vergonha. Vai ter que sair desse estado. E esse estado fica mexendo com você. E você fala. Mas eu não dou conta. É por isso que eu vou fazer. Toda vez que o seu cérebro falar pra você assim. Você não dá conta. E você fala. É só por isso que eu vou fazer. Não sei se eu já contei pra vocês a relação que eu tenho de amizade com o meu cérebro. Meu cérebro é meu inimigo. Pablo, mas você não usa ele? Você é o maior inteligente. Ele trabalha pra mim. E é meu inimigo. Quando eu fico amigo dele? Quando temos um inimigo em comum. Por exemplo, tem uma pessoa querendo ganhar um milhão de reais. O cérebro de mim, né? O cérebro que é meu inimigo vira meu amigo. Você lembra o que eu contei pra vocês no começo da palestra ou não? Eu vou entrar num negócio. O cérebro é meu inimigo padrão. Anota aí. Os três inimigos que você tem dentro do seu próprio corpo. Seu cérebro. Sua língua. É o inimigo mais poderoso. Fisicamente falando. A língua tem mais força que o cérebro. Porque o cérebro, se você fizer um gatilho, ele cala a boca. A língua não. A língua tem que usar força física. Gatilho emocional não trava a língua. Agora segurou aqui o morão há 32. Tora. Traz atenção na sabedoria de Deus quando ele foi desenhar você. Isso aqui é um desenho. Isso aqui é um design. Trinta e sete grupos musculares. Acompanha a língua. A língua tem mais força que qualquer outro grupo junto. Essa língua é uma besta. É uma serpente. Olha aqui no meu rosto. Ela volta para dentro. Tem gente que tem uma língua tecnológica que ela desenroca. E ela sai do corpo e vai andando na vida dos outros. Na casa dos outros. Depois apronta o terror. Sai correndo e volta. Sobe aqui e acopla de novo. Isso é a língua de alguém que não tem controle. Só que tem um detalhe. Se você fala para a língua calar a boca, ela não cala. Agora, fecha os 32 morão de porteira. Você vê. Olha que coisa. Olha no seu corpo inteiro. Tem alguma fratura exposta em algum lugar? Aqui, olha. Isso aqui é a fratura exposta. Isso aqui é... Você vem de fábrica sem dente. Quando vai romper um dente, o osso sai para fora. Que sabedoria que é essa? Essa eu analisei também. Igual o Salomão fazia. Fez Deus. Por que você criou isso? Isso é design. Não. É segurança. Imagina o poder da mandíbula para segurar a língua. Esse é o maior grupo muscular do corpo humano. Aqui tem força. Então, para vencer o maior grupo de músculos, precisa de osso. E aqui está uma tecnologia assustadora. Fratura exposta. 32. Quando você trava, a língua fica lá louca. Eu quero que você abra isso aí, que eu perdi a potência. Ela ainda continua falando, essa desgramada. Só que ela fica chateada. Olha aqui, estou travando a mandíbula. E ela consegue se comunicar. Só para você ver, eu estou porque ela é potente. Só que aqui ela já não sai para entrar na vida dos outros. Tem um momento do MEDP que chama enterro da língua. É assustador. É a dor que você sente. Vou contar só até aí. Você fez? Rapaz, depois que você passa no enterro da língua, você não aguenta falar dos outros mais, porque dói demais. Dá lá o microfone para ela. Como é que você chama? Renata. Renata. É inesquecível o enterro da língua. Quando você fala, eu já cuduquei no morriso. Lembra? Não tem como esquecer. Todas as vezes que eu escuto, eu lembro do enterro da língua. Na hora. Top. Uma trilha neural fixa. Aquilo é exatamente. Ativa uma trilha neural. Fisicamente. É aquela trilha que eu te lembro o tempo inteiro. Quando você começar a cuidar da vida de alguém com essa língua, a língua fala. E já tive o meu velório. Pablo, e o mais legal que a gente chegou em casa, depois a gente fez o IP online. E a gente fez. A gente tem um filho de 17 anos. E a gente fez com ele. E pra ele foi diferente. Porque ele só tem 17 anos. Ele já vem numa teoria de assistir você, de acompanhar. Eu ia te pedir o microfone pra falar quando você tava falando da faculdade. Se você me permitir. Hoje ele parou os estudos por opção. Ele falou que o estudo não acrescenta mais na vida dele. Ele tá estudando em casa. A gente emancipou ele. Hoje ele é empresário. Da própria empresa dele. Ele montou um e-commerce. Então, tudo isso, graças ao... Ele tá assistindo? Sim. Como é que ele chama? É Matheus. Matheus de quê? Amaral. Matheus Amaral. Uma salva de palmas pro Matheus. Merece. Ó, e o mais top, tá? Sabe que eu tô rindo? Eu tô rindo que tem gente que tem uma mentalidade só acadêmica e fica arrasada de ouvir um negócio desse. Não, e o mais top de tudo. O quê? Tá batendo palma pro cara que largou a faculdade. Você não faz ideias doideiras que a gente escuta da família inteira. Mas hoje eu não consegui assistir ontem. A gente esteve aqui na segunda. E aí hoje eu comecei a assistir online. Eu e ele. Nós paramos tudo. A gente ligou a TV. Tava lá assistindo na TV. Igual se fosse o melhor filme da vida. Foi incrível. Quando você tá numa frequência, você fica lá caçando. Meu Deus, foi incrível. Parabéns. Como é que trata a passividade? Se jogando. Fala assim, a partir de agora. Eu vou me jogar. Então, o que que vai dar de resultado de se jogando na primeira vez? Queda? Vai cair? Vai cair e acabou. Passa aí o microfone aí. Eu queria lançar uma moda nova. Pera aí, staff. Escuta a moda nova. Você vai ouvir a pergunta da pessoa primeiro. Não precisa de me falar não. É só pra ouvir que ela tem uma pergunta. Aí a pessoa te fala. Se a pergunta não começar com como. Ela vai ter que rebolar no cérebro pra saber. Se não tiver a pergunta, não libera o microfone, tá? Então, primeiro ouça a pergunta. Não quero ouvir a pergunta. Eu quero que você ouça. Que se não tiver. Não, eu só quero contar a história. Amanhã conta a história. Sempre amanhã vai estar liberado. Igual fiado. Amanhã você pode contar. Vamos pro próximo aqui. Ouve então a pergunta. Ó. Que que é uma das coisas que mais impedem a pessoa de prosperar? Anota aí a palavra. Medo. Fala assim comigo. Anota aí. Carbono. Que que é o carbono? Quando a terra foi condenada, o carbono, que é o pó da terra, também foi. Você carrega o carbono. É por isso que você peca. Tem gente que fica doido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Escreve carbono. Nitrogênio, oxigênio, carbono. Estão na composição da sua formação. Você não veio do pó da terra e não vai voltar pro pó da terra? A terra inteira foi condenada. Então, tudo. As árvores, toda. Toda a criação tá condenada. Por isso, isso não tem nada a ver com religião. Isso é questão de lógica. Toda a condenação trouxe um desequilíbrio pra natureza. Então, os animais querem comer um ao outro. Os homens estão matando um ao outro. Tudo tá acontecendo. É por isso que a terra está em desequilíbrio. A terra não é desse jeito, tá? Vocês tem que saber. É por isso que você quer pra ser próspero, é pobre. Carbono. A preguiça, não sei o que. Não sei o que é mais fácil. Por quê? Carbono condenado. Então, quando você entende que isso faz parte do seu organismo, você todo dia tem que colocar esse trem pra correr. Qual que é o segredo? Tem que fazer todo dia. Você escova os dentes todo dia, sim ou não? Eu assim. Eu vou desenvolver uma tecnologia pra não escovar os dentes. Eu queria de verdade uns... Vai ter ainda, né? Umas paradas, uns nanorobóticos, você vai colocar... Pra não escovar. Só que o seguinte, tem que escovar todo dia, senão apodrece o dente. Tem que limpar o bumbum, a genitália, o sovaco, a orelha. Olha que engraçado. Onde tem o orifício? Olha que orifício. Os poros. Tem que lavar tudo que tem esses buracos. Remela de oi? Tudo. Cabelos que é ceboso, causa dos poros. Acha um lugar que tem poro ou buraco no seu corpo. Se você não lavar, fica fedido. De barra, de unha e tudo. Engraçado é que animal não toma banho, mas gente tem que tomar. O que significa isso? Tem que lavar todos os dias, nas três dimensões. Espírito, alma e corpo. Qual que é a parada do medo? Como você foi condenado, eu também fui, a gente precisa fazer o quê? Descondenar todo dia. Igual o Lula. Pegar no pé dele até o dia que ele morrer. Porque devolver o dinheiro, eu já sei que ele não vai. Todos os dias, ao amanhecer, lembre-se de fazer isso. Resolver os seus três primeiros problemas. Espiritual, almático e físico. No físico, se sinta amado, começa o dia respirando. Se você der conta de transbordar igual eu faço, você vai ver o que você vira. Você vira um jaspe. Ou a xirra. Ou a mulher maravilha. Se você der conta de ler a Bíblia todo dia cedinho. Não precisa ler mais nenhum outro horário. Lê ali cedinho. Taca ela respirada. Eu vou fazer a semana. Ah, eu vou fazer o dia que eu quiser. Eu não quero ficar mostrando meus treinos. Mas eu posso mostrar um pedaço do circuito. Eu faço 15 coisas quando eu acordo. Circuito. Exatamente as mesmas coisas. Eu fico descalço. Ando na grama molhada. Pega a Bíblia. Eu leio. Faço tudo. Tudo. Circuito. A sensação que eu tenho depois dessas 15 coisas é que não tem nada que vai me parar. Todo santo dia. Faço as mesmas coisas todo dia. Todo dia. Todo dia. Essas 15 coisas tem gente que vive uma semana inteira e não faz a metade. Eu faço em um dia. É um circuito. Eu rodo essas 15 coisas. Eu descubro um assunto novo. Eu me conecto com a natureza. Eu pratico algum tipo de esporte. Eu nado. Aí a sauna está ligada. Eu entro na sauna. Eu faço um rolezaço. Eu paro. Eu gosto de adorar a Deus todo dia. Isso me lava todo dia. Eu lembro todo dia que eu sou nele. Vocês não conhecem uma versão minha e também não conhecerão. É uma versão chorona. Eu tenho cara de quem chora? Choro todo dia. Eu te falo o dia que eu não choro. O dia que por algum motivo eu não adorei a Deus. Eu começo a adorar meu espírito. Baixo o download. E eu viajo na presença dele e começo a chorar. Mas se você arrancar a unha do meu dedo eu não vou chorar. E eu falo. Isso vai passar. É só desapegar. Essa unha vai embora. Outra vai nascer. É isso. Aí volto. Arrancar a unha. Pode ser tortura. Você não vai me fazer chorar. Mas se eu entrar numa atmosfera espiritual. Eu não dou conta. Eu fiquei sensível ao longo dos anos. Eu amo estar com ele. Talvez você vai achar uma idiotice. Mas eu amo dançar com Jesus. É uma parada assim que mexe demais comigo. Aí eu paro. Deixa eu sentir seu coração. Aí eu uso a mente. Pablo, como é que é a adoração? Só para vocês saberem. Para vocês ficarem emocionados. Vocês querem saber ou não? Deus ouve a sua adoração. Que é a música que você canta no mute. Ele chega perto de você e faz assim. Sentir o cheiro do seu coração. Está podre. Lava aí. Eu anotaria esse código. Deus ouve a adoração no mute. Porque ele não quer saber de música. Ele quer saber do que você carrega no espírito. Deus está à procura de adoração? Não. Está escrito assim. O pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você tem medo, você não está na verdade. Se você está preocupado, você não está na verdade. Se você tem uma visão religiosa dele, você também não está na verdade. É um tanto de coisa. Aí você acha que já adorou e talvez você nunca fez isso. É onde você chega e desaba. Aí nessa hora você vai ver que é a plena adoração diante do Deus vivo. Aí eu quero ver se você quer machão para conseguir segurar choro. Que estilava. Do alto até embaixo. Sugiro que você faça isso. Pabllo, você põe uma música lá. A música é boa para mudar o ambiente. A mesma música que quebranta a alma é a mesma música que aumenta em 15% a produtividade na hora do exercício físico. Sabia disso? É a mesma música que ativa emoções e sentimentos. É a mesma música. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre que vou decolar toca a mesma música. Eu sempre que vou pousar toca a mesma música. E eu pareço que estou divertindo na Disney. Tudo é por causa da música. É o tema da vida. A música estimula você a aumentar a sua produtividade? Sim. Mas adoração não é a música. A adoração é quando você está em espírito e em verdade. Ah, amigo. Quando você fizer isso, você vai ver. Pabllo, eu queria só os negócios mesmo para ficar rico. Essa é a maior riqueza que existe. O jeito que você fica na frente do rei. Esse negócio do jeito que você fica na frente do rei mostra seu nível de nobreza. Isso para mim é riqueza. Ter dez dígitos na sua conta, para mim, não faz diferença nenhuma. Seu nível de nobreza, quando Deus falar ao seu coração, você vai entender imediatamente. Você vai evitar quebrar a cara. Na hora que você entender o que é isso, você vai ver. Isso faz mais sentido em qualquer aula que eu estou dando. Talvez essa coisa mais impressionante que eu falei do dia 30 de outubro até agora. Porque você está perto da fonte. A fonte te direciona. Que o pau que se lasque para lá. Não estou nem aí para o resto. Pabllo. Como fazer movimento do reino de Deus na minha escola? É o seguinte. Como é que você se chama? Maria Carolina. Maria Carolina? Que lindo o seu nome. Quantos anos você tem? Nove. Para você fazer o reino de Deus. Lá você vai descobrir o seguinte. Seus amigos, eles não sabem o que é isso. E por não saber isso, aponta que os pais deles também não sabem disso. E você não precisa pregar uma religião. Mas você tem que mostrar o tanto que você ama o Senhor para os seus amigos. Isso não tem que ser na obrigação, mas mostrar que você carrega isso na sua verdade. Como criança. E o que vai acontecer é o seguinte. Quando uma coleguinha te chamar para você ir na casa dela, você vai levar o reino lá, porque você faz isso. Você é isso. Isso tem o poder de transformar a amiguinha. A mãe dessa amiguinha vai ser transformada e vai querer entender o que acontece dentro da sua casa. E como é que o reino vai expandindo? É pelo testemunho, é pelo jeito que você vive. E não pelo que você prega com a boca. E aí tem gente que é completamente destruída. Quando entra na sua casa é transformada. Então você não precisa ficar com a carga de ganhar seus amigos para Jesus, não. É insuportável quando você é amiga dele. Até as crianças de 5 anos sabem o que está acontecendo. Porque tem alma e tem espírito ali dentro. Então ame ele de verdade. Porque todo mundo vai te enxergar. Todo mundo vai ver ele aí. E quem caçar ele não precisa ir em lugar de tijolo. Porque ele não habita nesses lugares. Ele habita dentro dos corações. Então seja uma criança amorosa. Seja uma criança que defende as pessoas que são atacadas. Ao invés de se rebelar contra os seus professores. Tenha a sabedoria de fazer pergunta. E aí as crianças vão ver a nobreza do reino dentro de você. Sacou? Você ama Jesus? Sim. Faça as pessoas amarem também. Sem falar uma única palavra. O maior desafio do reino é não precisar falar uma palavra. As pessoas vão sentir. É isso que vai acontecer. Tá? Boa noite, Pablo. Meu nome é Eduardo. Eu quero saber como eu posso sair de uma prisão de medo. Porque eu comecei trabalhando há uns 13 anos para ajudar meu pai que era deficiente. Minha mãe que era doente. Sem recurso nenhum. Eu consegui chegar no patrimônio de 10 milhões de reais. entre casa e apartamento e lojas. Tive 10 comércio, né? Uau. Loja de surf, né? Minha loja chama Tribo do Surf. E hoje eu só tenho a metade de uma loja. Perdi meu pai, perdi minha mãe. A gente, eu morava numa viela, numa casa que não tinha recurso nenhum. E por esse motivo eu fui para a rua. Só que aí depois, né? Prosperando, coloquei meu irmão no negócio. Houve brigas, perca do meu pai, perca da minha mãe. Eu fui se definhando. Hoje eu me encontro com depressão, assim, né? Não consigo sair de casa. Eu assisti a sua palestra há 10 ou 15 dias atrás. Não recordo a data. E me deu um ânimo. E aí eu peguei, comecei a ler um livro seu, que é Lavagem Cerebral. E eu estou voltando a ter aquela força. Só que assim, eu sinto que o meu tipo de trabalho, pelo custo operacional, hoje ainda não é mais viável, né? E eu queria poder ter aquela força que eu já tive um dia. Ó, vocês acham que ele tinha mais medo antes de ter esses negócios? Você veio de baixo, né? De baixo. De nada. Você acha que ele tinha mais medo antes ou agora? Agora. Porque o medo está misturado com outras coisas. Com frustração, com uma doideira de coisa, que aí virou um pacote do trauma. É um pacote. Isso mesmo. Então é o seguinte. Você está dando acionado em vários lugares aí, onde estão desligados. Você está falando, não, estou lendo Lavagem Cerebral. Você está fazendo as tarefas? Estou. Estou no oitavo, nona. Aí você vai conseguir soltar isso aí. Quando você começa a soltar isso, vai sobrar energia. Você está um cara preocupado, tá? Sim. Ou seja, gasta energia. Aí você falou, como é que faz para acabar com o medo? O medo é a mãe de todas as tretas. O medo é a mãe. E aí quando você vê ela lá assim, falando, não, pode achar que eu cuido do resto. Olha para você ver a força do medo. O medo governa os outros problemas que você tem emocionais. É tipo o general do exército o medo. Escreve isso aí. O medo é o general do exército. Qual que é o maior medo que existe? O maior medo que existe é o medo de morrer. Vamos ir direto ao ponto. O maior medo que existe no mundo é o medo da morte. Te pergunto, quem tem esse medo? É seu espírito, sua alma ou seu corpo? Seu corpo. Então vamos inverter. Qual que é o código do cérebro? Código número um e por que o cérebro continua funcionando? Para sobreviver. Qual o maior medo de alguém que tem um único alvo que é sobreviver? O quê? Morrer. Então vou te mostrar aqui, eu vou avançar e vou te mostrar em frequência, camada. Dá para ler isso aqui, as camadas. Aí está aqui. A camada de sobrevivência. Camada de sobrevivência. Está na mesma faixa que a camada da morte. Então se você está preocupado com isso aqui, você também está aqui. Quando você fala assim para uma pessoa, você vai para o inferno. Ela está nessa camada aqui também. Mas por que isso? Porque a mente fica sempre ocupada com essa besteira, essa faixa, uma frequência. Aí a pessoa fala assim, eu vou sair da sobrevivência e vou para a camada da persistência, por exemplo. Aí o que acontece? A morte já não fica tão importante na cabeça dela. Aí ela fala, eu vou para a camada da abundância. Eu vou para a camada do transbordo. Olha isso aqui. Eu vou para a camada de governo. Eu vou para a camada do reino. Aí te pergunto. Quem viu o reino tem alguma ligação com isso aqui? Alguém sabe que o espírito nunca vai morrer? Sabe disso ou não? Até a galera que vai para esse lugar aqui, vai ser morte eterna. Ou seja, vai ser tormenta eternamente. Significa que quando você está nessa camada aqui, você já viu o que não faz você voltar nunca mais aqui. Ou seja, o inferno parou de significar alguma coisa para você? Parou. Aí as mesmas coisas aqui também vão parar de significar. Isso aqui perde significado. Olha aqui. Morte. Para quem conheceu a vida na eternidade, morte faz qual diferença? Nenhuma. Para quem governa, para quem transborda, para quem é abundante, para quem é persistente, a sobrevivência põe medo nela? Por que que as pessoas não abrem empresa, não largam emprego, não tem um bom carro, não tem uma boa casa, não tem nada? Porque elas estão nessa camada de frequência. Essa frequência é perigosíssima. A pessoa só fala em coisas sobre sobreviver. A pessoa, todos os medos dela são sobre a morte. Aí o medo também, assim como esse que é a 6, vai ser escalado. A pessoa que está na abundância morre de medo de ficar pobre. Essa pessoa aqui, o persistente, ela busca isso aqui, estabilidade. E aí você vai olhando. Essa aqui do transborda, o que acontece no começo? Não ser ouvida. Ou aceita. Aí ela vai e volta. Essa aqui de governo. Ela não está nem aí que os outros estão pensando. O que acontece? Quando você descobre isso aqui, o reino. Você não importa nada disso aqui. Isso aqui, para chegar lá, você teve que vencer isso. Você teve que vencer isso. Você tem que vencer isso. Você tem que demonstrar e ter a posse desse. Aí você vai para isso aqui e nada mais te interessa. Entender isso muda a sua realidade. Imediatamente. Entender, praticar e constância nisso. Qual que é o ideal? O ideal é que quando você entende que todos os medos que você carrega. Olha lá. Eu vou transbordar, só que eu morro de medo das pessoas me criticarem. A frequência sua está apontando para a down, para a descida. Você começou a transbordar. Quem aqui gostaria de ser poderoso na fala? E vou falar que todo mundo gostaria. Queria ou não? Sim ou não? Por que que não é? Horas. Falta só horas. Horas de voo. Eu tenho que contar um negócio para você. Suas primeiras horas pilotando um avião serão desesperadoras. Por quê? Porque o seu instinto de sobrevivência vai entrar. Você pensa imediatamente que você vai morrer. Imediatamente. Você pensa isso aqui. E o mais engraçado. Você não deseja a morte. Você deseja instintivamente voltar para dentro do vento da sua mãe. Foi o que eu senti. Eu falei, eu não dou coisa de pilotar esse trem. Aí depois vai ficando normal. Você persiste. E vai vendo que com horas você vai equalizar o cérebro. Alguém tem uma vassoura aí? Deixa eu mostrar para vocês. Como é que eu aprendi a pilotar um helicóptero? Pega uma vassoura aí para mim. Um rodo. Rapidão. Olha que louco. Quando você entender isso aqui, você vai ver que falta horas. Aí você persistiu. Você saiu da camada de sobrevivência. Você é abundante. Explodiu. Treinou. Expandiu a capacidade. Beleza. Você passou por cima disso. Você é uma pessoa que ensina, que faz isso com os outros. Aí você domina. Aí você passa para a camada de governo. Pilota a helicóptero é esse aqui. Pegar esse aqui na ponta do dedo. E fazer isso. Na ponta do dedo. Aí você vai pondo cada vez mais na ponta. Aí você tem que aprender o seguinte. Você não tem que sair do lugar. Aí você não sai do lugar. Isso aqui é segurar o helicóptero. É desse jeitinho aqui. Vai lá, senhora. Vai você. Cuidado que esse trem que está estragado, tá? Para não chocar a sua mão. Põe bem na pontinha. Só um dedo. Isso. Vai com Deus. Vai com Deus. Salva a sua família. Vai. Não pode sair do lugar agora. Isso. 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 Não. O helicóptero caiu. Acabou. Não pode cair, não. Aí alguém fala. Eu sou bom disso aí. Se for bom disso aqui, você pega o cíclico. E aí você só encosta nele assim, ó. Treinou isso aqui? Aí você aumenta a sua capacidade de ficar parado. Aí você faz isso aqui, ó. Antes do negócio te dar um golpe, você controla isso. Você antecipa o movimento. Aqui tem vento. Tem vento aqui? Pensa em controlar isso aqui agora com o vento. 60 por hora agora. Então eu vou segurar aqui e aí vai vir uma ventania. Aí a verdadeira pilotagem está aqui, ó. Ó. Você não sai do lugar e acha, você consegue pairar isso aqui, ó. Aí se você conseguir a habilidade de colocar isso aqui no lugar parado, sem vento ainda. Agora imagina com o vento. Você tem que desenvolver essa habilidade. Essa habilidade aqui de fazer esse negócio ficar parado, que eu não tenho ainda, que eu estou desenvolvendo. 100% parado. Tem como. Quando você conseguir isso aqui, ó. O mais engraçado, eu tenho que te perguntar. Essa vassoura tem vida? Tem vida ou não? Ela está mexendo pela mesma pessoa que quer controlar ela. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é ela que está mexendo. Olha aqui, ó. Vou pôr ela no chão. Ela está mexendo? Olha para você ver. A pessoa que quer controlar é a pessoa que tem a perturbação na alma dela. Ó. Só que cada vez mais que ela aprende, ó o que vai acontecer. Vocês têm que saber que é exatamente assim. O helicóptero não para. Ele fica de jeito. Até que você coloca o seu cérebro na posição de governo. Eu vou mostrar para você nas todas as fases, ó. Sobrevivência. Alguém quer pegar aqui, que não tem habilidade? Tem alguém? Vem. Cuidado com a ponta aqui que está estragada. Arruma um lá. Vamos prosperar. Arruma outro lá. Pontinho no dedo. Não põe a outra mão, não. Pontinho no dedo. Isso. Cuidado para não ser até isso na cabeça dos outros. Um, dois, três. Valendo. Salva nós aí. Agora para, para. Parou. Esse aqui chama sobrevivência. Se ela tiver mais medo ainda, aí esse aqui vai cair mais fácil. Vamos para a persistência. Você vai fazer três vezes. Se eu te explicar uma coisa. Você sabe que essa vassoura não tem vida. Então fala lá, não tem vida. A culpa é só minha. Então você vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de ficar querendo controlar ela aqui e aqui, você vai descer a sua mão e vai subir. Igualzinho um rotor. No helicóptero. Você vai fazer isso aqui, ó. Ao invés de ficar dançando, ó. Você põe ela em uma altura, traz ela para baixo. Isso. Olha aqui, você conserta o pêndulo. Porque aí você não precisa ficar andando. Vai. Aí agora, eu vou ligar o relógio. Ela tem... Vai. Um, solta. Dois, três. Três segundos de pilotagem. Agora, quantas horas você está afim de persistir nisso? Pode continuar. Medo de cortar. Ela falou a palavra o quê? Medo. É assim que funciona a vida. Oi, senhora. Cortou o dedo dela. Isso é porque eu avisei. Ela quer trocar o dedo. Tem algum dedo aí para arrumar para ela? Vai. Olha que trem. É bonitinho. Obrigado. O que que acontece? Ela ainda está treinando sem a base. Então, ela está controlando sem a base. Aí, depois que você aprende, você trava a base e descobre. Vamos parar com isso aqui. Você não tem vida própria, vassoura. Qual fase que eu estou aqui agora? Na abundância. Eu estou aprendendo a pôr esse trem no eixo. É de jeito que piloto o helicóptero. Aí, depois que eu fiquei bom em abundância, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a dar aula. Vocês vão anotar. Eu passo um, passo dois, eu passo três. Aí, eu começo a ensinar como que segura isso aqui. E aí, depois, você começa a governar. Aí, começam a vir os abusos. Você consegue virar de cabeça para baixo. Aí, você transborda, você manda no negócio. Qual que é a distância disso? A quantidade de horas. A quantidade da persistência. Eu usei a vassoura mais que ela. Ela usou em cinco segundos e cortou o dedo. Cortou. Não cortou? Então. E aí, o que acontece? O jeito que você usa o negócio, sem fazer perguntas, sem aprender, sem pegar instrução. É assim que pilota o helicóptero. Tem gente que não segura essa vassoura aqui e nem se der qualquer dinheiro para ela. Aí, eu tenho só uma pergunta. Se eu colocar aqui. Pode sentar. Se eu colocar uma tábua aqui no chão, de 15 centímetros de altura. De altura, não. De largura. Tem alguém aqui que não consegue atravessar, se eu colocar no chão? 15 centímetros. Tem alguém aqui? Todo mundo consegue, sim ou não? Aí, eu pego a mesma tábua e ergo a 50 metros do chão. Quem tem coragem de atravessar? Espera aí, só um pouquinho. Vamos resolver isso aqui. Olha o que eu acabei de falar. Eu te perguntei. Você tem alguma dificuldade de atravessar uma tábua de 15 centímetros? Alguém tem dificuldade? Não. Está no chão, certo? Vamos subir o nível de dificuldade. Eu ponho a 50 metros do chão. Quem é que topa atravessar sem nenhuma corda? Eu duvido. Dá pra atravessar. Se amarrar o cintinho, tem gente que não vai. Se amarrar o cinto... Quem aqui já é honesto e fala assim, ó, eu mesmo com o cinto não vou. Olha lá. Não vai. O que que mudou de verdade? Fala pra mim. O que que mudou? Mudou a segurança, o nível, mudou o tanto de medo que você carrega. Assim são as empresas, filho. Fazer uma gestão de uma coisa simples, qualquer um dá conta de fazer. Só 10 metros de altura, a mesma coisa. Já acabou, porque a frequência... Fala com a boca pra ver se você entendeu. Fala assim, altura... Define frequência. Ser dono de uma casa é uma coisa. Ser dono de 100 é outra. É frequência. Imagina você tendo que agilizar estando de inquilino. Tem gente que é tão bagunçado na coisa, nem de olhar os comprovantes. Então tudo na vida tá na frequência que você tá operando. Quem tá na frequência de sobrevivência, muitas vezes tem raiva de mim e para de me seguir. Você sabe disso? A pessoa tá só querendo sobreviver e o cara só fala de riqueza, 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 riqueza. O que que acontece com a cabeça dela? Ela me vê como inimigo. Porque ela só quer uma explicação pra como continuar sobrevivendo amanhã. Ficou nítido isso aqui ou não? Camada de sobrevivência. Morte, morte, morte. Você tem medo? Todo medo que você tem vai levar você pra cá, ó. Pra morte. Então eu tenho medo de investir em mim mesmo. O que que você vai colher com isso? Uma morte na área que você não investiu. Não investir em mim. O que que vai acontecer? Você tem uma morte. Vou explicar as mortes que você tem. Vou chamar de aborto. Começou a germinar dentro de você. Quem aqui ainda é CLT? Levanta a mão. Olha que coisa inédita. Pelo menos uma. Quase que aconteceu. Tem duas. Duas pessoas aqui na plateia. Quando eu germino numa palestra, numa live, pra você empreender, você começa a receber aquele negócio, vai funcionar, aí seu medo de pagar as contas, de atrasar as contas, faz o que com você? Aborta. Eu falo, você pode falar poderosamente, tem a quantidade de horas. E aí você quando começa a fazer esse negócio, você fala, não, fulano me criticou. O helicóptero vai cair, vai abortar. Aí o medo vai ganhar potência e o seno vai fazer. É impressionante. Todas as coisas legais que eu faço na vida, os que tem medo, eu repudia. Paraqueda. Faz esse movimento. A menina tem tanto medo que ela vai pular. Aí eu salto lá, olho pro avião. É assim que voa. Você que nunca vai, pelo menos pra você saber. Abre o braço, xica a perna. Aí você quer ir pra frente, você faz assim, ó. Escuta que louco. Puxa o braço. E estica a perna. Esse movimento domina no ar. Aí você vai pra frente. Você quer parar, estica o braço. Encolhe a perna. É ré. Louco ou não? Vocês não voam, nem nasceu passarinho, mas dá pra aprender. Dá voar. Quero ir pra direita. Olha que louco, você tá com a perna aqui. Movimento de peteca. Você que é barrigudo, nem precisa fazer. Sua barriga já vai pra baixo. É um movimento que te estabiliza no ar. Gente fininha, magrinha, tem a maior dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque você tem que jogar o peso. O peso não tem que ser a sua cabeça, você tem que ser a sua barriga. Aí você faz isso, você entorta aqui, ó. Aí você quer andar de lado, ó. Agora, já tinha que ter olhado as dez vezes no relógio, né? Aí você quer andar de lado, ó. Olha o que que você faz pra virar pra direita no ar. Não é fazer isso aqui, é fazer assim, ó. Puxa o braço e a perna pro centro. Aí você faz assim pra ir pra direita, ó. Aí o que acontece? Você vai sozinho. Ai, é lindo demais voar. Alguém fala, fala assim comigo. Tem medo. Pera aí, só um pouquinho. Fala assim comigo. Tinha uma pergunta aí. Só um pouquinho. Fala assim comigo. A vida é uma aventura. E ninguém vai sair vivo. Então vamos tratar isso que eu acabei de falar. Me responde uma coisa. Tem alguém aqui que tá com expectativa de sair vivo dessa vida? Tem. Tem. Eu tenho certeza que você acha que você vai sair vivo. Eu conheço. Tem gente que fala, não, eu vou sair vivo. A Bíblia fala que todo mundo vai morrer. E aqueles que saíram da terra sem morrer, vai voltar e vai morrer aqui. Põe na conta aí, Moisés e Elias. Vamos voltar e vão morrer. Tá escrito, tá lá no Apocalipse. Vamos tratar isso aí. Vamos repetir até ver esse furo cérebro. Se atravessa o seu medo no meio. Fala assim comigo. Eu tenho uma certeza. E essa é a certeza. É que eu vou morrer. Alguém tem dúvida? Tá bom. E se eu te falar que o medo de morrer tá te matando mais rápido? Pera aí agora, nós vamos tratar esse negócio. Vocês querem tratar ou não? Sim. Vamos lá. Vamos fazer esse investimento. Ai, eu fico até sem ar. Aí vai fazendo o caminho do medo. Vai acabar meu recurso. Vai atrasar minha conta. Vou ficar sem comida. Vou pra rua. Moro de bar na ponte. Acabou esse mundo. Vou morrer. É um caminho. Tá te impedindo de quê? De viver. O que você tem que fazer, meu jovem? Fala de novo. Fala pra pessoa do lado, que às vezes você não tá entendendo. Fala, vira. Fala, você vai morrer. Você vai morrer. Vai morrer, não vai? Vai. Então, vamos lá. Vamos responder essa aqui, ó. Qual o piloto de Fórmula 1? Escuta isso aqui. Qual o piloto de Fórmula 1 que tem três campeonatos mundiais? Só o dois. Escuta essa. Não, vocês vão chocar com esse negócio agora. Escuta. Senna. Não, brasileiro. Nelson Piquet. Vamos lá. Nelson Piquet tem quantos anos? Olha aí pra mim no Google. Vocês vão passar mal com esse negócio. Quem aqui é fanzão mesmo assim? Gosta e se sente amado pelo Nelson. Quantos anos? 70. O Nelson Piquet tem 70 anos. O Arthur Senna morreu com 34? Aí não. Morreu com a mesma idade de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Você prefere curtir a vida doidado? Igual o Senna. Hã? Aqui o papai não é. Não, papai. Eu tenho um problema com esse negócio. Eu modelei o Senna em tudinho que ele fez. Até os boletins escolares do Senna. Tem tudo. Tudo. Eu tenho as fichas de inscrição dele. Que ele pegava nos lugares pra concorrer CART. Tem tudo. Tudo. Eu fiz um raio-x na cabeça dele. E é muito triste que o Senna não realizou um sonho. Ir na Disney. É muito ruim, né? Segundo sonho. Não conseguiu pilotar na Ferrari. Terceiro sonho. Não teve filho. Isso é ruim. Mas deixa eu te perguntar. Você prefere ser o Senna ou o Nelson Piquet? De verdade? Então tá fácil. Faça tudo o que você quiser e morre cedo. Quem aqui preferia ser o Nelson Piquet? Amado, do jeito que ele é. Ó. Os quatro que levantaram a mão que preferem ser o Senna. Eu fiz uma leitura corporal. Os quatro são ranzinza. Só pra vocês saberem. Por isso que vocês preferem ser o Nelson. Porque mais vale uma vida chata. Longa. Você sabe o que eu quero falar? Eu não tô pedindo pra você morrer mais cedo, não. Mas se você perguntar pra 100% dos brasileiros, 95% vai falar assim, ó. Eu prefiro o Senna. Sem calcular o estrago. O Senna morreu fazendo o que ele gostava. É a pessoa mais amada que tem no país. Sabia disso ou não? Não tem jogador de futebol que chega nem em 10% de quem é o Ayrton Senna. Vocês acham que tem? Alguém gosta do Ronaldo igual gosta do Senna? Tá. Por que que eu tô falando isso? Porque tem gente que vive pouco, mas vive uma vida tão louca. E ele toca a vida de tantas pessoas. Engraçado é que o Senna não transformou ninguém. Não teve uma pessoa que foi transformada assistindo, ficou rir e formando. Não é isso. Mas esse cara corria e mostrava. O brasileiro pode dominar. Fazia as pessoas acordarem de madrugada e falarem assim, ó. Nós temos um ídolo que corre com os caras do mundo inteiro. Eu tenho certeza que ele vai ganhar. Aí vinha a maior dificuldade. O brasileiro parece o Ayrton Senna. Aí vinha uma dificuldade. Chuva. Aí falava. Aí o Senna manda. O nome dele é rei da chuva. Aí ia por circuito mais complicado de todos. Mônaco. Lá tem príncipe. Só que ele era chamado de rei de Mônaco. Os soldados que tem lá no principado chamado Mônaco. Onde o Ayrton Senna passava. Não fazia isso com o piloto nenhum na história. Só fazia assim quando o Senna passava. O cara não ganhou o apelido. Ele era um chefe de estado do lugar. Porque onde ele pisava, todo mundo respeitava. Porque ele dominava aquela pista. O que eu quero te falar com isso? Você gostaria de ser o Ayrton Senna pela glória e por tudo? Ninguém quer ser o Nelson Piquet. Os dois fizeram a mesma coisa. Só que um não ganhou o coração de quase ninguém. O outro ganhou o coração da nação. O outro mostrou assim. Se você for ruim numa coisa e treinar muito, você vai ser bom. De várias nações. O piloto mais poderoso da história chama-se Lewis Hamilton. Quem era o ídolo dele? Ayrton Senna. Michael Schumacher. Segundo maior piloto da história. Quem era o ídolo dele? Ayrton Senna. Então o Senna, ele criou um negócio. Uma atmosfera na terra. Era um cara que amava, que era amado. Aí eu te falo. Morreu por causa de excesso de ousadia. Aquilo lá foi um acidente. Aquilo lá foi um descumprimento do regulamento que foi falado no briefing. Não tem outra coisa. Estudei tudo. Se você falar do Senna, eu sei. Ele era o único piloto que não tirava o pé na curva do tamborelo. Lá tinha sido reformado. E ele não tirava o pé do acelerador. Porque ele estava perturbado com um cara chamado Michael Schumacher. Veja o vídeo da morte dele. Quem está atrás é o Schumacher. Antes da corrida, ele ficava falando. O carro está mexido. Só que ele não estava aceitando. Que ele já era um piloto velho. Tinha um cara novinho. Pilotando mais que ele. Aí eu falei isso em uma aula. Essa semana, no 10 e 1 desse ano. Eu estou tratando a pessoa que é fugitiva da própria vida. Está acontecendo essa semana. A gente tem um tema por semana. E o Senna, ele perdeu a vida naquele dia por causa disso. Porque ele deixou aquilo entrar na mente dele. E ele estava na frente. E chegava na curva do tamborelo. Todo mundo tirava o pé. E o Ayrton assim lá. Enfiava o pé no acelerador. O que aconteceu? Tecnicamente. O carro do Senna estolou igual avião. O que é estolar? Você está aqui na aerodinâmica. Aí você faz um corte. Às vezes o vento muda a direção. O avião faz assim. Cai igual pedra. Pode acontecer. O carro dele não entrou na curva. Porque perdeu a aerodinâmica. Ele ficou muito rápido. Se debatendo. Aí ele subiu no ar. Estolou. E não conseguiu fazer mais a curva. Aí foi direto no muro. Ele morreu. O que significa tudo isso? Aquilo que fez você gostar muito do Ayrton Senna. É o motivo da morte dele. A ousadia daquele cara. Enfiar o carro naqueles buracos. Eu vou falar o que eu acho. Mesmo sabendo do final dos dois. Eu não gostaria de ser o Nelson Piquet. Na vida antipático. É campeão. Mas eu não vi ninguém na vida falar assim. Ele tocou meu coração. Isso e aquilo. Mesmo com o resultado. O encurtamento. Eu prefiro o senhor Ayrton Senna. Mexeu com muito mais gente. Hã? Quando ele teve esse encontro com Deus. Ele relata o detalhe disso. Ele teve uma experiência. A pilotagem dele mudou. Ele pilotava em outra frequência. Eu fui atrás do treinador do Senna. Imagina um treinador com o Nuno Cobra. Eu sentava com o Nuno. Ele falava. Então você é campeão. Ele pegava em mim assim. Falava. Você é campeão. E eu falava. Eu quero saber que você conversava com o Senna. Aí eu paguei o coach dele. E ficava lá. Ele então. Vamos falar. Como é que você entra na curva? Eu falei. Como é que você ensinava? Como é que era aquilo? Como é que era a cabeça do Senna? Aí ele me contava os treinos. Eu chorava. Eu conversava com ele. Para pregar. É. Eu pegava. Eu pegava essa instrução dele. Não era para melhorar meu corpo. Não. Não era para pegar o código que o Senna estava. Ele tinha o código do Senna guardado dentro dele. O cara tem uma frequência viva do Senna. Aí eu fui atrás de tudo. Peguei tudo do Senna. O que significa isso? Para que ter medo? Se no final. Você não fez aquilo que você foi chamado. Tem gente que está assistindo agora. Que quer mudar de vida. Mas morre de medo. Morre de medo da prosperidade. Morre de medo de aprender. Morre de medo de pagar. Morre de medo de ter que largar as amizades. Você sabia que tem gente que para de me ouvir? Porque olha para a amizade e fala. Eu prefiro a amizade do que prosperar. Coitado. O que eu vou fazer do meu amigo? É meu amigo de infância. Nossa. Ei amigo. Sai da sua terra. Que você vai prosperar. Aí a pessoa fala. O que eu vou fazer com os parentes? Hoje eu liguei para uma pessoa da minha família e falei assim. Vamos prosperar. Vamos mudar de terra. Vamos abrir um negócio. Aí esse parente meu falou assim. Eu não posso. Eu tenho que cuidar do fulano. Eu falei. Então tá bom. Eu vou voltar a ligar. Para o dia que esse fulano. Tiver 18 anos. Isso nem é filho dessa pessoa. É filho de outra pessoa. Que ele acha que tem que cuidar a vida inteira. Quando tiver 18 anos eu vou te ligar. Você vai falar a mesma coisa. Porque você centralizou sua vida nisso. E eles não prosperam por sua culpa. Se você sair. Todo mundo é obrigado a prosperar. Fala assim comigo. O medo. É que tem medo. Da gente. Frase do meu fico. Cinco anos de idade. Lorenzo. Uma máquina. Eu estava com eles agora. Eles estão viajando. Eu estou indo lá todo dia ver eles. E aí o Lorenzo falou. Papai. Eu posso dar cavalo de pau no TV? Eu falei. Eu queria estar aqui. Não faz não. Ele quer dar cavalo de pau. Ele tem nove anos e dirige. O de sete também dirige. E o Miguel do meu lado dirige um bug. Com três. Aí eu falei. Não faz isso. Aí ele falou. Mas eu queria. Eu falei. Então um pouco a pacete. Amarra bem o cinto. E você vai fazer as entradas. E depois eu vou potencializar isso aí. Aí eu saí. Fiquei vendo aquela cena. Eu falei. Mano. Como que pode? Eu com nove anos era um retardado. A Carol vai andar comigo. Aí ele fala. Vai. Dá os cavalos de pau aí. Que eu quero ver. Ou seja. Imagina o exército. Que a gente está levantando. E eu. Eu com nove anos de idade. De falar um trem desse. Era nunca. Nunca. Só que a cabeça deles é o seguinte. Eu posso dominar. Eles vêm. Eu piloto pra caramba. Esse ano de semana eu vou correr no rali. E eu assim. Eu curto demais aquilo. Tudo que eu vou fazer que é legal. Todo mundo fica com medo. E eu vejo. Cada uma das pessoas parada no banco assistindo. Gente que é da torcida. Tem gente que torce ao contrário. Tem gente que torce ao favor. Mas não vai fazer nada que precisa ser feito. Eu não tenho medo nenhum de investir. Eu não tenho medo nenhum de ir num país. Onde eu estava seis horas da tarde. Sentado. Cortando o cabelo. Eu decidi ir pra Dubai. Pra fazer um negócio. De mineração. E eu virei pra Carol. Eu falei. Eu vou pra Dubai agora. Nem tinha comprado a passagem. Liguei pro Silas. Silas. Tô indo pra Dubai. Eu tô entrando no carro. Indo pro aeroporto. Compra a passagem pra mim. Aí ele falou. Não tem como. É o outro. Não tem como. Não sei o que. Não sei o que. Eu falei. Só essa frase. Eu já estou em Dubai. Se eu não aparecer lá. A culpa vai ser sua. Aí foi desenrolando os processos tudinho. Da seis. A hora que eu decidi. Oito e pouco. Eu tava entrando no avião. E fui. Aí você fala. Mano. O que que é isso? Entrepidez. Anota essa palavra. Entrepidez. Eu quero que você tenha um espírito intrépido. Você fala assim. Eu vou fazer e não tô nem aí. Vai pra cima. Eu vou falar uma coisa que vai incomodar você. Mas a maioria dos senhores e senhoras só vão prosperar se forem irresponsáveis. Excesso de responsabilidade é freio de mão. Tem um curso meu que chama 5Ps de alta performance. Alguém já fez esse curso? Alguém fez? Ele tá de bônus lá dentro do... Não, ele não tá de bônus não. Ele tá de... Quando você faz a compra na tela de obrigado, tem uma série de cursos que você pode comprar com 76% de desconto. Quando você vai comprar o SP... O... Sabedoria e Prosperidade e Riqueza. O SPR. Esse curso tem uma aula que não tem um aluno que não chora. Porque eu falo. Você é uma pessoa responsável? Então deixa eu te contar o que que tá faltando pra você prosperar. E tá lambada na pessoa. E a pessoa começa a chorar porque ela fala. Depois que eu tive os meus filhos, eu parei de ser ousado. Você sabe o que acontece quando você tem filho? Aí que você tem que ser ousado. Porque seus filhos vão inutilizar você no meio do percurso. Se eles perceberem que você que amarrou a prosperidade de todo mundo. Aí eu faço um exercício que você agora. Vocês querem ser ousados, sim ou não? Sim. Senta numa cadeira de balanço comigo. Comigo. A gente pode sentar hoje e daqui 60 anos. Daqui 50, né? Que eu tô com 35. Daqui 45. A gente vai sentar numa cadeira de balanço. Na porta da sua casa. Faz esse exercício aqui. Respira bem fundo. Eu vou ficar na cadeira de balanço. Junto com vocês. Naquelas de fio na porta que faz assim. Sabe ou não? Então vai entrando na vibe aí. Aí eu vou te fazer umas perguntas. Deixa eu te perguntar. O que você fez na sua vida? Você e eu, nós temos a mesma idade. 80. Aí você vai falar assim. Sabe o que é, Marcel? Eu tive medo demais. Eu não fiz quase nada. É mesmo? E seus livros? Que livro você escreveu? Nenhum. E as empresas? O que você fez? Não, eu nunca, eu nunca, eu nunca consegui. Eu sou tão certinho. Eu sou tão responsável. Eu nunca fiquei sem pagar minhas contas. Eu acabei nem mexendo com isso. E uma vez eu quebrei. Depois que eu quebrei então, já era. Aí você vai contando história. A sua história tem um título. Você quer saber qual que é o título da história? História é um. O título é Desculpa. A história é dois. O título é Outra Desculpa. História três. Sou um covarde. História quatro. Desculpa outra vez. E você vai ficar o dia inteiro contra a desculpa. Aí, sabe o que eu vou fazer? Na hora que você terminar seu balanço, contar a sua história, eu vou pegar meu celular, que nem vai ser de pegar, nós vamos abrir uma holografia, pode esperar por isso, 45 anos. E eu vou mostrar pra você, uns 17 dias sentado na porta desse balanço, um tanto de gente foi transformado, os 100 livros que eu fiz, os filmes de Hollywood. Eu comprei em Hollywood, não sei se vocês sabem. Aí eu vou começar a falar. Você sabe o que aconteceu? Eu também estou na guerra espacial. Eu não falei corrida espacial, eu falei guerra, porque vai ter guerra no espaço. Quando todo mundo começar a tocar e pegar os lugares, as pessoas vão produzir guerra e vão tomar lugares no espaço. E aí eu vou ser conhecido com 80 anos como um dos caras que mais produziu guerra no espaço. Aí você fala, Pablo, eu nunca vi um ser humano falando isso. Então, eu só tenho 80 anos. Olha a minha diferença. Olha você pra mim e eu olho pra você, eu vejo alguém que está no caixão e eu estou fazendo uma maratona. Eu vou correr uma maratona de 40 quilômetros. E aí você vai falar, eu vou morrer aqui agora. Você sabe o que acontece? Esse balanço da vida aqui é o movimento. Tem gente que usa de desculpa pra sempre. Sabe? Nesse dia eu vou te contar o que aconteceu na educação. Essa mulher aqui entrou na vibe. Ela é professora na escola. Ela acabou de entrar na vibe aqui, ela entendeu. Ela falou assim, ó. Nesse dia eu vou contar pra você o que aconteceu na educação. Eu vou te falar o que vai ser educação. Ela é professora. Você quer saber o que vai acontecer? Não vai ter professores. Não vai ter professores. Nesse dia, você vai contar tanta história. E nessa geração vai ter gente com chip na cabeça. E não vai precisar ninguém ensinar mais nada. A humanidade vai chegar nesse nível. Nunca mais vai assistir uma palestra. Esses negócios vai ser só história aqui, ó. Encontros para desenvolver o cérebro. Vai ter todas as fases de proibição, de não sei o quê. Pode esperar, vai acontecer. Mas a fase mais chocante vai ser. Não existirão os professores. E você sabe os influenciadores? Não vão existir também. Aí você fala, mano, você é muito louco. Isso não é nem o princípio das dores. Eu te faço a pergunta agora. Você vai ficar com medo até que dia? Você chegou a ter 10 milhões de patrimônio, né? Chegou? Isso não é nada. Os 10 milhões é só a sombra daquilo que há de vir. O que você tem que fazer com isso? Cara, você tem uma história gigante. Uma história tela de alguém que saiu dos 10 milhões para o zero. Eu escreveria um livro. Como quebrar um patrimônio de 10 milhões? Se você escrever, eu seria o primeiro cara a comprar. Você sabe por quê? Porque o maior medo de quem não é rico é perder tudo que tem. Se ele vai vender pra caramba. Como quebrar um patrimônio de 10 milhões de reais? Mas tem gente que vai comprar, sabe por quê? Porque tem gente que não prospera, porque tem medo disso. E nem tem os 10 milhões e tem o medo de quebrar as coisas. Você sabe o que acontece? Não existe história boa ou ruim que não vale a pena você contar. Agora, todas, se é boa ou ruim, elas são dignas de ser contada. Porque qualquer tipo de história cura as pessoas. Depende de quem está ouvindo. E depende de quem está contando. Você sabe quando eu comecei a prosperar muito? Quando o medo começou a ir embora. Eu quero que você imagina dentro do seu coração o que é colocar o medo pra ir embora. O medo começa a impregnar em todas as coisas da sua vida. E você começa a colocar todas essas coisas pra correrem. Só que você tem que abrir mão. Eu fico imaginando como é que é a vida de alguém que viveu todos os dias da sua vida debaixo do medo. Essa pessoa, ela nunca vai encarar um público e olhar pro público e falar assim, ó. Eu consigo governar isso aqui. Essa pessoa, ela nunca vai ter pai sentando no lugar e falando, eu cumpri meu propósito. O apóstolo Paulo, que pra mim é uma figura de alguém que não tem um pingo de medo. Ele falou uma frase. Guardei a carreira. Combati o bom combate. Cumpri a carreira. E guardei a fé. Ele tá falando assim, ó. Não entre em combate que não é seu. Os que forem seu, vença todos. Aquilo que ele colocou como missão, conclua todas. E não abra mão da sua fé. Ou seja, quem tem fé, tem imaginação, tem esperança. E é isso, é o combustível pra conseguir realizar qualquer coisa. E eu sempre lembro do apóstolo Paulo. Eu modelei o apóstolo Paulo até o bigode. Lembra que eu te falei do Senna? Eu modelei o Senna porque eu queria ser um cara rápido na vida. Eu queria enxergar o que nenhum piloto enxergou numa pista de corrida. Eu enxerguei. Eu descobri que as curvas são obstáculos. Assim como as montanhas. Não foi nenhum professor que me contou isso. Foi enxergando o mundo como o Senna enxerga. E todas as coisas que eu fico fazendo, eu tô buscando inspiração o tempo inteiro pra entender a natureza. E na hora que eu vejo o que é o medo? O medo é um falsário. O medo é uma ilusão individual na cabeça de cada uma das pessoas. Esse é o verdadeiro medo. O medo só governa na cabeça de quem não é governante. Eu fico encabulado do tanto de gente que tá afetada até agora por causa de eleição. Com medo. Medo do futuro. Medo do que vai acontecer nos negócios. Medo, 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 medo. O medo é a melhor fórmula de você ser dominado. Uma pessoa que não tem medo. Escuta isso. Fala sussurrando isso. Fala assim ó. É impossível Vencer Uma pessoa que não tem medo. Não tem como. Alguém me fala. Me prova. Se você ver um anjo face a face, você sabe que você vai ficar com medo. Sabe ou não sabe? Por que que o medo virá? Porque você não conhece. A riqueza pode gerar o maior medo. Porque as vezes você conheceu, perdeu e traumatizou. Ou então você pode ter muito medo porque ela é problemática. Sempre vai ter mais boca do que em qualquer outro ambiente. Vai aparecer os ladrões. Vai aparecer a perseguição. E você não tem paz com isso. Aí te dá medo. O que que acontece? Você não vai viver a riqueza. O que que o medo faz com todos vocês? Alguns aqui são cantores. Outros escritores. Mas tem medo de escrever. Porque é o que minha mãe, o que o fulano vai falar de mim. Você sabe como é que eu venci esse medo? Eu troquei o que vão falar de mim para o que que Deus falou ao meu respeito. Eu não importo com nenhuma fala do futuro em relação a nada. Do que eu fiz, faço ou farei. Eu importo com a palavra que foi soltada antes da fundação do mundo. Ela me sustenta. É nisso que eu fortaleço tudo que eu vou fazer. Agora o medo fala assim. Mas o que falarão ao seu respeito? Eu sei de uma coisa. Deus não vai falar nada ao meu respeito porque ele sabe quem eu sou. Ele já falou quem eu sou. Aí eu uso esse combustível. Então não há nada que será falado que é novo. Nenhuma novidade que pode me frear. Porque aquilo que me move já foi falado. Conseguiu entender ou não? Fala com a sua boca assim ó. Não há nada novo. Que possa me parar. Deus não tem dúvida ao seu respeito. Ele falou porque você é. Então se você é, qual que é o problema? Você está focado em quê? O que que é que você está preocupado? O diabo desenvolveu várias técnicas. Ele ficava louco. Ele via pessoas diferentes. Ele foi adaptando. E ele vem carregando. Ia morrer nas pessoas. Mas a técnica dele só crescia. Aí o que que ele fez? Ele sabe como é que travou a pessoa. Eu tenho certeza que eu sou top 10 na lista dele. Das pessoas mais odiadas dessa geração. Certeza absoluta. Tem muita coisa que eu não mereço passar. Mas eu passo só porque eu estou na lista dele. O diabo faz o seguinte. Ele aprendeu a cheirar a criação. Antes de você nascer. Ele vê como é que o pai e a mãe juntam um com o outro. E fala. Ele diz. Isso só sai isso. Aí na hora que você chega. Ele faz assim ó. Isso aqui é libertador. Eu preciso que ele esteja escravo. Porque escravo não vai fazer isso. Ele vai fazer de jeito. Essa aqui é próspera. Eu preciso que ela tenha escassez. Esse aqui ó. Vai destravar a gente no ensino. Então eu preciso que ele seja bloqueado em aprendizado. Aí ele começa. Esse aqui ó. Vai viver ansioso. Para não enxergar aquilo que é o futuro. E não vai mostrar o futuro para ninguém. E aí começa. Aí começa. Entrar na cabeça de cada um desde pequeno. Aí era para você estar pré-disposto a entender o que ele te chamou. Acontece um milagre. Você é bloqueado desde pequeno. O que que acontece? Como você é bloqueado desde pequeno. Você nunca vai desconfiar que você foi chamado para aquilo. Você gosta de me ouvir? Você acha que eu sou bom para falar? Em 2005 eu era gago. E aí? Você me acha rico hoje? Eu vivia na extrema pobreza. Tem alguma coisa errada nisso não? Foi um dia que eu dei o bingo. Eu anotarei esse bingo. Foi o dia que eu entrei para a blacklist do diabo. O dia que eu descobri que relação tem o bloqueio que a pessoa carrega. De todos os livros que eu escrevi. O capítulo que eu mais me recordo é o capítulo 1 do livro Antimedo. Está escrito assim ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Nesse dia eu entrei na blacklist do diabo. Sabe por quê? Porque eu chego em cada um e falo. O que é o bloqueio? O que é o bloqueio? É isso que você vai fazer. É só inverter o bloqueio. Quem aqui é escasso para caramba? Assim arrasado financeiramente. Levanta a mão. Eu já sei o que você foi chamado. Você foi chamado para governar com riquezas. Sabe qual é o alvo disso dentro do reino? Mantenedor do reino. E aí você não pode descobrir isso. Aí o que acontece? Fica aí quietinho. Você não pode acessar essa riqueza. Porque senão você vai patrocinar o avanço do reino. Sabe qual a clareza que eu tenho da riqueza que eu carrego? É 100% para o reino. Se Deus falar assim. Precisamos sacar isso para o reino expandir. Toma. 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 Eu sou um soldado do reino. E não aceito absolutamente fazer outra coisa com aquilo que ele colocou na minha mão. Eu sou um mordomo. Então eu consigo ouvir cada angústia, cada medo, cada bobeira que você tem e fala. É só isso? É isso? Vira isso aí. Esse é o propósito. A pessoa foi abusada sexualmente e não conta para ninguém. Eu sei qual é o seu propósito. Ajudar essas mulheres. Ajudar esses homens que passaram por isso também. Você vem de uma família destruída? Deixa eu te falar. Fala com a boca. Fala assim. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Aí na hora que você descobre isso. Rapaz, você quer cantar. Você quer pular. Você quer pintar a parede. Você quer ficar doido. Fala. É só isso? E o tanto de medo que eu carrego? Tudo filhote. É o senhor de demônio. É um berçário. Sua cabeça é um berçário de demônio. E você é a enfermeira. E você fala. Eu vou cuidar porque é tudo filhote. Olha que tanto de filhote. Precisa matar todos. Escreve assim. Com revolta. O medo precisa de morrer. Porque senão ele vai me matar. No começo ele parece inofensivo. Mas na hora que ele cresce. Ele vai pôr um revólver na sua cabeça. Você vai pagar por isso. Ter deixado esse filhote crescer debaixo do seu teto. Tem algo no seu coração falando. Faça. Faça. Pablo. Eu não sei como é que a conta fecha. Eu sei te explicar como é que a conta fecha. Quer saber ou não? Se Deus te contasse de verdade. Exatamente o que você precisasse fazer. Você ia acreditar? Ia acreditar? Não tem como. Você lembra do seu sonho de criança? Seu sonho de criança fazia o sonho parecer grande. E você era pequeno. Só que quando a sua cabeça é transformada e se acessa a frequências mais altas. O que acontece com você? O sonho fica pequeno. Fica em paz. O carro mais caro da sua cabeça é uma lata velha que você vai jogar no lixo daqui a alguns anos. Os maveriques do passado não ganham nem dos onyx de hoje. Põe algo na sua cabeça. Os sonhos em coisas materiais todos serão ultrapassados. É só fazer o que precisa ser feito. Mas cumprir o chamado do seu coração. Você vai ter que abrir mão de muita tolice que está aí dentro. De muito medo. De muita insegurança. Pablo, por que você está fazendo isso comigo? Para te mostrar o seguinte. Que se seu cérebro entender. Ele topa. Mas se ele não entender que existe algo maior. Que o propósito sobressaia a qualquer outra coisa. Ele não vai topar. Não vai. Pablo, eu sinto no meu coração. Eu quero ensinar as pessoas. Eu já sei. Você sente isso? Sinto. Eu sei que você também sente a incapacidade de fazer isso. Pablo, eu sinto que eu vou ter um grande desnegócio. Eu sei. Só que você acha que você não dá conta, né? Porque num pequeno negócio você quebrou. Não foi isso que aconteceu? Aí eu começo a desmontar a operação todinha que está aí na sua cabeça. É facinho. Reorganiza. Higieniza. Aperta play e avança. Ah, eu tenho medo de falar para os outros. Eu já sei. Milhões de pessoas estão esperando você falar. Só que várias delas estão morrendo porque você não abre a boca. Eu já sei que você faz isso. De que você tem medo? Não interessa. O medo é tudo igual. O medo é individual. O medo é um bloqueador. O medo é o jeito que você usa para dar uma desculpa para você mesmo. Para você não avançar nem prosperar. Pablo, o que você fez com medo? Um dia uma pessoa chegou em mim e falou assim. Você vai ser mesmo candidato a presidente do Brasil? Eu falei, vou. Prepara-se. Nunca mais vai parar de ser processado. Prepara-se. Nunca mais vai parar de ser perseguido. Prepara-se. Nunca mais vai poder andar sem segurança. Prepara, 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 prepara. Você sabe o que aconteceu? Eu fiquei perturbado. Na primeira noite que eu tomei a decisão. Eu estava dormindo e estourou um transformador na porta da minha casa. Eu pensei que já estava invadindo minha casa. Foi uma loucura. Só para você saber, tá? Já tomei um monte de coisa já. Eu não sou vítima, então eu não fico contando para ninguém. Mas eu vou te falar, não vale a pena de ir. Mas o problema foi, Deus me chamou. Então pode vir com todo o terrorismo que você tiver, vai mudar nada na minha cabeça. Você sabe o que aconteceu? Eu acordei desesperado. Achando que tinha gente entrando dentro da minha casa. Aí o que aconteceu? Na hora que eu acordo, o coração acelerado. O Senhor falou de forma audível no meu coração. Você é Davi. Davi sempre fazia aquilo que eu chamava. Acalma o seu coração, porque você vai entrar em muitas guerras. Eu nunca vou deixar ninguém te abater. Eu estou com você. Aí eu fiz assim, ó. E dormi. Eu falei, já é. Depois daquilo, não sinto um ar em relação a nada disso. Se chegar aos pepinos, é muito pepino? Monta uma frutaria e vende pepino. Não tem medo. Aí o que acontece? O medo bate na sua porta. Se você não souber a tratativa certa, ele passa para dentro e põe você para fora. Eu vejo vários de vocês fora das empresas de vocês, fora da casa de vocês, fora dos casamentos de vocês. E o medo está lá dentro. Alguns de vocês não casaram porque o medo passou para dentro de você e põe você para fora. Alguns de vocês não bateram um milhão de reais. Sabe por quê? Porque você tem medo de prosperar. Vocês não caem para dentro de nada. E aí eu sempre vou ouvir mais um falando. Você não tem medo de fazer isso? Não. Porque a vida ela é uma aventura. E eu vou repetir. A aventura. Deus nos chamou, foi por desfrute. Não foi para essa merda de vida que você está vivendo. Essa vida é uma merda. Eu já tive uma dessa aí. Prefiro ser escravo daquilo que Deus me chama, do que fingir que sou livre vivendo uma merda de vida dessa. E eu não estou falando para te ofender, eu estou falando porque eu saí dela. Pareço inconsequente num monte de coisa, pareço irresponsável num tanto de coisa. Mas eu não abro mão de ser escravo daquilo que ele me chamou. Não abro. Aí eu te pergunto. Aonde que o medo cabe? Depois que você aprende a governar. Aonde que o medo cabe depois que você aprende sobre o reino. Aonde que o medo cabe depois que você ensina a ter coragem e ver pessoas medrosas deixando de ser medrosas. Aonde que o medo vai caber na sua cabeça? Aonde? Eu vou falar do fundo do meu coração, moço. Não tem nada a ver com grana, mano. Só que se você não carrega medo nenhum, você vai ser tão rico. Porque você entendeu o jogo. Você tem que entender que quanto mais gente você vai servir, mais rico você vai ser. Pode ser qualquer tipo de negócio. Isso é uma besteira. O medo faz você servir menos pessoas. Você entendeu o que eu te falei? A ousadia vai impactar milhões. O medo vai deixar de atender as pessoas e atender você mesmo. A coisa mais triste do medo é você não ter nem que... Você não consegue nem baixar o download dos seus filhos. Porque você é um medroso. O dia que você descobrir no mundo espiritual que tem gente pronta para ser baixada nessa geração. E não é baixada porque você não tem coragem. A Carol não queria ter um quarto filho. Porque na adolescência eu conheci essa garota com 15 anos. A gente decidiu que a gente ia casar e ter três filhos. E aí um dia eu estava com ela e eu falei, eu posso te falar o que está acontecendo agora no mundo espiritual? E ela falou o quê? Eu falei, tem uma pessoa que está pronta para descer aqui na terra. Só que você está com medo. E essa pessoa está falando para outros seres celestiais, falando assim, fica em paz, a minha mãe me quer. Aí ela começou a chorar e falou, você era louco, não faz isso comigo não. Eu falei, ela está pronta para vir. Sabe qual era o medo da Carol? Quando viesse o quarto filho, fosse o homem de novo. E eu falei, você entende no seu coração que é uma mulher? É. E veio. Aí quando chegou o quarto filho, eu falei, Carol, tem mais um problema. Estou falando sério, estou falando de verdade. Eu ando na minha casa e sinto que está faltando mais uma pessoa. Aí a Carol, mano, você não vai parar nunca. Eu não consigo ter medo de ter filho. Sabe por quê? Porque eu sou um treinador de gente. Não é querer parecer. Porque isso é uma loucura. É um absurdo você ter cinco filhos hoje, não é? Não, não é. Você que tem medo e fica ouvindo conselho de gente otária. É diferente. Esse é o seu problema. Você vai sentar na roda dos seus amigos, mas... Você não tem televisão? Não. Parei de ver televisão, tem nove anos. É a idade do primeiro filho. É por isso que vai nascer esse tanto de gente. Você entende que o medo é orquestrado por pessoas fracas. Você vai ouvir os corajosos. Você não pode nem ouvir, senão você é obrigado a prosperar. Por que você não prospera? Fala a desculpa aí. Fala assim, é o medo. É você que inventou isso. Eu amo quando uma pessoa fala assim, eu não tenho criatividade. Aí eu falo assim para ela, você tem medo? Ela fala, tem. Então você é criativo, porque foi você que inventou isso? É chocante, né? Nunca mais ouse dizer que você não é criativo, sendo que você tem algum tipo de medo, porque foi você que criou isso. É a criatividade que faz isso. Por que você não usa essa criatividade para você prosperar? Hum. Como virar a chave para você ter o anti-medo dentro de você? Todo resultado cura. Todo resultado cura. Alguém escreveu ali na internet, minha mulher tinha que ouvir esse cara, está faltando gente aqui em casa. Fala com a sua boca assim, escreve aí na internet. Resultado cura. O que eu sugiro que você faça? Que você tenha pequenos resultados que vão fazer você avançar. E aí você vai entender. O resultado tira a vaga do medo. Sem resultado, pode ficar tranquilo. É porque o resultado, ele vai chegando, aí precisa de um espaço geográfico. Existe um espaço físico dentro da sua cabeça. Cada área da sua vida é um espaço. Aí você conquista um resultado daquilo, o medo daquilo vai embora. Você já ouviu eu falando que vocês podem arrancar tudo que eu tenho e não vão mudar nada. Só não me arranca a chave 37. Depois que eu peguei essa chave. Se alguém falasse assim, você faz o que com as chaves? De verdade, tá? Se hoje, as 40 chaves que eu carrego, alguém falasse, eu vou tomar todas. Eu falo, só deixa uma para mim. O resto não importa com nenhuma. Eu pego de volta rapidão. Mas se tomar a chave 37, eu vou ter que levar 10 anos para caçar isso aí. A chave 37 é a sabedoria. Quando você tem ela, você vai e faz os percursos atrás das chaves de novo. Acabou. Como é que vence o medo? Do mesmo jeito que você criou a história, você termina ela. As histórias precisam ser terminadas. Fala assim comigo. Não existe... História... Sem fim. Então vamos lá. Que dia que você vai pôr fim nessa história chamada medo? Você colocou lá e fala, vamos quebrar a cara. Por que que eu falo exatamente o primeiro capítulo de quem abandonou o medo? O primeiro capítulo tem que escrever. Quebre a cara. Porque na hora que você for sair, você vai pensar assim, se der errado, o que que eu vou falar para o fulano? Já fala assim ó, estou saindo para quebrar a cara. Que aí você não tem obrigação mais. Vai lá, vai para dar errado. Aí vai vir um bônus. Deu certo? Eu ainda vou descobrir uma habilidade assim, para chegar... Dar só um sopro na sua cabeça, sabe? Acho que existe isso. Eu acredito em frequência. Chegar e fazer assim ó. E sair essas conversas de dentro da sua cabeça. Mas eu fico aqui por horas convencendo. Alguém sabe por que que eu fico quatro horas por dia aqui? Às oito da noite? Sabe ou não? Sabe ou não? Pegando o menino pequeno no colo. Dando uma volta por dez ruas para chegar na mesma praça. Eu dou uma volta por uma rua, está bloqueada. Aí eu falo, vou entrar pela outra. Bloqueada. Três, bloqueada. Cinco, bloqueada. Oito, bloqueada. Até caçar uma porta. Aí eu falo, essa aqui está aberta. Aí eu vou lá e chego. Se vocês fossem mais rápidos, aparecia durante dez minutos. Eu só contava, tá, 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 tá. Só que eu vou falando e eu vejo no rosto. Não acredito até agora. Aí eu olho o outro e sei que só está empolgado. Aí eu fico, como é que entra na cabeça de alguém que não quer deixar entrar? Eu quero sim, eu vim aqui. Mas você está cheio de imaginação negativa. Você sabe o que é o medo? Anota aí. Fé negativa. A fé positiva eu preciso de imaginar e fazer. Na fé negativa eu só preciso ficar parado esperando aquilo que eu imaginei chegar. Sabe a lei da gravidade? Sim ou não? Aqui, ó. Eu vou pegar Ó Essa vassoura. Eu vou soltar. Onde que ela vai? A mesma coisa acontece com a fé negativa. A fé negativa É o chão. E aquilo que você imagina vem até você. Desabaçou por você. A fé positiva é o quê? Olha que loucura. A fé positiva é lançar isso aqui, ó. Eu imagino e lanço. Ou decolo. Ou começo a agir. Na fé positiva, que é a imaginação, eu preciso jogar as partículas para frente e decolar. Na negativa, não. É só soltar. Vai desabar. É só se acreditar na ofensa de uma pessoa. É só você deixar de perdoar os outros. Aquilo vai desabar sobre você. E vou voltar e te mostrar na física que isso é real, ó. Olha aqui. Olha você achando que tendo fé negativa, você vai ficar no neutro. Fala assim, ó. Não existe... Não existe... Nada neutro. Nada neutro. Nada. O dia que essa vassoura parar aqui no ar, aí começou a valer o neutro. Não existe. Quem acha que o neutro existe, não lançou a vassoura. O neutro é negativo. Porque da inércia vai dar ré. Esse é a lei, irmãos. Obedeça a lei da gravidade. Obedeça a lei do princípio da semeadora e colheita. Comece a entender só os princípios. O resto, tudo vai funcionar. Mas tem que ter um esforço para lançar isso aqui, não tem? Assim é tudo o que você vai fazer. Que dia que você vai ficar carregando esse medo? Até quando? O medo não pagou ingresso. E você deu espaço de graça. O medo não paga aluguel, mas está tomando conta da maior parte da sua casa. O medo não pôs um real na sua empresa, mas é o CEO de lá. O medo nem quer saltar de paraquedas. Só que ele também não quer que você vá. Porque ele tem até medo de mexer com aquilo. Aí eu te pergunto. Como é que você dá tanto espaço para alguém? Por que ele tem 80% de sociedade na sua vida, sendo que não colocou nenhum real em nada? Vamos usar a matemática agora para ver se o seu cérebro entende. O medo não pôs um real na sociedade e fica com 80% de sua vida. Faz sentido isso? Faz sentido? Não, quanto que ele patrocinou você? Responde. Você me ouvindo muda alguma coisa na sua vida, sim ou não? Então eu quero um pedaço da sua vida, eu quero ser sócio. Eu quero ser sócio da sua vida. Aí você fala. Cara, eu te ouvi. Eu acho que você está até investindo. Isso aqui é um investimento. Tem gente que está ofendido, né? Porque eu vendi o curso, a mentoria. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu fiz o compromisso, fica até depois do fim fazendo isso aqui. Sabe o que acontece? As mesmas pessoas que têm medo começaram a ter raiva de mim. Porque pensam, ele vai me abandonar. Não, vai ser até o dia 31, pode ficar firme. De graça. Só que a maioria das pessoas não vão para lugar nenhum. Elas vão ficar ouvindo, ouvindo, entorpecendo a cabeça delas, porque não adianta produzir. Esse é um problema. Elas vão ficar com raiva de mim. Sendo que eu poderia ser sócio dela usando a tecnologia do medo. O medo tem 80% da sociedade da sua vida e ele não pôs um real. Não falou nada, não mudou nada na sua vida, só retraiu. O que Deus diz é essa de dar sociedade para essa pessoa? Você precisa demitir. Só que ele já virou CEO. Como é que faz? Olha como é que você trata o medo. Na manhã eu vou fazer uma reunião com ele, eu vou mandar ele embora. Vai não. Se deixou para amanhã, vai não. O medo só resolve no ontem. O medo não resolve no agora. O medo só resolve no ontem. Você fecha um livro e fala, acabou o efeito. Tudo que eu passei de medo é dentro da biblioteca. Vocês entenderam ou não? Imagina. O medo é o general de todos os inimigos que a prosperidade tem. Todos. Talvez eu investi uma hora falando só dele. Uma hora. Se você colocar esse vagabundo para correr, a tropa inteira vai junto. Porque o medo é o patrocinador de qualquer outro inimigo que existe. A Rússia não está brigando com a Ucrânia? Vocês estão vendo ou não? A Rússia acabou de acertar um míssil na Polônia. Vocês estão sabendo? Então a OTAN inteira agora vai quebrar o pau. A Rússia por acaso jogou um míssil na Polônia. Só que aí o tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos e em 30 e poucas nações. Agora se sentiu ofendido. Todos os países ao mesmo tempo. Você imagina. O medo é como se fosse os Estados Unidos. Se os Estados Unidos saem da OTAN, os países não ficam galudimais não. Porque quem tem a maior força bélica não é os Estados Unidos. E eu quero que você lembre que o medo é como os Estados Unidos em qualquer acordo de guerra. Sair para uma guerra sem os Estados Unidos é um problema. Significa que se você tirar o mais forte, o mais forte de todos os impedimentos, dos inimigos, chama-se medo. Beleza, como é que eu vou fazer, Pablo? Se eu falar que sai, vai sair? Quer que eu te explique biblicamente como é que tira o medo? Então anota. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem gente que pensa, mas por que você não contou isso antes? Fala assim comigo. Todo mundo está assistindo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Fala. Vou dar uma aula para você aqui. De que significa o verdadeiro amor. Tem três tipos. Três tipos de amor. Quais são os três tipos? A própria pessoa do amor. Deus. Dois. Amor próprio. Tá certo? Próprio. Três. Próximo. 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 A palavra fala assim, ó Deus é amor O que é o verdadeiro amor? Aí alguém fala É Deus Uai, então por que você está com medo? Se a própria palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo Está aqui, ó Esse aqui é a fonte Infinito Esse aqui é o leito de um rio Esse aqui, ó É a fossa O que significa isso? A fonte é infinita Quando essa fonte enche um leito Eu vou fazer o formato de um copo Quando a fonte enche esse copo Quando a fonte enche esse copo Uai, por que que não está aí? Quando Esse amor enche esse copo Ele é abundante Pessoa incrível, amável Deixa eu ver Ok, não E aí, se você se enche desse amor na capacidade Você ainda tem espaço para medo Olha aqui os espaços Olha ali no painel de LED Ali, ó Aonde está o copo na frente de leito Ficou espaço O verdadeiro amor tem que preencher todos esses espaços Quando preencher todos os espaços Ainda está sobrando espaço Não tem como você amar plenamente seu próximo Sem preencher todos os seus passos A ponto de quê? A ponto de você Transbordar Aí, isso aqui enche de tal forma Que vaza por cima E é uma cachoeira Aí entra na foz Que é o próximo A fonte não para de jorrar E a fonte joga aqui dentro O que que é o verdadeiro amor? Não há espaço para dúvida Não há espaço para medo Essa fonte não para Não para Não para Não para Não para Ela continua caindo aqui E o transbordo cai em outra pessoa Eu queria te falar algo, tá? Se sinta amado por mim Porque toda vez que eu entro nesse palco E eu falo para todo mundo Eu vou falar uma hora e vou embora Mas eu olho a cara de alguns que estão me olhando Aí a pessoa fica Fala mais Me destrava Aí eu falo Eu não dou conta de esconder esse negócio Eu só queria cumprir um compromisso Que eu faço todo dia De não falar mais do que uma hora Aí começa o transbordo Aí eu vejo Nossa Você por exemplo é um cara Como é que você chama? O que o Danilo está fazendo Está contribuindo com um monte de gente aqui Porque tem gente que não está nem aí Tem gente que comprou Tipo um negócio do circo do seu alé Ele vem Nossa Não é o que eu gostei Não estou fazendo por você Agora um cara igual esse aqui A energia que ele devolve para mim Alimenta mais 10 aqui dentro Ou então os 40 mil que está assistindo Porque tem pessoas que você vê Que estão conectadas Aí eu falo Vou fazer para ele Aí começa Transbordo aqui Transbordo aqui Quando você fala que é incapaz Seu copo está de cabeça para baixo Tem como encher? Copo de cabeça para baixo enche? Aí o medo é um inseto Que voa aqui para dentro E aí está lotado de medo aqui dentro Você sabe qual que é a novidade da fonte? Nunca esgota Mesmo se você tiver pessoas que Parece que não amam você Deixa eu te falar uma coisa Deus te ama Aí você fala Mano, eu ouço isso aí Mas não muda nada É porque você não aceitou o que eu falei Na sua relação com você E Deus Não pode existir ninguém no percurso Não pode existir ninguém no percurso Você quer que eu te mostre Por que você se ferra? Você coloca seu filho No meio da sua relação com Deus Nem do maior Nem do menor lá de casa Fim nenhum Fica na minha relação com Deus Sabe a pessoa que eu amo? A Carol Nem ela está entre eu e Deus Sabe meus pais que vieram antes de mim? Nem eles estão entre eu e Deus Quer resolver esse problema do medo? Seja amigo Daquele que te chamou de amigo Não chamou-se de servo Chamou-se de filho Lá em Apocalipse 3, 21 Fala assim Ao vencedor lhe considerei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E estou sentado À direita de Deus Pai Um dia eu li Esse negócio E falei Peraí Eu achava que eu estava Era trabalhando pra ele Ele quer que eu sente no trono Tem alguma coisa errada Aqui esse Deus Aí na hora que eu entendi isso Eu falei Pega as fichas tudinho aí Joga nesse negócio Eu vou apostar tudo que eu tenho Nisso aqui Porque eu descobri O que ele quer de mim Ele falou assim Senta comigo aqui Se você vencer Como é que faz pra ter medo? Retenha o que ele te deu Segura Que aí vai ter um espacinho Ou outro medo Vai dominar e contaminar a água Se a sua água estiver contaminada Você pode até ter um copo Com água até aqui Só tem um detalhe Esse copo Se alguém jogar Um pouquinho de cocô Se alguém jogar Um pouquinho de cocô aqui Você dá conta de beber? Por mais que algumas coisas Na sua vida estejam dando certo O cocô que está aqui Ninguém quer beber Aí você não sente O amor de Deus de verdade Porque o amor é infinito E esse amor que é infinito Quando você aprende sobre ele Você fala Eu não vou segurar Toma aqui Queria que todo mundo Que está aí na internet Colocasse só um coração aí Por mais que às vezes Você tenha algum problema De carência Abandono Eu queria que de verdade Eu sei que às vezes É bem difícil falar isso Para uma pessoa que não ouve isso Mas eu queria que você soubesse Que você é amado Pablo, você nunca me viu Pois é, nem preciso te ver Eu sei que o que está fluindo Através de mim veio dele Então eu não posso segurar Tem uma coisa que eu descobri Que mesmo sendo um bom pagador Mesmo não devendo um ser humano na terra Nem um real Tem ninguém que eu estou devendo Nada Nem favor Eu vou te falar uma coisa Eu sou o maior devedor Porque eu acredito Que eu sou uma das pessoas Que mais entendeu E teve discernimento Do que eu estou falando agora Sabe o que que é? Se for para dever alguma coisa Devo amor Aí um dia eu tive uma crise com Deus Falei Deus Eu não vou cair nessa conversa Eu não vou dever esse amor Aí ele falou assim para mim Mas não Então me paga Paga tudo que eu fiz por você Por tudo que eu faço por você Você dá conta de me pagar? Eu falei não Não dá conta? Então faz pelos outros Você já viu algumas pessoas Chegando em mim e falando assim Eu queria te agradecer Na hora vem do meu coração Não quero saber do seu agradecimento Eu quero que você faça pelos outros Você ouviu o que eu falei? Isso se chama O verdadeiro amor Lançando fora todo medo Eu desconheço uma coisa Que impede uma pessoa De prosperar mais do que o medo Eu desconheço Desconheço O líder da gangue é o medo O general do exército Da pobreza Se chama medo Então vamos lá Se eu Não prospero Ter um líder De uma gangue Contra mim Querendo me matar Como que eu venço? Simples Entenda quem Deus é Deixa Ele fluir Do jeito que Ele é Em você Não se limite Pela sua capacidade Porque Ele é a potência E aí isso vai encher Se eu pegar agora Na física E te mostrar um recipiente Com água O que que vai acontecer? Essa fonte é limpa E infinita Toda podridão Que tem aqui dentro Vai sair E aí isso vai embora Isso vai te limpar Não porque você é bom Ou tem um bom comportamento É porque você conectou Com alguém Que é infinitamente puro E isso aqui Vai entrar dentro de você E vai cascatear Até chegar Numa pessoa Que vai fazer uma represa Qual que é a técnica Então pra ter medo? Vira o copo De cabeça pra baixo Alguns de vocês São completamente Burros de carga Porque não entenderam Como é que o amor funciona Vocês dão pros outros O que não tem A coisa mais cara Que existe É amar alguém Sem se sentir amado Por Deus Porque você É um falsário O amor Não é uma característica humana É a divindade Dentro de nós Como é que é o medo? É quando eu deixo Um espaço em aberto Pra aquela área Deus não tocar Mas se ele Se tiver autorização Ele vai entrar em você Até a ponta Da sua unha e do pé Isso vai voltar te enchendo E quando te encher Você vai transbordar Vocês estão entendendo Alguma coisa ou não? Fala assim ó É impossível Derrotar Uma pessoa Que não tem medo Porque o fluxo é contínuo Olha como que é Tentar derrotar essa pessoa Um peixe querendo subir Uma catarata Uma cachoeira De 80 metros de altura Com a força Imagina Você acha que você é forte Quando você é mal Imagina a fonte eterna Imagina a pressão De água aqui caindo Você entende O que eu estou falando? Fala mais uma vez É impossível Derrotar Uma pessoa Que não tem medo A Bíblia é categórica O verdadeiro amor Lança fora A palavra é essa aqui ó Não falou quase Falou? Todo Fala de novo Deixa eu ver se destrava Porque vai que destrava Fala assim O verdadeiro amor Lança fora Todo Medo Vamos ver se na física Você entende o que eu estou falando Tá? Desculpa eu tocar nesse assunto Mas toda hora É porque é normal pra mim Vai ser normal pra você no futuro Eu estou com Se você for até a sexta série E estudou física Você vai saber responder Tá vindo uma rajada de vento De 200 km por hora Contra mim 200 E eu vou decolar Num helicóptero Que consegue alcançar 200 km por hora Quantos metros Que eu vou andar com esse helicóptero? Nenhum Eu vou forçar a máquina inteira Em 200 km por hora Ele A máquina vai dar de cara Com 200 km por hora De vento Você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar parado no ar Com força máxima Vento de 200 De proa Você Em colisão Com o vento A 200 km por hora Quem tiver parado Embaixo de você Vai ficar olhando a cena Vai ver a cena mais chocante de todas Um helicóptero Guiado pra frente Peitando o vento Com a mesma potência Que ele Pablo Por que que a minha vida Não dá certo? Porque o medo É um vento Que você criou Contra você Com a potência Que você tem de avançar E aí eu não sei Por que que eu canso Deixa eu te falar Vai acabar o combustível Você não vai andar Um Milímetro Por que que você vive cansado? Vento de 200 Contra 200 De potência E aí Vai ficar exatamente parado É chocante ou não? Quem criou esse vento? Você Mas mesmo que seja invenção Você pega o cíclico Põe pra frente Pega o coletivo Puxa tudo Acelera a máquina Não vai sair do lugar Como é que é se sentir amado? O vento para De vir de proa E passa pra cauda A máquina só pega 200 Só que se vier 200 De cauda Você vai navegar Você vai voar A 400 Quilômetros por hora É chocante ou não? Como que um negócio Desmuda? Você Faz seu vento de proa Deus te empurra Com o vento de cauda É muito doido Tem uma coisa sobre o medo Você tem que saber Tudo que vier Encontra você Chama vento de proa É o melhor vento que existe Pra decolar e pousar Mas pra navegar O pior vento que existe Porque quando você decola E vai subindo mais alto Encontra um vento Que te empurra É o melhor vento que existe Porque vai além Da capacidade da máquina Um avião que pega 600 Se pegar 100 nós De vento Ele chega a 900 Quilômetros por hora O que você acha disso? Se não tiver vento nenhum Ele com a força Da capacidade Das turbinas Chega em 650 Quilômetros por hora Ele tá lá No máximo E aí vem um vento Empurrando Quando o vento De proa Empurra o avião Ele quase chega A mil quilômetros por hora Fala assim comigo Quando eu encontro O favor de Deus Eu excedo A minha capacidade Entendeu o que eu falei ou não? Agora quem é o medo? Você nem conhece a capacidade Fica doido com ela E o medo vai te Jogando pra trás Mesmo com potência máxima Se o vento tiver 250 quilômetros por hora E a máquina tiver 200 Você vai andar de ré Mesmo forçando pra frente Olha que merda Que é o medo É um vento Com capacidade maior Do que a sua De voar Aí você põe A força máxima O movimento é assim Coletivo pra cima E cíclico pra frente A máquina fica inclinada Na posição de ataque Você acha que vai pra frente Mas o vento vai te empurrando Na posição de ataque Meu Deus Que vida que é essa? Vamos ver se vocês entenderam Fala assim agora O verdadeiro Pause Vamos mudar essa palavra Fala assim O mentiroso Amor Atrai Todo tipo De medo Você sabe que eu consigo Pegar vários códigos Que ninguém nunca viu Só trocando as palavras Pra ver como é que funciona Ao contrário O mentiroso Amor Atrai Ou seja Bajulação é um mentiroso amor Você que fica se bajulando É porque você é vítima O mentiroso amor Atrai todo medo A frase ao contrário É isso Então se eu atraio Por ser bajulador E vítima E mentiroso Eu Fico nesse amor virtual Eu atraio Todo tipo de coisa ruim Eu quero colocar isso pra fora Deixa a fonte Bater em você Ponto Final Você vai perder O medo Vou O que você faz com isso Não precisa nem preocupar Não é você que tira o medo De si mesmo Não é palavra positiva Que vai tirar o medo Não é o placebo Que vai te curar Não É sentir o verdadeiro Amor Encheu Transbordou a capacidade Carregou o medo De ir embora O medo é um lambari Que não dá conta Subir cachoeira Ponto Dá vontade de vencer Na vida não Depois de ouvir isso É uma certeza Por isso que eu falo Todo dia quando eu faço O bote Já é Tem gente que fala Vai dar certo Eu falo Já É Não é que vai Já é Já está resolvido Antes de começar a fazer Sacaram ou não? Então tá bom Vocês estão assistindo E até agora Vai ter o MEDP 26 e 27 Segunda coisa Tem uma oportunidade aberta De você andar comigo Em 40 dias A plataforma vai ficar disponível Com toda a bonificação Por um ano E você Vai poder andar comigo 40 dias Como é que vai funcionar? Nós vamos encontrar 6 e meia da manhã Todo dia Nós vamos pegar Você vai imprimir Uma tabela Com as 40 chaves E aí você vai Marcar Se você conseguir fazer o exercício Se não Você vai só adiando o negócio Eu vou te passar tarefa Todo dia Nós vamos encontrar Todo dia Você vai assistir Duas aulas por dia Que são micro conteúdos Da ciência da riqueza Você vai focar Exatamente nisso Vai ser meia hora Da instrução Você vai gastar Mais uns 10 minutos Fazendo tarefa E mais 8 assistindo Duas aulas Durante o dia Eu vou te explicar Como é que vai funcionar O esquema Você virou o dia Você deu conta De virar a chave Você vai marcar ela Numa planilha Chave e tal Cada dia Uma chave aleatória Se você conseguir De alguma forma Ou fazer No cartulino Alguma coisa Você vai repartir Vai colocar essas chaves Que você conseguiu vencer Em vários lugares Eu vou explicar Mas segunda-feira Vai ser no Zoom Só para você saber Já tem milhares Alguns milhares De alunos Que estão aí E incrivelmente Nossa turma Vai ser a maior turma Da história aí Que eu já vi Do Zoom Então vai ter gente Absurdamente Dentro do Zoom Eu estou pensando Em fazer aula no Zoom Nesse painel de LED Ele é curvado Eu vou puxar ele Para curvar mais Eu vou sentar bem aqui Vou pôr minha mesa E eu vou dar aula Sentada aqui Nesse palco Assistindo e vendo todo mundo Talvez eu vou pegar Outros painéis Que eu tenho em outros lugares Vou fazer um Bora fazer isso Vamos pegar Vamos fazer um circulozão Fechado 360 graus E aí você pega uma escada Não, eu queria fazer Essa doideira Você vai fazer um circulozão Fechado Pode ser Pode ser nesse auditório Fecha o círculo Arruma uma escada Daquela de bombeiro Eu entro lá no meio Sento no meio Fico rodando E vendo todo mundo Dentro da sala Bora? Então tá Já roda o teste Pabllo Pera aí só um pouquinho Quais são as chaves? Se puder subir só um pouquinho Vou te mostrar as 40 Pabllo Por que você está usando Essas chaves? Chave é símbolo De abrir porta Existe porta Existe caminho E existe rampa E aí A chave número 1 É contemplação Aonde você pegou Pabllo? Confesso que eu não Peguei em aula nenhuma Eu fui atrás Para descobrir Por que o Solomão Era sábio Contemplação É quando você Acessa a frequência Da natureza Aprendi isso aqui Atrás da frequência Do Solomão Isso aqui é a chave 1 Nós vamos trabalhar ela O que é movimento? Não precisa nem de falar Todas as coisas Se movem na criação Você é o único que insiste Fica parado Aí nós precisamos Só conectar o ser de novo No movimento E acabou Autoconfiança Ninguém ganha Autoconfiança Sem resultado Ninguém ganha Autoconfiança Sem outra chave Chamada autoconhecimento Ninguém ganha Confiança Se não crescer Um milímetro Tem que crescer Se não crescer Não aumenta a autoconfiança Lembra disso Quatro A energia CCC Ensinar você Isso aqui vai trazer Uma saúde dentro da sua cabeça Que você nem imagina Virar essa chave Entender que tudo é energia E que você tem que governar No meu boot pessoal Eu faço assim Todos os dias Que meu espírito Seja guiado Pelo Espírito de Deus Que meu espírito Guie a minha alma Que a minha alma Governe sobre o meu corpo Que meu corpo Desfrute E cumpra o princípio De tudo que ele me chamou Aqui na terra Eu falo isso Desfrute Eu falo Guiar Ser guiado Ou seja Eu sei exatamente Quando eu termino de falar Eu falo assim Abaixo dos céus Eu governo As energias Aqui na terra Eu queria que você aprendesse A falar isso Seu cérebro Acostumar Tem três céus Um céu Imarcessível Onde fica o trono O céu dois Onde fica a potestade E o céu um Que é o que a NASA Explora Chamando de espaço Esse é o céu um Debaixo disso Você domina tudo É por isso que o homem Faz espaçonave Tudo Ele que governa Só pra você saber O perigo disso Cinco Nós vamos Virar essa chavinha De perguntas Vai parar de murmurar De encher o saco De cair na ditadura Da resposta De fofocar Vai transformar Todo esse pacote Do inferno Em perguntas Esse é o cinco Seis A paciência Infelizmente Essa aula vai irritar Muita gente Essa mentoria Porque no dia Que eu falar disso Você vai passar raiva Nesse dia Porque eu vou fazer Você passar raiva Vou te ajudar A atrair isso Como que testa a paciência Peitando gente Problemática Não peça isso pra Deus Eu sugiro Porque ele ama Atender esse pedido Tem alguns pedidos Que ele atende Bem mais rápido Que os outros Sete Produzir Quando você perceber Que você foi enganado Você está no modo slave Que é modo escravo Essa chave vai virar Na sua cabeça Você vai falar Não vou mais fazer Nada que escravo faz Eu vou produzir Em várias frentes Pujança é força Se você não souber canalizar Vai acabar estourando A sua própria cabeça Repetição Desconheço Uma pessoa Que sabe repetir Progressivamente E essa coisa Não vira um hábito Por que você não tem Certos hábitos Porque você não gosta De repetir Tem que repetir Ajustando Ajustando Adaptando Ajustando 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 Nasceu Aí Você tem um hábito Visão progressiva Fique em paz Você não enxerga O final De manhã ou de dia Você nunca enxerga O final Talvez com o céu Bem aberto Você enxergue O máximo 50 quilômetros No céu 50 Só que Você atravessar Um oceano É 8 mil quilômetros O que você faz? Atravessa de boa Com visão Procressiva Você só vai descobrir A fase 2 Quando você estiver Terminando a 1 É isso que faz Você prosperar Próximo Adaptabilidade Existem fases Da sua vida Que você não vai Chegar governando Você tem que se adaptar O José se adaptou Na casa do Do Potifar O José se adaptou Lá no presídio Pegou a chave Da cadeia Ele foi em todos os lugares E ele chegou Com facilidade De se adaptar Também aonde? No palácio Alguém pergunta Por quê? Porque ele governava Em todos os ambientes Ele nunca esperou Chegar no palácio Para governar Você tem que saber Que ninguém Vai governar Só quando chegar no lugar Só chega no palácio Se governar Antes Sacou ou não? Fala com a boquinha Vamos ver se você destrava Pelo menos daqui uns 10 anos Fala assim Eu não preciso de palácio Fala É o palácio Que precisa de mim Então Tem um negócio Que está sendo procurado Procura-se governantes Sacou? Falta 2 minutos Para completar 4 horas Tem o link Para você entrar Quem já entrou Escreve Eu sou SPR Quem vai entrar Fala Eu vou dar um jeito E não quero saber Ó O desconto de mil reais Encerra agora Inclusive é agora mesmo Caiu a live Você perdeu o desconto Aí vai diminuir Para 900 O procrastinador Vai decidir Lá no outro dia Vai estar com 600 500 Vai pagar 500 reais a mais Igual eu paguei 350 mil reais Num avião Porque eu não decidi Comprar no dia Esperei uma semana O dólar subiu 350 mil de prejuízo Por quê? Porque eu não quis Comprar na hora Não compre na hora A cada momento Que você for decidindo Depois Vai ficar sempre mais caro Então compre agora Faz um favor para mim Só porque A gente avisou isso agora Levanta essa régua E até meia noite E 30 Do desconto de mil reais Consegue? Tira essa trava Aí no sistema Vou colocar até uma hora Da manhã Para vocês colocarem Aí está aqui as chaves Não vou explicar Amanhã eu explico Essas outras Você coloca aí Eu queria que você colocasse Você conseguiu os negócios Lá das objeções? Está aí? Então coloca aí Deixa eu só te mostrar Uma coisa Do porquê que você não faz Só para você ver Aqui as chaves Se você quiser tirar foto Quem está aqui Está aqui às 20 Coloca mais aí Está bom Vai abrir de novo O Instagram aí gente Você sabe que o medo Te usa Sabe ou não sabe Agora o que você vai fazer? Você vai usar ele? Todo tipo de energia Precisa ser usada Depois você me pergunta Que jeito que usa o medo Eu vou contar lá dentro Da mentoria Como é que usa o medo Posso perguntar? Pode Cada inimigo tem uma chave Ou não é tão proporcional assim? É o seguinte Cada chave dessa Tem uns 10 inimigos Que faz força Para a chave não virar O medo participa de todos Isso que eu ia perguntar Eu te falo aqui Parece que o medo Está em todos Olha o medo Não, o medo é grave É gravíssimo Diabo Nem tinha que chamar diabo Chama medo Não, você não vai adaptar não Eles não vão te aceitar aí Aí você fica com medo De não ser aceito Necessidade de aprovação Criatividade e disrupção Não, sua mãe E seu pai não é isso não Eu sei, você já viu Toda vez que você tenta fazer um trem É um trem brega Aceitação Execução Tudo que põe a mão Estraga Não sei o que Você é desastrado Então eu não vou fazer Tudo que se for ver O medo participa Mas tem uns que a gangue é menor Que não interfere em outros Quero perguntar uma Do começo da live Cada pessoa só tem um demônio Quem tem? Ou pode ter dois ou três demônios Se você for pegar a bíblia Eu mesmo já expulsei demônio Que tinha centenas de demônios Numa única pessoa Aí eu te mostro na bíblia E eu te falo assim Se você for mexer com essa parada Quem aqui conhece Já expulsou um demônio? Deixa eu ver Quem não expulsou Baixa Quem gostaria de expulsar um demônio? Então daqui pra sua casa Vai aparecer dois Tem alguém que fala Deus me livre Opa Deixa eu te falar Uma das sensações mais poderosas Do mundo espiritual Você é entender disso Você vê isso acontecendo E você tendo um poder No nome de alguém E falar Sai daí Só disso eu tenho medo Sério Se você tem medo Você tem medo de tanta coisa Quando você tem medo de demônios Você tem medo de macumba Eu sou da sua tribo Dez em um Esse é meu livro Eu quero que você leve pra Carol Traz aqui Quando precisar de um pitch Na época do Dez em um Eu tenho muitas coisas A casa das nove mulheres Que massa Cadê? Mira aqui A casa das nove mulheres É a história de uma menina Que perdeu os pais Com sete anos Foi criada por uma tia viúva Que tinha cinco filhas E é a casa das nove mulheres É você? É Que massa Uma salva de palmas pra ela Que tirou essa história Muito bom Voltou ou não? Instagram? Posso perguntar Só pra finalizar Pode Pergunta Pra você Jesus é Deus? Claro Ele é um com o pai Existe uma trindade antes De ter esse projeto De fundar a terra Eles são Mas você tem que saber Uma coisa Que irrita um monte de gente Quando ele esteve na terra Ele era Jesus Homem E na própria Bíblia Eu falo o seguinte Que se você entender Quem ele é Segundo as escrituras Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Se você não entender Você vai achar Que era Deus na terra Lá em Isaías Está escrito assim Ele esvaziou de si Deixou a glória E veio na terra Como homem Aí eu só te dou uma pista Se ele fosse 100% Deus na terra Aquela história de tentação Era uma fraude Ele era 100% homem 100% Deus no trono 100% Deus 100% homem na terra Foi glorificado E virou 100% Deus de novo Ou seja Foi uma experiência humanológica Que ele passou Quando você compreende isso Esse ver Aí você fala Eu também posso Porque se ele é 100% Deus Você não dá para fazer nada Que ele fez aqui na terra E ele fez como homem Isso muda todo o jogo Tem gente que fica chateado Quando eu falo Porque ele é cego Mas quando entende Do jeito que está na escritura A Amanda Alves falou Não tenho dinheiro Para fazer o SPR Deixa eu te explicar Que não é o dinheiro Que resolve O que resolve É a ousadia É um sinal Que você dá De querer mudar Aí você pode agora Pegar e entrar Num negócio Chamado Quase 100 formas De fazer Dinheiro rápido Se eu te falar Que tem recursos Parado Que não te dão Retorno dentro de casa Você vai vender Você dá o sinal Com o dinheiro Da transformação Você muda E paga Aí alguém fala Papo você está falando isso Para mim Para comprar isso aqui Não é para você Comprar o que você quiser Não é para comprar Um negócio meu De verdade Fica em paz O tanto de gente Que vai comprar Já passou de milhares Para quem fica assombrado Meu Deus Eu vou comprar Para ajudar o Pablo Não faça isso Só tem uma possibilidade De você comprar esse negócio Para você conviver comigo 40 dias Intensamente Nós vamos encontrar Todo dia Todo dia Você vai ver Que você vai enjoar Da minha cara Só que você me deu autorização Você vai ver O que eu vou fazer Na sua cabeça Então é o seguinte Não ter o dinheiro Pergunta número 1 Que você vai fazer Até quando não terei o dinheiro É a pergunta número 1 2 O que posso fazer Para o dinheiro Não ser a desculpa Pergunta número 3 Quem é o dinheiro Para me impedir De fazer o que eu quero Essa é uma pergunta boa Para você fazer brabo Olha no espelho Aí você vai perguntar Por acaso eu sou escravo de dinheiro Para a minha vida não andar Porque eu não tenho E eu logo não tenho Porque não domino sobre ele Então o que eu preciso fazer Para dominar sobre o dinheiro Eu preciso de virar a chave Virou a chave Virou o jogo Aí o dinheiro passa Para debaixo do pé Ao invés de ficar em cima da cabeça Pegou o código ou não? Dona Amanda Alves Próximo Pablo Só um pouquinho Deixa eu bater aqui José Paulo Tá no destaque? Ó, tá nos stores também Não tá? Tá nos stores Ou quase sem maneiras Custa 4 reais e 59 centavos Eu coloco ele a 4 reais e 59 centavos Porque se você não conseguir 4 reais e 59 centavos Você esquece Pablo, você tá rindo da minha cara Eu não tenho dinheiro Eu vou te ensinar uma técnica Para conseguir 4 reais e 59 Você quer saber ou não? Você vai sentar na porta Do restaurante Porque a sua vida acabou Você não tem 4 e 59 centavos Certo? Você senta Na porta do restaurante Põe a mão para frente Fala nada Fala nada Se não aparecer 4 e 59 centavos Na sua mão Em uma hora Acabou o jogo Game over pro seu Teve um dia Que eu fui fazer isso Ao vivo Um monte de aluno assistindo Eu falei Eu vou mostrar pra vocês Como é que é a cabeça da pessoa O menino entrou no vídeo ao vivo Aí eu falei Você quer muito isso? Ele tava seguindo Aí eu falei Vou ligar pra alguém Ele mandou o número Pá Você quer muito isso? Eu quero Falei Arruma 10 reais agora Ele Eu não tenho Eu falei Se você não arrumar 10 reais agora Eu não vou te abençoar Não tem Você quer ajuda? Pede 10 reais pra pessoa Aí ele Eu tenho vergonha E todo mundo assistindo Vai lá Pede Você não sabe o que o papo vai fazer Eu tava liberando um acesso Pra ele de 3 mil Ele só tinha que cumprir uma tarefa Consegui 10 reais Esse menino retorceu Ele pegou 10 reais Na hora que ele falou Ele falou Agora tá aqui meus 10 reais Eu falei Agora você vai escolher uma pessoa E vai dar pra ela Aí ele olhou pra mim Você fez eu pedir 10 reais Pra eu dar dinheiro pros outros Falei É Essa aula chama transbordo Se você tivesse fazendo isso Você ia ser abençoado demais Pra não precisar de ajuda De ninguém Pra entrar em lugar nenhum Daí você escolhe isso aí Pra dar pra alguém Ele deu e já ficou doido Aí ele entrou pra dentro da parada E Não é sobre grana É sobre iniciativa Se te falta 4 reais Isso é uma sátira do professor Pra você Senta na porta do restaurante Antes das pessoas entrarem pra comer Banco mendigo Que você vai conseguir É forte ouvir isso, né? Mas Assiste as aulas lá Pra você ver Até tapa na câmera eu dou Pra você entender É a fúria que eu fico com gente Que não dá cor de levantar recursos Porque esse é o maior recurso que existe Como que você não tem alguma coisa? Não tem porque não quer Não, Pablo É porque eu não tive a chance Coitado Toda hora o dia te dá uma chance Toda hora a terra te dá uma chance Toda hora o seu coração te dá mais uma chance Você viver mais uma hora Você que não usa O José Paulo falou Isso funciona pra mim? Meu Deus Por que que alguma coisa Que funciona com qualquer Pessoa não vai funcionar Só com você Ô José Paulo Aprenda Funciona com qualquer um Que deixa de ser qualquer um Alguém tá perguntando Cadê o curso de 4,59? Tá lá dentro dos stories Coloca no link aqui do Youtube Tá no destaques dos stories Pablo Marca 1 Tá bom? Passa aí Vamos ver qual O nome da desculpa Rosélia Francisca Já tentei de tudo E não deu certo Por que agora ia dar? Porque você tá fazendo comigo Minha filha Só tem um problema Quando faz comigo Eu sou Pego no pé e vou Você vai receber ligação minha Que vai te deixar doido Presta atenção Se já tentou de tudo Primeira coisa que eu tenho É dizer pra senhora A senhora é mentirosa Porque quem já tentou de tudo Descobriu todos os buracos Das galáxias Primeiro você nem sabe Quantas galáxias tem E nem quantos buracos O criador fez Então você não sabe de nada Pra não entrar num assunto Cosmológico Eu vou te provar Que você é mentirosa Porque a Terra tem 44 mil quilômetros Circunferência Você não deve ter andado Nem dois países Imagina 197 Todos os eixos axiais De todos os lugares da Terra Você foi? Não foi Então você não tentou nada E quem tenta também não consegue, né? Significa o que? Você não tentou nada E tá colocando isso como desculpa Joga no meu peito aqui Que eu faço esse gol de bicicleta pra você Tá bom? Você não tentou nada E quem tenta não consegue Eu vou te dar as chaves Vai virando todo dia No final você fala o que você achou Próximo Antônio Carvai Estou endividado Por que devo fazer mais uma dívida? Porque existe dois tipos de dívida A dívida de alavancagem E a dívida de consumo Você tá comprando esse produto Pra agradar alguém? Você vai comprar esse acesso Só por vaidade? É? Então não compre Você vai comprar isso Pra virar chave na sua cabeça? Pra usar o final do ano Pra virar uma rampa na sua vida? Isso Dívida de alavancagem A dívida de alavancagem Vai fazer você mudar a sua realidade E você vai pagar as outras dívidas Que você tem Se for pra alavancagem Pode fazer em paz Próximo É Pablo Eu já comprei Por que que eu devo ficar assistindo O que você tá falando? Vocês querem saber o porquê? Isso aqui no mundo dos negócios Eu vou falar amanhã Chama contorno de objeção Eu vi que ninguém tá anotando O que eu tô falando Eu anotaria tudo O que eu tô falando Porque isso aqui É absurdamente A parte mais forte De qualquer negócio Contorno De objeção A pessoa joga uma desculpa Você mostra Essa desculpa é uma mentira A verdade é isso E a verdade sempre é oposta A mentira Lembra sempre disso, tá? Fala com a boca Fala assim A verdade Ela sempre é oposta A mentira Então se a pessoa Contou a mentira Aponta a verdade É pro outro lado Já sei o lado Breno Melo Não tenho tempo Para me dedicar ao SPR Eu sei Você faz parte De um lote de fabricação Defeituoso Que Deus fez, né? De gente que não tem tempo Deixa eu te explicar O tempo não é seu Coloca um favor aí pra mim Coloca dentro do SPR Tem workshop Gestão de tempo lá dentro? Do Christian Barbosa Tem o curso Do melhor cara do Brasil Eu no meu íntimo Achava que era eu Mas eu tenho que assumir É o Christian Barbosa Que é meu sócio Que mora nos Estados Unidos Ele é o melhor cara do Brasil Tem muito mais tempo Que eu nisso É o melhor cara De gestão do tempo Do Brasil E aí é o seguinte Você que acha Que é dono do tempo Você vai aprender com ele Você não é dono do tempo Mas você pode dominar Sobre todas as coisas No tempo Então O Christian É um sócio Que eu tenho Nos Estados Unidos Que ele fez Um milhão de reais Com 15 anos 18 anos o que? Com 18 anos de idade Ele fazia um milhão de reais Todo mês Ele é um cara que Adolescente Foi trabalhar na Microsoft Então tá bom Isso aí não resolve também Virando chave De prioridade Próximo Marcos Matheus Soares Quem você acha Que é Para me ensinar Quem se acha São aqueles Que não tem identidade Eu tenho certeza Que eu sou Então não é Quem eu me acho Eu tenho certeza E se você quiser ter certeza Você tem que lidar com quem Tem certeza de identidade Depois você descobre A sua identidade Você reprograma A sua vida Para cumprir um propósito Então assim Com muita humildade Eu não vivo perdido Significa que eu não estou Me achando Eu sei quem eu sou Por isso que um monte de gente Me acha Vocês entenderam ou não? Quando você sabe Quem você é Você é encontrado Quem acha então Alguma coisa São as pessoas Cada um acha uma coisa Aquilo que está procurando Então Sem ficar de mal de mim aí Matheus Soares Pare de se achar E seja encontrado Quem tem identidade É encontrado em todo o tempo Próxima desculpa Eu queria ouvir uma desculpa Que eu não consigo Eu ter resposta Traz uma nova aí Para nós Ingrid Noranha Até gosto do seu conteúdo Mas acho que não vou conseguir Eu tenho certeza Que você não vai conseguir Você sabe por quê? Porque existe um cérebro Esse cérebro tem que acreditar Que vai dar certo Senão ela não vai se dispor Para fazer isso Mas como você falou Eu gosto do seu conteúdo Mas acho que não vou conseguir Eu estou do seu lado Você não vai conseguir Pode terminar aqui ou não Você sabe o que você precisa Você precisa de gente Que acredite em você Você falou que gosta do conteúdo Eu acredito Que você dá conta de mudar E eu vou te falar uma coisa Olhando aí Que você está aí Minha filha Eu sei mais sobre você Do que você Sua mãe Seu pai Todo mundo junto E eu sei que você É mais semelhança dele Você dá conta assim Tem que parar de mentir Para si mesmo Parar de usar Sua acreditividade Para inventar medo E começar a colocar Sua vida no trilho Aí eu te pergunto Você quer colocar Sua vida no trilho? Cola na banca aqui Deixa comigo Próximo Kelly Lara Meu marido Não deixa eu entrar No SPR Olha Se eu fosse escasso E a minha esposa também Estive assistindo Live de macho Eu não ia deixar também não Seu marido É brabo Está certo Agora Seu marido acha Que você não pode Ou não vai deixar Em primeiro lugar Porque ele acha Você infantil Segundo Ele acha que você Não é boa o suficiente Para fazer o que eu estou Propondo para você fazer Pablo, então o que eu faço? Senta com seu marido E propõe benefícios Em entrar nesse negócio O que eu ia fazer De proposta? Passa na mesma situação Que você Eu chamaria meu esposo Para fazer as primeiras Aulas juntos E se eu não desse Não desse resultado Em sete dias Você usa dentro da lei E cancela o produto Faz um desafio em sete dias Sete dias Seu marido não deixa Se você assistir sete dias comigo E a gente não ouvir nada Que seja relevante Para a nossa mudança Eu mesmo cancelo Tá? E está abençoada Cancele Vai ser melhor para vocês dois Próximo Vitor Corrêa O único que vai enriquecer Com SPR É você Que vai vender curso Infelizmente Eu tenho um problema Muito sério Onde eu toco a mão Eu prospero mesmo Tudo Tudo Eu ponho a mão Qualquer coisa Prospera Agora Você falar Que eu vou enriquecer Venda do curso Tem um problema Eu te desafio A fazer o tanto de live Que eu faço A carregar o repertório Que eu carrego A ter as escolhas de vida Que eu tive A se conectar com pessoas Que eu me conectei A renunciar Coisas legítimas Para ter acessos Que eu tenho E eu te desafio Por que você não grava Um curso igualzinho O meu Para ver quanto você vende Faz isso Eu não estou enriquecendo Por causa de curso Eu estou exatamente Mostrando como que eu faço E tudo que eu faço Eu prospero Agora o desafio Que eu quero deixar Para você Vitor Faça exatamente Eu te dou Só para o Vitor Correia Eu estar autorizado Eu te dou Autorização Para você replicar E gravar o curso Igualzinho Para ver quanto você vende Ninguém está comprando O curso meu As pessoas estão comprando Três coisas Aprenda isso aí Experiência Método E energia Se curso Enriquecesse alguém Todo mundo que faz curso Estava rico E a vida continua igualzinha Cada 100 que vende curso Um fica rico Por que que fica rico Porque já era Ninguém Estão preparados Para ouvir Ninguém quer comprar Curso de pobre Vocês ouviram O que eu falei Ninguém quer comprar Curso de um pobre Como ser pobre Módulo 2 Ter um chevette Não sei o que Ninguém quer Vocês tem que aprender isso Ei Quer que eu te conto O segredo Quer que eu te conto O segredo Você acha que pobre Vota em pobre Responde isso para mim Não deixa eu te ensinar O negócio vai assustar Pobre Vota em pobre Por isso que o Lula Usa relógio De 84 mil reais 150 mil O Lula falou Que a classe média Não podia ter duas televisões A esposa dele Foi no Fantástico Com a camisa De 2.580 reais Vocês acham que pobre Vota em pobre Se pobre votasse em pobre Leonardo Pericles Que era o candidato Mais pobre da presidência Ia ganhar Porque não é a maioria pobre Pobre gosta de rico E rico gosta de rico Aí o cara vem falar Que eu vou enriquecer por isso Eu já era rico Antes de mexer com isso O Lula não gosta de pobre Por isso que ele arranca o povo Negativo Ele não gosta Se ele gostasse Ele tirava o povo da pobreza Você sabe qual que é o problema Que o Lula Ele aprendeu com o Hugo Chaves Deixa eu te falar Vocês não sabem disso Hugo Chaves É o mentor profissional Do Lula Olha o que eles aprenderam a fazer Tirar pessoas da miséria É assim Tira elas daqui Coloca elas aqui A miséria Eles acham que ela estava lá A miséria vai Porque o segredo Não é tirar o povo da miséria É tirar a miséria De dentro do povo Isso aqui que eu estou fazendo Chama tirar a miséria De dentro de você Aí não tem como voltar atrás Deixa um cara com essa cabeça Virar presidente do Brasil Só deixa Passa aí essa desculpa Do Vitor Corrêa Vai Cauê Mendes Eu já sei de tudo isso Não preciso aprender com você Dá um passo para trás E peça ajuda Vamos para o próximo Não vou nem rebater isso Vamos Volta lá Eu quero rebater Já sei de tudo isso Não preciso aprender com você Acha o contato do Cauê E põe o link de mentoria De curso dele Que eu quero comprar Para ver o que você tem Para me ensinar Pode cobrar o preço Que você quiser Que eu vou pagar E se não tiver nada lá Nada Nada novo Eu Quero meu dinheiro de volta E quero um milhão de indenização E o desafio é o seguinte Se você Que escreveu isso Tiver uma coisa que eu não sei Que vai mudar a minha cabeça Eu te dou um milhão De reais Acha o contato dele aí para mim Fica aí a vontade Para você prosperar A forma mais rápida Para você prosperar na sua vida Próximo Marli Acho que a Marli já veio Desculpa É repetida Não vou nem começar Tudo que eu começo Eu não termino Você vai fazer o seguinte Você vai começar A pagar Recompensas Para tudo Que você começar Até hoje A minha vontade De terminar coisas Estão Intimamente Ligadas A recompensa Que eu propus Vocês pegaram essa ou não? Eu proponho Uma recompensa E eu não faço Pelo fazer Eu faço Pela Re Compensa Alguém pergunta Por que você serve a Deus? Pergunta Meu amigo Como é que eu vou servir o diabo Se ele vai se dar mal no final? É lógica Faz as contas Matemática Você vai terminar devendo Por que você serve a Deus? Porque tem uma lógica Ele falou para mim Você vai sentar no trono Acabou Te darei autoridade Sobre as nações Acabou Você vai julgar os anjos Paulo falou Acabou Como que eu não vou servir um cara desse O cara me pôr em uma posição de comando Aí um dia eu descobri Tem que começar a comandar agora Senão você não vai comandar lá não Aí eu gelei Falei Tem que correr Vocês pegaram essa ou não? Bora pagar a recompensa Marli Tem mais aí doutor? Põe aí Ó Lançado um desafio Uma desculpa sua Que não tenha como o Pablo Marçal contornar Prêmio Um milhão de reais Tá? Ouviu? Lança a campanha mundialmente aí Uma desculpa que você vai lançar Que eu não consiga contornar a sua desculpa Fala todo mundo assim comigo Desculpa É uma mentira gourmet Eu descubro aonde ela está falhando Eu vou lá e curo você Tá? Pode mandar Não faz questão de prosperar Você não faz questão Porque você não anda com gente que prospera Você quer abastecer um carro Qual lugar que você vai? Posto de quê? Você quer comprar uma carne Você vai aonde? Açougo Você quer comprar um remédio Você vai aonde? E você quer prosperar Você vai atrás de quem? Meu Deus do céu Pegou essa? Humilde Fala assim ó Pra quem quer prosperar Precisa se Frequentar A casa do próspero A empresa do próspero O curso do próspero A mentoria do próspero Não, não, não Vamos corrigir Pra quem quer prosperar Tem que ir pra faculdade Não É ruim ter que bater no peito E falar Vai na casa do próspero Vai na empresa do próspero Senta uma hora do lado do carro Dentro do carro do próspero Entra no avião do próspero É forte né? Pra prosperar Você não foi em lugar nenhum Você precisa entrar dentro de você E falar Eu preciso ligar os botões Os fios Do jeito que funciona Na cabeça daquele cara Ou daquela mulher Não faça questão de prosperar Bruno Não me ouça Você vai começar a fazer Várias questões sobre isso Vai mudar a sua realidade Vai próximo Cássio Albuquerque Não gosto de fazer as coisas sozinho É por isso que a gente vai fazer junto Segunda-feira eu vou explicar Como é que vai fazer o plano de trabalho Que nós vamos encontrar As duplas Tá bom? E você vai transbordar também Vai afetar muita gente Próximo Próximo Otávio Luiz O meu trabalho pode atrapalhar a mentoria? Não O máximo que pode acontecer É você abandonar seu trabalho Em poucos dias Tá bom? Mas aí eu sei que vai atrapalhar Seu patrão Próximo Andréa Mejiato Foi encontrar com o Marçal presencialmente? Vamos fazer um encontro Presencialmente dessa turma? Ora ou não? Vamos fazer o seguinte Quem der conta de girar todas as chaves No final eu libero um link Você vem buscar a coroa Aí você vai prosperar daqui até lá Você paga a coroa Dia 29 de dezembro Dia 29 de dezembro A gente vai se encontrar E todos que cumprirem a planilha De viração de chave Deu conta de virar as 40 Você vem me encontrar aqui Que você vai pegar a sua coroa Camarim? Como é que vai pôr o stand De gente dentro de camarim? Tá doidão Eu só mais levar lá na fazenda Lá cabe Só se for No resort também não cabe não Próximo Acabou as desculpas? As desculpas são infinitas Só tem isso? Pabllo Seguinte, escreve aí Eu vou cair pra dentro Não quero nem saber Fala Eu? Aqui Daniel Nardino Você falou algo ontem Que eu não consegui ir embora É mesmo? Fiquei aqui na cidade Foi o negócio do infinito? Hã? O que foi? Foi sobre o Equit Eu queria saber se Sobre o que? Equit Equit São todas as empresas que dá pra gerar? Não Não são todas? Não Empresa que não tem geração de valor Não tem tecnologia Não tem escala Não tem Equit Tá Uma fábrica no caso daria Ela tem tecnologia? Fábrica tem tecnologia Então se ela tem uma técnica Que ganha tempo E eu consigo analisar A perenidade Que é o tempo de vida E eu consigo pegar Esse tempo de vida Presta atenção na régua Tempo de vida E eu consigo inclinar isso Mostrando um crescimento Da base de cliente Ou da distribuição Ela tem Equit Certo Só uma fábrica arcaica Que não tem a régua perene E não consigo provar A volumetria de crescimento Não tem Equit E como fazer isso? Pra gerar esse Equit Geração de valor Então por exemplo O que é o ideal de uma fábrica? Sempre tá testando De forma disruptiva Coisas novas Pra entregar essas coisas Em menos tempo Pra alcançar mais gente Por exemplo A Amazon não é uma livraria O cara começou uma livraria E criou a maior plataforma De e-commerce do mundo Olha que doideira Foi no percurso Aumentou a régua Da perenidade E aumentou a volumetria Do negócio Que hoje vale Vários trilhões A livraria não tem essa perenidade Vou falar do McDonald's Pessoal McDonald's É um A perenidade dela Tava encolhendo Dessa história de sanduíche Por quê? Porque o mundo tá mudando O povo quer comida saudável O que eles fizeram? Pra não quebrar o McDonald's Começaram a pôr comida Saudável E começou a pôr café da manhã Aí o negócio Continua indo mais longe Mas tá com data marcada Dá pra acabar Só que o que eles são muito bons E o negócio é assustador Que a maior empresa Que tem terreno no mundo Imóveis no mundo É o McDonald's Sacou? Se por exemplo Eles tivessem royalty Do jeito de atender Que eles criaram Talvez a perenidade Seria maior Mas não tem mais Fechou? Escala Geração de valor E perenidade Pergunta Aqui ó Aqui ó Olá seu Pablo A pergunta é o seguinte A gente ouve aí Sobre a fonte O amor de Deus Sobre nós E a gente Por nós mesmos Mas como é que se aplica Isso na vida real Depois que a gente sair daqui Isso aqui é a vida real Entendeu? Não fica algo teórico Algo realmente concreto Então Quando você ouve eu falando Eu te dei a chave Teórica Ela é invisível Você pega Aí fala Agora eu preciso pôr essa chave A teoria é como se fosse a alma Ela precisa encontrar um corpo Entendeu? Fala isso aí A primeira vez que eu falei Eu gostei Fala assim ó A teoria É a alma Ela precisa encontrar um corpo Aí quando você acha o corpo da chave Ela é física Aí você enfia ela Funciona Aí a chave enfiada É a constância Vamos lá Como é que você Afasta o medo? Intimidade com Deus Intimidade com você Resultado Transbordo É um copo Batendo um no outro Aí na vida real Que jeito? Praticando? Exatamente isso Gastando tempo Investindo Falando E insistir nisso Até virar alguma chave aqui Não Não é insistir É como se você estivesse enchendo um tanque Imagina Eu vou te falar Por que você demora pra prosperar Você quer saber ou não? Porque você é uma caixa d'água De 50 mil litros Que é enchida com gota Só tem um problema Alguns de vocês Querem saber o que é ou não? Toca Cai uma gota Calma Esquenta a caixa d'água E seca Aí cai outra Essa é a extrema pobreza Até tem água Só que a água A água Seca Porque está quente o ambiente Como é que faz pra transbordar Abre o bico Da entrada Deus é escasso? Então não tem como É só abrir o bico da torneira É a sua relação com ele Abre o bico Segura Segura nada Deixa fluir por cima Transborda Imagina um rio Imagina um rio Um rio Precisando De segurar as águas O que ele faz com os outros? Quando eu falo que a sua boca fechada Mata as pessoas Eu quero que você lembre de um rio Que resolveu não servir os outros rios Mata tudo Seca tudo Acaba com tudo Vocês entenderam ou não? Acabou a conversa Eu queria um conselho agora Que eu não consigo sair disso Como que eu faço pra amanhã na live Acabar em uma hora e eu ir embora? Vocês dão conta de me explicar? Vocês vão voltar aqui amanhã? Quem que vai voltar aqui amanhã? Não volta não, filho Deixa vir um povo novinho Porque eu fico vendo os que estão vindo aqui de novo Aí eu fico assim Apegado Vai embora Porque amanhã é um povo novinho Eu falo Vou fazer uma hora Eu vou nem ficar olhando na cara desse povo Porque eu vou conseguir provar esse trem Amanhã eu vou provar pra vocês Que eu dou conta de fazer em uma hora Essa bagaça Tá amarrado É, eu tô amarrado aqui Quatro horas Eu sei como é que eu faço É só não dar atenção pro público Eu falo em uma hora rapidinho Meu nome é Tiago Ô Pablo, qual a diferença da pessoa ousada? Por exemplo, eu me considero ousado E irresponsável Por que você tá falando isso, Tiago? Porque eu vim aqui em fevereiro pra Baruri E eu trouxe minha família E eu tava num lugar bem confortável E eu tô ficando bem desconfortável Ou seja, eu fui ousado Ou irresponsável Essa é a minha pergunta Os dois é a mesma coisa Se o ousado é responsável Não tem como ser ousado O ousadia Beira a frequência da irresponsabilidade Oxe Como é que um cara é campeão de corrida Sem ser irresponsável? Ei, responde essa pra mim Quem foi campeão de corrida alguma vez na história Sem ser irresponsável? Como? O responsável Freia! Freia os cambau Eu venho entrar com tudo aqui Quebra o carro Voa Vamos falar o código? Fala assim, ó Não existe Não existe Campeão Responsável Não tem, ué Nunca vi O dia que eu comecei a ficar doidaço na pilotagem Eu comecei a ver coisas Bater carro Voar Fazer doideira Aí eu comecei a crescer Eu não subi no pódio Enquanto eu não deixei de ser responsável Aí eu comecei a ser irresponsável Apareci no pódio É incrível esse código, hein? Ah, uma hora da manhã Acabou, né? Seis e meia Por quarenta dias a partir de segunda-feira Vai ficar gravado Eu ia te falar Vamos podar nesse trabalho Vai por mim Assiste as chavinhas lá Vai dar uma treta no seu cérebro Ah, eu sou dez e um Preciso desse curso Você sabe que você não precisa de nada, né, fi? Você precisa só de Deus O resto o pau quebra no meio do percurso De verdade mesmo? Você não precisa de nada Você precisa de Deus O resto você escolhe o que você vai fazer Aí eu te pergunto O que você escolhe fazer? Você quer ir mais longe? Quer trocar gasolina comum para aditivada? Quer trocar aditivada por pódio? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma adaptação no motor Vamos colocar combustível de avião Metanol Depende Quer voar mais rápido? Troca de combustível E adapta o motor para suportar isso Porque o oxigênio que vai entrar é maior A explosão também Dependendo da temperatura Vai explodir tudo Depende do que você quer O dez e um é um processo paulatino Do ano inteiro Qual que é a diferença? O SPR é uma explosão Quando eu vou ligar o helicóptero Tem uma coisa que você tem que observar Você não pode abrir a turbina de uma vez E ficar lá assim E virar as costas e deixar Ela vai chegar em 700 graus Se ela subir Mantém 800 e continuar subindo Vai explodir o helicóptero Então é perigoso Eu tenho que ficar analisando Que se der errado Eu tenho que cortar o combustível Senão exploda a turbina Acontece no avião No helicóptero E tudo que tem turbina Com alta pressão A turbina é uma bomba Escuta isso aí A turbina é uma bomba de verdade Se ela estourar ali Pode criar um caos ali dentro Cria um incêndio dentro do aeronave Então eu tenho que ficar analisando Depende do tanto Que você quer explodir na vida E o tanto que você quer elevar a temperatura O SPR Não é paulatino É pancada por 40 dias Só para vocês terem uma noção Eu não faço questão de Nenhuma pessoa comprar o MEDP Os que aparecem lá para mim É os que tinham que ir Tem gente que fica 4, 5 edições E não consegue comprar Mesmo com grana E eu não faço Por quê? Porque a primeira coisa que eu ponho no MEDP É dificuldade para a pessoa comprar Aí ela vence aquilo Ela vai e tal Aí quando ela consegue Eu falo Essa que merece está aqui Porque sempre vai ter gente Eu fiz 134 vezes Não estou preocupado com isso É um negócio que eu não chamo ninguém Eu não chego Falando, vamos fazer Vamos não sei o que Nem a pau É só quem está doidaço No nível Lembra dos níveis que eu falei? A galera que está nesse nível aqui Não pode nunca fazer o IP Olha esse aqui Pessoa que está nesse nível aqui Sobrevivência Não pode Porque ela dá surto mesmo A pessoa que está nesse outro nível aqui Persistência também não dá Porque senão ela vai perder fôlego Ela tem que estar daqui para cima Por isso que é caro É caro para a pessoa falar Depois, deixa eu prosperar Depois eu chego Se não, eu nem deixo Nem quero Acabou as perguntas? Dá o microfone para esse senhor aqui Tem mais ninguém na internet não, né doutor? O Pablo Desde quando você conheceu a Cristo e até agora Em que momento você, na sua caminhada Você teve essa junção da fonte E do propósito que Deus tinha Para você se falar Meu, as duas coisas que eu preciso unir Para poder explodir Cara, eu percebo que para cumprir uma missão Eu preciso de recurso Certo? Certo Você quer montar uma família, não quer? Você não precisa de recurso? Você quer montar uma empresa, você precisa de recurso? Você quer ir para a guerra, você precisa de recurso? Então o reino precisa de recurso Aí eu comecei a interpretar Aqueles que governam nessas frequências Eu falei, todos eles têm recurso A maioria dos bilionários do Brasil são cristãos Vocês sabem disso ou não? Maioria Aí a gente começa a conversar Eu falo, mano, e o propósito? Aí os caras, que propósito? Aí eu falo, que merda Porque os caras têm aquilo E aquilo é uma fortuna deles E não daquilo que chamou eles Eu tenho clareza no que é o dinheiro Fala com a boquinha assim, ó Riqueza É armamento Para o reino Aí depois você entende isso Você fala, não, o que tiver ainda vamos administrando Mas pode usar tudo Ô Pablo, por isso que eu acho que Analisando alguns bilionários Estudando e pesquisando Eu vejo que alguns Por não ter alcançado o reino Eles têm medo da morte Parece que não quer se desmembrar Tipo, ah, é muito boa a minha vida Deixa eu te falar, quanto mais rico você é Mais medo você tem de morrer É o que eu percebi na pesquisa que eu fiz Vocês sabem disso ou não? Quanto mais rico Mais medo de morrer Pablo, por quê? Não enxerga o reino Eu estou pobre E estou com medo Não, você está ensaiando o medo Porque quanto menos pobre você for Você pergunta para o mendigo Que você tem medo de morrer Não tem Não tem Nesse quesito você tinha que ser um mendigo Em relação à morte E não importar É como se o dinheiro não fizesse a diferença Na sua cabeça Eu vi um documentário Eles ficam com um rendimento O que eles falam? Eles criam um monte de técnico Não, nós não vamos voar no mesmo avião não Porque A primeira coisa que eu falo para o cara Que fala isso Você não pode voar no mesmo avião Vai que morre Aí eu falo Por que vocês estão preocupados Se a morte é a melhor coisa que existe? Aí alguém fala Mas quem vai ficar com esse tanto de dinheiro? Esse dinheiro é da terra E é muito louco Porque o oposto também existe Eles não estão preocupados com a vida deles É quem vai ficar com o dinheiro Aí a mesma pessoa fala assim para mim Não, mas nós não voamos no mesmo helicóptero Nós não voamos no mesmo avião Nós não sei o que Mas vocês viajam no mesmo carro? Viaja Então tem alguma coisa errada Porque é mais fácil Você sabe disso, né? Mais fácil você morrer no rodovido que voando Muito mais Aí eu falo Está sem lógica Só que isso que eu penso assim Não, isso aqui Imagina de morrer O que vai ficar com o dinheiro? O dinheiro é da terra Ninguém entrou com o dinheiro na mão Ninguém vai sair com o dinheiro no bolso Fique em paz Caixão não tem gaveta Caixão não tem gaveta Caixão, é mais só fazer a gaveta Caixão é só fazer a gaveta E não vai adiantar nada Porque lá no túmulo Ninguém está trocando esse trem Agora se tivesse um pessoal trocando lá dentro Assim, nós descemos na cova Aí era um bom negócio Mexer com isso Por isso que eu acho que o dinheiro Acho não, de certeza O dinheiro tem que ser usado agora Por isso que você tem que enriquecer agora O pobre é como o religioso Você quer saber o que significa? O pobre vive uma vida Achando que a pobreza vai levar ele para a eternidade E religioso acha que o comportamento vai salvar ele O que ele faz? Alguém tem uma bíblia aí? Impressa? Vamos todo mundo falar assim O mundo mudou Fala Então você precisa mudar também? Você via as pessoas carregando a bíblia de barra do braço Não via? Tem gente que tem bíblia há 30 anos E nunca desfrutou de nenhuma promessa Sabia disso? Ai, esse aqui é crente Uma salva de palmas para o crente Os anjos lá no céu falando Rapaz, olha que cara arcaico Ele tem a bíblia até hoje Só que ele não marcou nadinha nessa bíblia Essa é a bíblia novinha Comprou na livraria Seguinte Está vendo esse livro aqui? Eu já li um pouco mais de mil E já escrevi 27 Eu vou terminar de escrever os 100 livros antes de 2027 Eu vou aposentar Esse livro aqui é o mais poderoso de todos os tempos Só tem um problema Quando você morrer não vai servir mais Tem gente que põe um bíblia debaixo do braço Vai chegar lá na hora de entrar na Nova Jerusalém Alguém vai falar O que é isso debaixo do braço? É a minha bíblia Aí alguém vai perguntar Você usou, né? Não, é que eu protegi ela para ninguém nem mexer Aí a pessoa vai abrir lá em Apocalipse Vai falar assim Eis que é aberto um novo livro E tarará, tarará E esse livro aqui faz assim Esse livro era para a terra O religioso o que ele faz? Ele defende isso aqui com a vida dele Não descobre o que está aqui Não desfruta Não acessa oito mil promessas Abre no Salmo 91 E no dia que ele achar que isso aqui é ingresso para entrar em algum lugar Ele vai ver que isso aqui era o manual dessa vida Assim também é o pobre Ele acha que Vai dar certo a vida dele depois Você só tem uma chance Isso aqui é para agora É por isso que eu medito nisso aqui de dia e de noite E não sou religioso Todas as nações que acessaram isso aqui prosperaram Todas E o que esse povo faz é esconder isso aqui das nações Tem muitos países Eu vou lá assistir a Copa do Mundo no Catar Lá é proibido isso aqui Sabiam ou não? Na Turquia é proibido Na China é proibido Na Coreia é proibido Proibido Sabe por quê? Você que cria problemas na cabeça das pessoas Que a pessoa faz assim Provérbios Vai ser sábio Atos Vai viver um avivamento Reis Tem como Vai ser governante Gênesis Vai parecer com Deus Fecha isso aí Êxodo Vai ficar sem o emprego Vai prosperar Apocalipse Vai abrindo isso aqui da minha frente Que eu te mostro os cortes É fésio Vai ganhar inteligência emocional Não abre isso aqui Isso aqui é um perigo Só serve pra essa vida Depois não serve pra nada Isso aqui é um manual de transição Para a eternidade Na eternidade é outro livro Esse aqui fica nesse aqui E acabou a conversa Sacou? Hã? Sempre vai ter um livro Sempre vai ter um livro Sempre vai ter uma carta de navegação Assim como a carta que tem na navegação espacial Aeronáutica Terrestre Submarino Não sei o que Essa aqui é de vida Só que essa aqui manda em No céu Na terra E de bar d'água E todos os animais Essa aqui é a carta das cartas Sacou? Pega aqui crente Sua bíblia Não precisa estar toda não Só o que precisa na fase Senão você vai criar a religião De riscar a bíblia Tem gente que passa a semana inteira Riscando a bíblia Pra abrir a bíblia do lado dos outros Só pra ver que a bíblia dele é riscada Estão te falando Eu já fui de jeito Pegava e coloria Vá, vá, vá Fala Abre aí Olha aí a conversa do religioso Clodoaldo falou que não pode riscar a bíblia Porque vai riscar a boca de Deus A gente ouve não Isso aí não tem como nem ouvir Você tem que rejeitar Pra nunca mais nem reproduzir Entendeu? É, vai dormir todo mundo Amanhã eu vou acordar 4h38 Eu sei que é fraco Você acorda depois de amanhã Tamo junto até depois do fim Estende o desconto de mil reais Para uma hora da manhã Falta 15 minutos Depois quando passar 15 minutos Vai cair pra 900 Fechou? Booty eu vou fazer agora 4h59 da manhã Tchau gente Fica com Deus Tchau 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 Tchau